Crime e Castigo Parte 1, de Fyodor Dostoevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeira parte. Capítulo 1. Nos começos de julho, um tempo extremamente quente, saía um rapaz de um cubículo alugado, na travessa de S, e, caminhando devagar, dirigia-se à ponte de K. Discretamente, evitou encontrar-se com a dona da casa na escada. O tuguro em que vivia ficava precisamente debaixo do telhado de uma alta casa de cinco andares e parecia mais um armário do que um quarto. A mulher que lhe alugara, com refeição completa, vivia no andar logo abaixo. É, isso, quando o rapaz saía tinha de passar fatalmente diante da porta da cozinha, quase sempre aberta de par em par sobre o patamar. E todas as vezes que procedia assim sentia uma mórbida impressão de covardia, que o envergonhava e fazia freio anzir-o sobre o olho. Estava zangado com a dona da casa e tinha medo de encontrá-la. E isto não porque fosse covarde ou tímido, pelo contrário, simplesmente, havia algum tempo já que se encontrava num estado de excitação e enervamento parecido com o de hipocondria. Estava a tal ponto apegada ao seu quarto e afastado de todos, que receava encontrar-se com quem quer que fosse e não somente com a dona da casa. A pobreza deprimia-o, mas havia também já algum tempo que até isso deixara de incomodá-lo. Abandonara completo os seus trabalhos cotidianos e não queria preocupar-se com eles. Na realidade, não temia a dona da casa, muito que pudesse tramar contra ele. Agora, ter de parar na escada, escutar todas as tolicias daquela mulher, estúpida até o absurdo, e que não lhe interessavam absolutamente nada. Todos aqueles disparates a respeito do pagamento, aquelas ameaças e lamentações, e, ademais, ter de falar, desculpar-se, mentir, não. Preferia atirar-se como um gato pelas escadas abaixo e deixar-se cair ao abandono, contanto que não visse ninguém. Além disso, dessa vez, o seu receio de encontrar-se com a sua credora acabou chocá-lo a ele próprio, assim que se viu na rua, que, diabo, me preocupo eu desta maneira e sofreio todas estas inquietações causa de uma bagatela. Pensou, sorrindo estranhamente. 1. Sim, é isso, está tudo ao alcance do homem e tudo lhe vem parar as mãos, simplesmente, o medo. Isto é um axioma. É curioso, de que será que as pessoas têm mais medo? O que mais temem é o primeiro caso, a primeira palavra. Mas parece-me que já estou falando demais. Afinal, não faço mais nada senão falar. Embora também se pudesse dizer que, se falo, é porque não faço nada. A verdade é que durante este último mês deu-me a mania de falar, enquanto me deixo ficar estendido ruminando no meu canto. Sobre ninharias. Bem, e afinal, aonde vou eu? Serei capaz disso? Será isso uma coisa séria? Não, de maneira alguma. Divirto-me, mas é a custa da minha imaginação. É uma brincadeira. É isso mesmo, uma brincadeira. Na rua fazia um calor sufocante, ao qual se juntavam a aridez, os empurrões, a cal todos os lados, os andaimes, os tijolos, o pó e esse mau cheiro peculiar do verão, conhecido de todos os petersburgueses que não possuem uma casa de campo. Tudo isso junto provocava uma impressão desagradável nos nervos do rapaz. Já bastante excitados. Completavam o tom repugnante e o triste colorido do quadro o cheiro insuportável das tabernas, particularmente numerosas naquele setor da cidade, e os bêbados que se encontravam a cada passo apesar de ser dia de trabalho. Um sentimento de profundo desgosto se refletiu um momento nas feições finas do rapaz. Para dizer a verdade, era um bonito rapaz, com uns magníficos olhos escuros, o cabelo castanho, de estatura acima da mediana, magro, de muito boa figura. Mas não tardou que voltasse a mergulhar numa espécie de profundo indiferentismo e, para sermos mais precisos, num completo alheamento de tudo, de tal maneira que caminhava sem fixar atenção à sua volta e também sem querer fixá-la. Somente uma ou outra vez murmurava qualquer coisa entre os dentes, obedecendo ao costume de monologar, que há pouco a si próprio confessara. Agora mesmo teve de reconhecer que, às vezes, os seus pensamentos se confundiam e se sentia freaco, e esse era o segundo dia em que não se alimentava. Um ia tão mal vestido que outra pessoa, ainda que acostumada a essa aparência, não se atreveria a sair à rua, em pleno dia, com aqueles andragios. Aliás, aquele bairro era de tal natureza que ninguém aí reparava no vestuário. A proximidade no mercado do feno, a abundância de estabelecimentos conhecidos, e sobretudo a população, composta de comerciantes que se aglomeram nessas ruas e ruelas centrais de Petersburgo, punham às vezes notas tão desconcertantes no panorama geral que seria estranho admirar-se de um encontro, fosse ele qual fosse. Mas era tal maldoso desprezo que se tinha já acumulado no espírito do rapaz que, apesar de toda a sua delicadeza, às vezes muito juvenil, aquilo que menos o preocupava era o pobre vestuário com que ia pelas ruas. Já o mesmo não sucedia quanto à probabilidade de deparar algum conhecido ou algum antigo camarada, com os quais, geralmente, não gostava de encontrar-se. Eis que, de repente, um bêbado, que vala saber-se que razão ou motivo ia naquele momento pela rua com uma enorme tcheliega vazia, puxada a um cavalicoque, lhe gritou quando dois passou, Otto, chapelão alemão, e gritou-lhe só plenos pulmões, ao mesmo tempo que apontava para ele com a mão. O rapaz parou e segurou o chapéu, enervado. Era o chapéu alto, redondo, a Zimmermann, mas já ousado e surrado, cheio de buracos e amolgadelas, sem abas e descaído para o lado mais deformado. Mas não foi a vergonha, e sim outro sentimento, completamente diferente, parecido com o medo, que se apoderou dele. Eu bem sabia, murmurou desgostoso. Já me tinha lembrado. Isto é mesmo desagradável. É para que veja como uma tolice, o mais vulgar por menor, pode estragar a melhor das intenções. Sim, o chapelinho dá nas vistas. Ridículo, e é isso que todo mundo vê. Com estes farrapos, a única coisa que diz bem é o gorro. Mesmo velho, e não este espantalho. Ninguém traz outro semelhante. Vê-se a um quilômetro de distância, fica gravado na memória. Sobretudo o fato de não se esquecer é um argumento comprovativo. E o que é necessário, precisamente, é passar despercebido. Por minores, insignificâncias. É isso o principal. Uma ninharia destas pode deitar tudo ao perder de uma vez para sempre. Tinha andado pouco. Sabia até a que distância se encontrava de sua casa. 830 passos, precisamente. Quantas vezes os contou, no tempo em que fazia projetos. Nesse tempo não dava grande importância aos seus desvarios. Apenas se citava com eles causa da sua ousadia quimérica mais sedutora. Mas agora, passado um mês, começava já a olhá-los de outra maneira. E, apesar de tudo, dos seus desanimadores monólogos a respeito da sua inécia e indecisão, ia se acostumando, quase sem querer, a considerar aquele sonho escandaloso como um empreendimento. Embora ele próprio não acreditasse nele. Agora ia ali a ensaiar aquele empreendimento e a sua comoção aumentava à medida que ia caminhando. De coração palpitante e tomado de um tremor nervoso, aproximou-se do imenso edifício que se erguia de um lado sobre o canal, e do outro dava para a rua de ir. Essa casa compunha-se de pequenos andares, e todos os seus inquilinos pertenciam às classes trabalhadoras, alfaiates, serralheiros, cozinheiros, alguns alemães, mulheres de vida irregular, modestos empregados, etc. Os que entravam e os que saíam encontravam-se nas duas portas e nos dois pátios da casa. Havia três ou quatro porteiros. O rapaz estava muito satisfeito não se ter encontrado com ninguém, e, logo a seguir, deslizou da porta da direita para a escada, que era escura e estreita, negra. Mas ele já conhecia muito bem tudo aquilo e lhe agradava aquela disposição. Nessa obscuridade não eram de recear os olhares trocistas. Se agora tenho tanto medo, como seria, de fato, se eu chegasse a levar a coisa a cabo? Foi o que pensou involuntariamente quando se viu no quarto andar. Aí encontrou alguns carregadores e soldados que estavam tirando móveis de uma casa. Sabia já que naquele andar vivia uma família alemã, cujo chefe era funcionário. Pode ser que esse alemão saia agora, e pode ser também que no quarto andar, nessa escada e neste patamar, só fique algum tempo um andar ocupado, o da velha. Isso é que seria bom. Em todo caso, pensou, e bateu a porta do quarto da velha. A campainha deu um som freaco, como se fosse de lata e não de cobre. Nos modestos quartos de semelhantes casas, quase todas soam assim. Já tinha esquecido o som daquela campainha e, de súbito, aquele som pareceu recordar-lhe qualquer coisa e trazê-la claramente à imaginação. Isso estremeceu e, dessa vez, sentiu os nervos freiochos. Passado um momento a porta entreabriu-se numa fenda estreita, pela qual a inquilina espreitou o visitante, com modos receosos e deixando ver unicamente os olhos que brilhavam na obscuridade. Mas, quando viu tanta gente no patamar, ganhou coragem e acabou de abrir a porta. O rapaz entrou para uma sala escura, dividida em duas um tabique, do outro lado da qual ficava a cozinha exígua. A velhinha estava na sua frente, olhando em silêncio interrogativamente. Era pequenina e seca, de uns 60 anos, olhos vivos e maliciosos, com um narizinho afilado e de cabeça descoberta. Os cabelos alvejantes brilhavam, de besuntados com azeite. Trazia um lenço de flanela no pescoço delgado e comprido, parecido com a pata de uma galinha. E nos ombros, apesar do calor, uma pequena estola de pele, gasta e amarelada. A velhota não fazia mais do que tossir e gemer. Talvez o rapaz tivesse fixado nela um olhar especial, porque nos seus olhos tornou a parecer a antiga expressão de desconfiança. Raskolikov, estudante, já estive aqui o ano passado, apressou-se a murmurar o rapaz, fazendo uma meia reverência. Pois lembrou-se de que era preciso ser mais delicado. Três traços já me lembro. Batushka, lembro-me muito bem de quem se trata, disse a velhota respeitosamente. Sem afastar o olhar inquisitorial da do rapaz, tal como antes. Quatro traços Pois bem, eu vim de novo aqui para tratar de um assunto, coisa de pouca importância, continuou Raskolikov, um pouco contrariado e admirado da desconfiança da velha. Aliás, pode ser que ela seja sempre assim, e que da outra vez eu não tivesse reparado, pensou com uma sensação aborrecida. A velha permanecia calada, como se reconsiderasse. Depois afastou-se para um lado e, apontando a porta do quarto, disse, empurrando o visitante para frente. Entre, Batushka, o quarto em que o rapaz entrou, forrado de um papel amarelo, com geranos e pequenas cortinas de musselina na janela, estava nesse instante iluminado pelo surpoente. Talvez, depois, também faça sol, foi a ideia que perpassou rapidamente pela mente de Raskolikov, e correu rapidamente os olhos sobre todo o quarto para ficar conhecendo melhor e gravar na memória a sua disposição. Mas nele não havia nada de especial. O mobiliário, muito velho de madeira amarela, compunha-se tão só de um divã com grande recosto saliente, de madeira, uma mesa ovalada, colocada em frente ao divã, um tocador com o seu espelhinho encostado ao tabique, algumas cadeiras também encostadas às paredes, mais uns tantos quadrinhos sem valor, em molduras amarelas, representando senhoras alemãs com passarinhos nas mãos. E pronto. Num canto, diante de uma pequena imagem, ardia uma candeia. Estava tudo muito limpo. Tantos móveis como o soalho estavam encerados e reluzentes. A custa do trabalho de Lisavieta, pensou o rapaz. Nenhum só grão de pó se encontraria em todo o quarto. É sempre assim, em caso das viúvas velhas e más, continuou dizendo para si próprio Raskolikov, e lançou um olhar de revés à cortina de Indiana que escondia a porta de um segundo compartimento, onde ficavam a cama e a cômoda da velha, e para onde não tinha ainda conseguido deitar nenhum só olhar. A casa reduzia-se a esses dois quartos. Então, o que deseja? Disse velha sicamente, entrando no quarto e pespegando-se diante dele, como antes, para olhá-lo diretamente no rosto. Trago uma coisa para empenhar, e puxou de um velho relógio de prata, de algebeira. Tinha gravado uma esfera na tampa e a corrente era de aço. Está bem, mas não se esqueça de que o prazo do outro empréstimo já acabou há três dias. Eu lhe pagarei em breve os juros do mês. Tenha paciência. Ainda que não queira, meu caro senhor, não tenho outro remédio se não ter paciência ou vender aquilo que me entregou. Quanto me dá isto? A Lione Vanov na ponto de interrogação só me traz ninharias. Bate-o, Chica. Isso, fique sabendo. Não vale nada. Dá outra vez dele dois rublos pelo anel, mas na joalharia há os novos rublo e meio. Dê-me quatro rublos. Hei de resgatá-lo depois, porque era do meu pai. Estes dias terei dinheiro. Rublo e meio. Pagando juros adiantados. E é se quiser. Rublo e meio. Exclamou o rapaz. Como quiser. E a velhota tornou a entregar-lhe o relógio. O rapaz guardou. E sentiu tal coragem que se dispunha já a ir-se embora. Simplesmente, em seguida mudou de opinião. Lembrando-se de que já não tinha tempo para ir a outro lugar e de que já anteriormente tinha estado em outra parte. Demos. Disse com maus modos. A velhota procurou umas chaves no bolso e depois dirigiu-se para um outro quarto, detrás da cortina. O rapaz, que ficara só no meio da sala, pôs-se de ouvido à escuta, refletindo. Ouviu a velha abrir a comoda. Deve ser no gavetão de cima, pensou. Costuma trazer as chaves no bolso da direita. Todas no mesmo molho, numa argola de aço. E entre elas há uma maior que as outras, com o palhetão denteado, que não é da comoda. Isso quer dizer que também deve haver alguma arca ou cofreia forte. É curioso. Os cofreias fortes têm todas chaves dessas. Mas, enfim, tudo isto. É de somenos importância. A velhota voltou. Aqui tem. Bate o chica. Como a um rublo correspondem dez copiques mês. A rublo e meio cabem quinze copiques mês. Eu recebo adiantados. Os outros dois rublos, que lhe dei da outra vez. Correspondem. Em relação a esta conta. Vinte copiques. Que também recebo já. Ao todo são trinta e cinco. De maneira que o seu relógio fica um rublo e quinze copiques. Aqui tem. O que? Então agora é só um rublo e quinze copiques. É assim mesmo. O rapaz não estava para questões e aceitou o dinheiro. Olhou para a velha. Sem pressa de sair dali. Como se quisesse dizer ou fazer alguma coisa e nem ele próprio soubesse o que. Pode ser que eu, a Lione Ivanovna, dentro de uns dias lhe traga outra coisa para empenhar. De prata. Boa. Uma cigarreira. Assim que o meu amigo uma devolva. E, como se atrapalhasse, calou-se. Está bem. Depois falaremos. Bate-o Chica. Adeus. Mas a senhora vive sozinha. Não tem uma irmã? Perguntou. Aparentando despreocupação e dirigindo-se para o vestíbulo. Mas que lhe interessa ela? Bate-o Chica. Nada de especial. Perguntei. Perguntar. A senhora. Depois. Adeus. Ali o Lione Ivanovna. Raskolikova afastou-se dali muito perturbado. E a sua perturbação ia aumentado cada vez mais. Quando saiu da escada parou várias vezes. Como se estivesse subitamente preocupado alguma coisa. E, fim já na rua, murmurou. Oh, meu Deus. Como tudo isto é repugnante. Ah, sim. Sim. Eu. Não. Isto é um absurdo. Uma estupidez. Acrescentou resolutamente. E se me acontecesse esse horror? De que porcaria é capaz a minha alma? Isto é que é importante. É sujo. Brutal. Mal. E eu. Durante um mês inteiro. Mas nem com palavras. Nem com exclamações. Podia exprimir a sua comoção. Um sentimento de imensa repugnância. Que começava a oprimir e a mortificar o seu espírito. Desde o momento em que fora ver a velha. Tomava agora tais proporções e revelava-se tão claramente. Que não sabia onde refugiar-se para fugir a sua tristeza. Caminhava pelo passeio como um ébrio. Sem reparar nos transeuntes. Dando-lhes encontrões e sem saber para onde ia. Quando olhou a sua volta verificou que se encontrava junto de uma casa de bebidas. Na qual se entrava descendo uma escadinha que conduzia a uma adega. Os bebedores assomavam a porta. Naquele momento. E saiam para a rua empurrando-se mutuamente e barafustando. Sem se deter a pensar. Rascolho e coviceu pelas escadas. Até então nunca entraram numa taberna. Mas agora tinha a cabeça fora do lugar e. Além disso. Afligiu uma sede que o fazia tossir. Apetecia-lhe beber a guardente fresca. Tanto mais que se sentia esgotado pela sua frequeza subtaí. Enfim. Cheio de fome. Sentou-se num canto escuro e sujo. Junto de uma mesinha de madeira de tilha. Pediu a guardente e bebeu com avidez o primeiro copo. Sentiu-se imediatamente aliviado e os pensamentos tornaram-se-lhe mais claros. Tudo isto é um absurdo. Disse. Devaneando. E não devo preocupar-me. É uma simples indisposição física. Um golinho de aguardente. Um torrãozinho de açúcar. E o ânimo outra vez volta. As ideias que se aclaram e as intenções se afirmam. Oh! Como tudo isto é opressivo. Apesar dessa conclusão desesperante. Sentiu-se alegre como se de repente se tivesse liberto de um peso terrível e, afetuosamente, passou os olhos em redor. Mas até mesmo nesse momento previa já remotamente que toda essa impressionabilidade otimista era também doentia. Aquela hora havia pouca gente na taberna. De trás daqueles dois bêbados com que tropeçaram na escada saiu um grupo completo. Cinco homens. Com uma mulher e um acordeão. Assim que eles saíram ficou tudo em silêncio e em sossego. Restou um só bebedor. Que não estava ainda completamente bêbado. De aspecto burguês. Sentado diante de um copo de cerveja. Ficou também o seu gordo companheiro. Enorme. De jaqueta comprido e barba grisalha. Muito embriagado. Meio adormecido. Num banco. E que de vez em quando. De repente. Como se despertasse. Se punha a bater castanholas com os dedos. Esticando os braços e erguendo o peito. Sem se levantar do banco. Depois do que cantarolava uma copla. Esforçando-se recordar versinhos como estes. Acariciando-a durante o ano. Acarici. Ando-a durante todo o ano. Ou. Então. Quando tinha um pouco mais de lucidez. Quando atravessei a podiatiescaia. Encontrei a minha amada. Mas ninguém o acompanhava. O companheiro. Silencioso. Cada vez que ele parecia despertar. Mirava-o com olhos hostis e desconfiados. Havia ainda outro tipo. Com o aspecto de funcionário aposentado. Estava sentado sozinho. Com um copo na frente. E de vez em quando bebia e olhava a volta. Parecia também muito excitado. O capítulo 2. Raskolnikov não estava acostumado às pessoas. E. Como dissemos já. Evitava todo o convívio. Sobretudo nos últimos tempos. Mas. Agora. Qualquer coisa o impelia para as pessoas. Algo de novo se passava nele. Ao mesmo tempo. Despertava-se nele também uma sede de convívio. Estava cansado de todo aquele mês de tristeza solitária e de sombria expectativa. E isso ansiava respirar outro ambiente. Ainda que só um momento. Fosse qual fosse. E. Apesar de toda a sujidade daquele lugar. Continuava muito satisfeito na taberna. O dono do estabelecimento estava em outra dependência. Mas aparecia a todo instante na sala principal. Para alcançá-la descia uns degraus. O que lhe dava em sejo de mostrar as botas elegantes. Muito bem escovadas. Debroadas a vermelho. Trazia uma jaqueta. Com um colete terrivelmente encebado. De pano preto. Sem gravata. E toda a sua parecia besuntada de azeite. Tal como um ferrolho. Atrás do balcão encontravam-se um rapaz. De uns 14 anos. E outro rapazinho que serviu que pediam os fregueses. Havia pepinos. Biscoitos já enagrecidos. E filés de peixe. Tudo isso cheirava muito mal. A atmosfera era tão sufocante. Que não se podia estar ali. E o ar estava a tal ponto impregnado. Do cheiro de aguardente. Que poderia quase dizer-se que. Só de respirar aquele ambiente. Uma pessoa era capaz de ficar embriagada. Às vezes dão-se encontros. Até com pessoas totalmente desconhecidas. Que despertam o nosso interesse logo ao primeiro olhar. Assim, de repente, de improviso. Antes de se ter trocado uma só palavra. Foi essa a impressão que provocou em Raskolnikov aquele cliente que estava sentado à parte. Que tinha o aspecto de um funcionário aposentado. O rapaz havia de recordar isso depois. Algumas vezes. E atribuir-lhe até um pressentimento. Observava de alto a baixo o presumível funcionário. Que, seu lado, também não tirava os olhos dele. E percebia-se claramente que desejava entabular conversa. O funcionário olhava para os outros indivíduos que havia na taberna. Sem excluir o dono. Com o ar de estar já habituado a eles e cheio de tédio. E, ao mesmo tempo, com sua ponta de indolência. Como a pessoas de posição e cultura inferiores. Com as quais não tinha nada que falar. Era um homem dos seus cinquenta anos. Troncudo e de meia estatura. Com alguns cabelos no crá no liso. Uma com pintas amarelas e até esverdeadas. Devido a bebida. As maçãs do rosto salientes. Acima das quais brilhavam uns olhinhos estreitos como freiestas. Avermelhados. E que lançavam olhares cheios de vivacidade. Mas havia nele qualquer coisa de estranho. No seu olhar brilhava também uma espécie de solenidade. De fato. Não lhe faltava amideias nem espírito. E, no entanto. Ao mesmo tempo deixava adivinhar algo de loucura. Trazia um velho freiaque preto. Completamente esfarrapado. Com um só botão. Que ele metia na casa com o desejo visível de conservar o decoro. Debaixo do colete de nanquinha voltava um peitilho cheio de salpicos e de manchas. Trazia a rapada. Como os funcionários. Mas havia muito que não se barbeava. De maneira que começavam a nascer-lhe nas faces tufos de pelos rebeldes. Os seus gestos demonstravam também, de fato. Uma certa gravidade democrática. Mas neste momento o nosso homem mostrava-se desassossegado. Arrepelava os cabelos. E segurava às vezes com tristeza a cabeça entre as mãos. Fincando os cotovelos esfarrapados sobre a mesa manchada e gordurenta. Finalmente. Olhou para o dia rascólico e disse com voz firme e rouca. Poderia dar-me licença. Cavaleiro. De me dirigir ao senhor. Fazendo-lhe uma pergunta correta. Porque, embora o seu aspecto não seja fino. A minha experiência me diz que o senhor é um homem de boa educação e não está habituado a beber. Eu sempre respeitei a educação. Quando se reúne a sentimentos generosos. E, além disso, sou conselheiro titular. O meu apelido é Marmelado. Conselheiro titular. Dá-me licença que lhe pergunte se também é funcionário. Cinco seis traço. Não. Sou estudante. Respondeu o rapaz. Um pouco admirado. Tanto aquele tom oratório como pelo fato de se ver interpelado assim. Tão abruptamente. Não obstante a ânsia aqui. Havia pouco. Sentira de falar com alguém. Fosse com quem fosse. Assim que lhe dirigiram a primeira palavra. Tornou a experimentar de súbito o seu habitual sentimento hostil e irritado perante toda a comunicação com gente estranha que tocasse ou mostrasse o desejo de tocar-lhe na personalidade. Estudante ou ex-estudante? Exclamou o funcionário. Era isso mesmo que eu pensava. Tenho muita experiência, meu senhor. Muita experiência. E, com um gesto amplo e grave, levou um dedo à testa. Com certeza precisava de ser estudante ou pertencer à classe culta. Mas dê-me licença. Levantou-se do seu lugar. Cambaleou. Pegou o prato e o copo e foi sentar-se diante do rapaz. Embora um pouco de esguilha. Estava embriagado. Mas falava com eloquência e desembaraço. Somente de raro se atrapalhava um pouco e fazia uma grande embrulhada. Dirigia-se a rascolico com a ânsia de quem já não fala com ninguém há um mês. Meu senhor, começou quase com solenidade. A pobreza não é um pecado. É a verdade. Sei também que a embriaguez não é nenhuma virtude. Mas a miséria. Meu senhor, a miséria. Essa sim. Essa é pecado. Na pobreza ainda se conserva a nobreza dos sentimentos inatos. Na miséria não há nem nunca houve nada que os conserve. Há um homem na miséria quase que o correm a paulada. Afugentam-no a vassouradas da companhia dos seus semelhantes. Para que a ofensa seja ainda maior. E é justo. Porque na miséria sou eu o primeiro que estou disposto a ofender-me a mim próprio. Acabou-se a bebida. Sim, senhor. Há já um mês que o senhor Libias e Atnikov bateu na minha mulher. Mas eu não sou a minha mulher. Está percebendo? Dê-me licença que lhe pergunte. Ainda que seja só a título de curiosidade. Já lhe aconteceu passar a noite no Nieva, nas barcas do feno? Não, ainda não me aconteceu. Respondeu Raskolnikov. Que se passa aí? Não, mas eu. Há cinco noites. Encheu o copo. Bebeu e ficou pensativo. De fato, tanto na roupa como no cabelo, viam-se-lhe algumas palhinhas de feno. Era muito provável que nem sequer tivesse tirado a roupa do corpo. E que não se tivesse lavado a viajar cinco dias. Sobretudo as mãos estavam sujas, gordurentas, avermelhadas, com pintas negras. Segundo parecia, as suas palavras despertaram a atenção geral. Embora não muito viva. Os rapazes, atrás do balcão, puseram-se a rir. Parecia também que o dono descera do quarto de cima só com a ideia de escutar o engraçado. E, sentado a alguma distância, escutava com indolência. Mas gravemente. Marmiel Adov era conhecido ali e havia já muito tempo. E a sua inclinação para os discursos oratórios devia ter surgido em consequência daquele hábito de entabular conversas frequentes, na taberna, com os desconhecidos. Para alguns bebedores, esse hábito chega a tornar-se uma necessidade, principalmente para aqueles que são maltratados e corridos da própria casa. Isso, quando estão em companhia de outros bebedores. Esforçam-se justificar-se e, se for possível, alcançar também alguma consideração. Sete traço que espirituoso, exclamou em voz alta o taberneiro. Mas que não vais trabalhar, uma vez que és empregado. Que não trabalho. Repetiu Marmiel Adov, dirigindo-se exclusivamente a Raskolico, como se fosse ele quem o tivesse interpelado. Que não trabalho. Mas não me dói a alma ver a abjeção em que me arrasto. Quando, há um mês, o Sr. Libias e Atnico bateu na minha mulher com as suas próprias mãos. E eu estava deitado causa da bebedeira. Não sofrei e talvez? Dê-me licença, rapaz. Já lhe aconteceu alguma vez? 1. Vamos, pedir dinheiro sem esperança. Já me aconteceu. Sim, mas como é isso de pedir sem esperança? Ora, é pedir sabendo de antemão que não lhe darão. Vejamos, o Sr., exemplo. Sabe de antemão e com toda segurança que um certo homem, um cidadão bondosíssimo e prestável, nada deste mundo lhe dará dinheiro. Pois, que motivo, pergunto eu, havia de lhe dar. Suponhamos também que ele sabe que eu não lhe devolvo. Compaixão? Mas o Sr. Libias e Atnico, que está a par das novas ideias, explicou-me. Não há muito tempo, que a compaixão, nos nossos tempos, é proibida pela ciência. E que é assim que se procede na Inglaterra, onde existe a economia política. Que, pergunto eu, havia de dar dinheiro. Mas acontece que, sabendo previamente que não o dá, apesar disso se põe a caminho, é. Mas que vai lá? Acrescentou Rascónico. Mas se uma pessoa não o vai procurar, a quem é que há de acudir? É forçoso que todos os homens vão aonde podem ir. Porque estamos numa em que é preciso ir a alguma parte. Quando a minha única filha foi matricular-se na polícia pela primeira vez, fui eu que acompanhei. E, acrescentou, entre parênteses, olhando com certa inquietação para o rapaz. Não, senhor, não. Apressou-se a acrescentar tranquilamente, sem reparar que os rapazes do balcão mal podiam conter o riso. E que o próprio taberneiro sorria também. Não. A mim, a banadelas de cabeça deixam-me na mesma. Porque já toda a gente o sabe. E tudo quanto é mistério fica as claras. E é com serenidade e não com desprezo que o confesso. Seja. E te honro. Dê-me licença. O senhor poderia. Mas não. Devo exprimir-me de maneira mais categórica e terminante. O senhor não poderia. Sim. O senhor não seria capaz, olhando-me bem de frente, de dizer-me que eu não sou um porcalhão? O rapaz não respondeu nada. Bem. Prossegui o orador com a pruma e até com grande dignidade. Esperando outra vez que se extinguissem as risadas. Bem. Admitamos que eu seja um porco e ela uma senhora. Eu tenho figura de animal. Ao passo que Katierin Ivanovna. A minha mulher. É uma pessoa bem educada. Filha no oficial superior. Admitamos que eu sou um velhaco e ela é uma mulher de grande coração e cheia de sentimentos generosos. Mas, no entanto. Oh. Se ao menos tivesse de mim. Meu senhor. Meu senhor. Todas as pessoas precisam de ter ao menos um lugar onde sintam dela. Mas e Katierin Ivanovna. Apesar de ser uma senhora generosa. Não é justa. E. Embora eu compreenda que. Quando ela se excede comigo. O faz com paixão. Porque. Repito. E não me envergonho. Ela se excede comigo. Rapaz. Reafirmou. Com dignidade dobrada. Quando acabaram as risadas. Mas. Amor de Deus. Se ela ao menos uma vez. Mas não. Não. Tudo isso são pormenores de que não é preciso falar. Pois já. E não somente uma vez. Se cumpriu esse meu desejo. Não foi uma vez apenas. Que tiveram de mim. Mas. Esse é um aspecto do meu caráter. Eu. Min. Sou uma besta. O que? Observou o tabeneiro bocejando. Marmelado. Descarregou um soco pesado sobre a mesa. É o que eu sou. O senhor sabe que até as meias dele eu bebi. Não foram os sapatos. O que sempre seria mais lógico. Mas as meias. Bebi as suas meias. Também bebi a sua gola de pelo de cabra. Apesar de ser propriedade dela. Pois já a tinha antes de casada. E moramos num buraco gelado. E ela. Este inverno. Apanhou uma bronquite. E começou a tossir e a cuspir sangue. Temos três filhos pequenos. E a Katerina e Ivanovna trabalha desde manhã até a noite. Lava. Esfrega e trata das crianças. Pois foi acostumada a limpeza desde pequena. Simplesmente está doente do peito e tem propensão para a tísica. Sei-o muito bem. Mas então eu não tenho sentimentos. E quanto mais bebo mais sinto as coisas. É isso que bebo. Porque na bebida encontro o sofreimento. Bebo porque quero sofrer em dobro. E inclinou a cabeça para a mesa. Em um gesto de desespero. Rapaz. Continuou. Tornando-o a erguer-se. Leia uma certa tristeza na sua ponto. Reparei nisso assim que entrou. E foi isso que lhe dirigi a palavra. Pois ao contar-lhe a história da minha vida eu não pretendia apresentar-me com um aspecto denegrido perante esses tratantes. Que, outro lado, já conhecem. O que eu queria era encontrar um homem sensível e culto. Fique o senhor sabendo que a minha mulher foi educada num instituto de nobres de um distrito importante. E, quando saiu do pensionato, dançou em volta num chale, na presença do governador e das outras personalidades da localidade. E isso concederam-lhe uma medalha de ouro e um diploma de louvor. A medalha. Bom, a medalha vendemos lá já há tempos. 1. O diploma laudatório ela ainda o guarda na arca e não há muito tempo que o mostrou a dona da casa. E, embora ande sempre as turras com a tal dona da casa, agrada-lhe no entanto pavonear-se perante os outros, falando dos dias felizes do passado. Coisa que eu não lhe censuro. Não, senhor, não lhe censuro, porque esses últimos dias felizes ficaram-lhe gravados na memória e tudo mais se evaporou. Sim, sim, é uma mulher voluntariosa, orgulhosa e destemida. É ela mesma quem esfrega os soalhos e come pão negro, mas não consente que lhe faltem ao respeito. Isso não quis suportar as grosserias do senhor Libyaziatnikov, e quando ele lhe bateu, causa disso, teve de meter-se na cama, não tanto pelas pancadas, como pela ofensa. Já era viúva quando me casei com ela, e tinha três filhos pequeninos. Casou-se com o primeiro marido, um oficial de infantaria, amor, e fugiu da casa dos pais. O marido gostava muito dela, mas acabou em doidecer causa do jogo de cartas. Teve de comparecer perante um conselho de guerra, e morreu causa disso. O último também tinha dado em bater-lhe. Ela não o tolerava, conforme pude comprovar depois referências e documentos. Mas ainda hoje o recorda com lágrimas nos olhos, e recrimina-me a mim, comparando-me com ele. E eu fico satisfeito, alegre, porque com essas censuras, de certo modo, ela considera-se feliz. Bem, pois quando ele morreu, a pobrezinha ficou com três criancinhas num distrito afastado e selvagem, onde eu também morava, esse tempo. E estava numa miséria tão desesperada, que eu, que tenho visto tanta coisa, nem me sinto com forças para descrevê-la. Todos os parentes a tinham desprezado, e no entanto era orgulhosa. E eu, então, meu senhor, eu, então, que também estava viúvo e tinha uma filhinha de 14 anos, da minha primeira mulher, propus-lhe casamento não poder contemplar semelhante dor. Já pode ver até que ponto chegaria a sua miséria, quando ela, uma mulher culta e educada, e de família distinta, assentiu em casar-se comigo. Mas assentiu, chorando e gemendo, e torcendo as mãos. Mas o certo é que assentiu, porque não tinha para onde ir. O senhor pode compreender o que significa isso de não ter para onde ir. Não, o senhor não pode compreender. Durante um ano inteiro eu cumpri as minhas obrigações, nobre e honradamente, e não toquei nisto, e bateu com o dedo na garrafa, porque sou um homem de sentimentos. Mas nem assim pude satisfazê-la. Fui demitido, não causa da guardente, mas mudança de pessoal, e foi então que me entreguei a bebida. Há já um ano que viemos parar, finalmente, depois de muitos cansaços e de muitas aflições, a esta magnífica capital, ornamentada com tantos monumentos. E aqui encontrei um emprego. Encontrei-o para o tornar a perder. Compreende? Desta vez perdi o minha culpa, porque o demônio me tentou. Vivemos agora num canto, em companhia da dona de nossa casa, Amália Fiodorovina de Peixe-Céu. E como é que nós vivemos e pagamos, não o sei ao certo. Além de nós moram ali também muitas outras pessoas. Aquilo é uma Sodoma caótica. Um. Sim. E entretanto a minha filha foi crescendo, aquela que tive do primeiro casamento. E tudo que a minha filhinha teve de suportar da madrasta, durante todo esse tempo, é coisa em que não quero tocar. Pois, ainda que Katerina Ivanovna seja uma mulher de sentimentos generosos, é pessoa orgulhosa e irritável, e que perde a paciência com facilidade. Lá isso é. Bem, mas não falemos nisso. Educação. Já o senhor pode imaginar que não recebeu nenhuma. Há quatro anos experimentei ensinar-lhe Geografia e História Universal. Mas, como eu próprio não estava muito forte nisso e não tinha tido bons professores. E, além disso, com aqueles livros. Um. Bem, agora já não há desses livros. E a educação dela ficou aí. Ficamos em Ciro, rei dos persas. Depois, quando era já uma mulherzinha, leu alguns livros de índole romanesca. E há pouco, intermédio do senhor Liebiesiatnikov, leu com muito interesse um livro de fisiologia, de Lewis. Conhece-o? E até nos leu passos dele em voz alta. Foi essa a toda sua instrução. Agora, meu senhor, vou fazer-lhe uma pergunta de caráter particular. Acha que uma moça pobre, mas honesta, pode ganhar a vida trabalhando. Se for honesta e não possuir aptidões especiais. Nem quinze copia que esse dia chegará a ganhar. E isso trabalhando sem parar. Mas o conselheiro de estado Klopstock, Ivan Ivanovitch, o senhor está a ouvir-me. Até hoje ainda não lhe pagou pela confecção de meia dúzia de camisas de Holanda, e ainda acima a expulsão de sua casa a pontapés, insultando-a de uma maneira vergonhosa. Com o pretexto de que o colarinho de uma das camisas não estava na medida de que a tinha talhado o viés. E, entretanto, as crianças passando fome. Yekaterin Ivanovna torcia as mãos e dava voltas pela casa. E trazia já umas rosetas encarnadas nas faces. Isso é próprio da doença e acontecer-lhe constantemente. Estás lendo? Apre, que comes e bebes conosco, parasita. E não fazes nada. Mas que podia ela comer e beber. Quando havia três dias que as crianças não viam uma coda e a de pão. Eu, nessa ocasião, estava deitado. Bem, queria lá saber. Estava curtindo a bebedeira. E então ouvi falar da minha Sônia. Ela não é respondona. E tem uma vozinha tão freaca. É bonita. Com uma carinha sempre pálida. Freaquinha. E diz. Mas, o que? Yekaterin Ivanovna. É possível que me mande fazer isso? E, entretanto, Darya Freyantsevna, mulher maldosa e bem conhecida da polícia, já três vezes lhe tinha pregado. Recomendação da dona da casa. Que tem isso de especial? Respondeu Yekaterin Ivanovna com uma risadinha. Para que te reservas? Olhei na prenda. Mas não lhe dei desculpas. Não há culpo. Meu caro senhor. Não há culpo. Se estivesse em seu perfeito juízo não teria dito aquilo. Foi levada a sentimentos exaltados. Causa da doença e pelos choros dos filhos esfomeados. Lá isso foi. Disse o mais para ofender do que pensá-lo verdadeiramente. Porque Yekaterin Ivanovna tem um tal gênio que, assim que os filhos começam a chorar, ainda que seja de fome, bate-lhes logo. E eu bem sei como Sonietica se levantou. Deviam ser sete horas. Pôs uma touquinha. O casaco. Saiu do quarto e só voltou às nove. Voltou a essa hora. Foi ter com Yekaterin Ivanovna e deitou sobre a mesa. Na frente dela. Trinta rublos de prata. Não disse sequer uma palavra. Pegou o nosso grande chale verde. Que tem um desenho do jogo das damas. Porque temos um chale com esses desenhos. Que serve para todos. Tapou completamente a cabeça e ia com ele. Estendeu-se na cama de voltada para a parede. Só os seus ombros estremeciam com arrepios que lhe sacudiam todo o corpo. E eu continuava deitado. Tal como antes. Muito sossegado. Foi então. Rapaz. Que cês como é que a Yekaterin Ivanovna. Sem dizer uma palavra. Se aproximou da caminha de sono e passou a noite toda de joelhos a seus pés. E beijava-lhe os pezinhos e não queria levantar-se. E depois dormiram as duas juntas. Abraçadas. As duas. As duas. Assim mesmo. E eu. Continuava curtindo a bebedeira. Marmelado galou-se. Como se lhe tivesse faltado a voz. Depois encheu o copo com rapidez. Bebeu e limpou a boca. Então. Meu senhor. Continuou. Depois de uma pausa. Então. Devido a delação de pessoas mal intencionadas. E para isso contribuiu principalmente Daria Freyantsevna. Com o pretexto de que lhe tínhamos faltado ao respeito. Então é que a minha filha Sônia Semionovna se viu obrigada a matricular-se. Essa razão. Já não pôde continuar vivendo conosco. Porque a senhoria. Amália Fiodorovna. Não quis tolerar isso. Apesar de. Antes. Se ter servido de Daria Freyantsevna. E o senhor Libes e Atnikov também. Um. Repare. Foi causa de Sônia aquela história que ele teve com Ekaterina Ivanovna. A princípio era ele quem assediava Sônia Tikaí. Então. De repente. Encheu-se de melindres. Como. Eu. Um homem tão distinto. Viver na companhia desta gente. Mas Ekaterina Ivanovna não soube proceder. Quis manter-se na sua. Bom. E atazanou-se. Agora Sônia Tikaí só vem ver-nos quando é já escuro. Distrai Ekaterina Ivanovna e traz-lhe bastante dinheiro. Mora em casa do alfaiate Kapernaumov. Ao qual alugou um quarto. Kapernaumov é coxo e gago. E toda sua numerosa família é também gaga. E a mulher é também gaga. Vivem todos juntos no mesmo quarto. Mas Sônia tem um só para ela. Separado um tabique. Um. Lá isso é verdade. São pessoas muito pobres e todas gagas. Sim. Pois bem. Na manhã seguinte. Assim que me levantei. Vesti os meus farrapos. Ergui os braços ao céu e dirigi-me para a casa de Sua Excelência. Ivan Afaná Servite. Conhece Sua Excelência. Ivan Afaná Servite. Não. Pois não conhece uma pessoa de bem. É como ser a virgem. Ser a virgem. Perante Deus. E essa ser afunde-se. Até se desfazem lágrimas. Depois de se ter dignado eu ouvir tudo. Bem. Disse ele. Marmelado. Já uma vez me causaste uma decepção. Mas tornarei a admitir-te sob minha responsabilidade pessoal. Foi assim mesmo que ele disse. Lembra-te disto. Amor de Deus. E vai-te embora. Beijei os seus pés. Em pensamento. Pois na realidade não me teria consentido. Porque é funcionário de categoria elevada e homem de ideias novas no que respeita as coisas oficiais e a educação. Voltei para casa aí. Quando anunciei que ia ser reintegrado no serviço e receber o outra vez ordenado. Que rebuliço. Marmelado tornou a ficar muito comovido. Neste momento entrou um bando de homens. Embriagados. E a porta ouviu-se o som de um realejo ambulante. De aluguel. E a vozinha infantil. Guinchona. De um rapazinho de sete anos. Que cantava a granja. Estabeleceu-se um rebuliço. O taberneiro e os rapazes receberam os recém-chegados. Sem lhes dar atenção. Marmelado continuou a sua narrativa. Parecia já completamente embriagado. Mas. Quanto mais bêbado estava. Mais tagarela se tornava. As recordações de seu recente triunfo no serviço pareciam reanimá-lo e fizeram até afluir-lhe um certo brilho ao rosto. Raskolnikov escutava-o com atenção. Isto aconteceu haverá umas cinco semanas. Sim. Quando as duas o souberam, e Katerina Ivanovna e Sonietica, parecia que lhes tinham aberto o reino de Deus. Dantes era só aquilo de estar ali caído. Como uma besta. Só insultos. Agora andavam nas pontas dos pés e ralhavam com os petizes. Semion Zakarit chega cansado do trabalho. Está descansando. Chiu. Davam-me café antes de ir para a repartição e aqueciam-me a nata para o pão. Arranjavam nata verdadeira. Está ouvindo? E onde teriam elas ido descobrir aquele uniforme decente, que valia onze rublos e cinquenta copecas? Não consigo compreendê-lo. Até botas, gravatas de plastão, de algodão fino, esplêndidas, uniforme. Tudo onze rublos e cinquenta copecas e em ótimo estado. Levanto-me no primeiro dia de manhã, para ir para a repartição. E que vejo? Ekaterina Ivanovna tinha me preparado dois pratos para o desejum. Sopa e carne com rabanos. Coisa que, até hoje, ainda não consegui explicar. Vestidos. Não tinha nenhum. Nenhum mesmo. E, no entanto, parecia que estava para receber visitas. Estava muito bem posta. E como se sempre tivesse vestido do bom e do melhor. Bem penteada. Com uma gola primorosa. Mangas compridas. Parecia absolutamente outra. E estava rejuvenescida e mais bonita. Foi Sony Etika, a minha querida, quem arranjou o dinheiro. E ela própria me disse. É melhor eu não vir vê-lo de dia. É preferível vir depois. Quando já for escuro. Para que ninguém me veja. Está ouvindo. Está ouvindo. Eu, depois do almoço, fui dormir. Coisa que, em outras circunstâncias, Ekaterina Ivanovna não consentiria. Como deve calcular. Havia apenas uma semana que tiveram a zanga terrível com a senhoria, Amália Fiodorovna. Mas depois convidou-a para tomar um marci de café. Estiveram duas horas juntas conversando em voz baixa. Sabe? Agora, Semyon Zakarit está outra vez empregado. Ganha um ordenado. E fala com sua excelência em pessoa. E sua excelência recebe-o e manda os outros esperarem. E vai de braço dado com Semyon Zakarit à frente de toda a gente. Até o seu gabinete. Está ouvindo. Está ouvindo. Eu, não há dúvida. Disse, Semyon Zakarit. Que me lembro dos seus serviços. E embora sofrer dessa triste freiaqueza. Como o senhor agora me promete emendar-se. E, além disso, como aqui, sem o senhor, as coisas não andam bem. Ouça, ouça. Agora, disse. Confio na sua palavra de honra. Mas eu digo-lhe a verdade. Isso tudo foi ela quem inventou. Mas não o fez falta de juízo. Nem somente gabulice. Não. Ela própria acredita nisso tudo e consola-se com a sua imaginação. Meu Deus. E eu não a censuro. Não. Não a crítico. Quando, há seis dias, recebi o meu primeiro ordenado. Vinte e três rublos e quarenta copiques. E lhe entreguei todo. Chamou-me pequenino. Meu pequenino. Estávamos os dois sozinhos. Compreende? Pois foi assim. Como se eu fosse um rapaz jeitoso e um bom maridinho. Bem. Depois ela me deu uma palmadinha na bochecha. Dizendo-me. Meu pequenino. Marmelado varou. Momentos. E parecia que ia sorrir. Mas. De repente. O queixo começou a tremer-lhe. No entanto dominou-se. Aquele ambiente de taberna. Aquele quadro repugnante. Cinco noites passadas nas barcas do feno e a garrafa de permeio em tudo isso. Aquele amor doente pela mulher e pela família deixava em admirado o seu ouvinte. Rascol e coviscutava. Era todo ouvidos. Mas com uma sensação de mal-estar. Estava arrependido de ter sido meter ali. Meu senhor. Meu senhor. Exclamou marmelado vendireitando-se. Oh. Meu senhor. Ao senhor. Talvez isso o faça rir. Como aos outros. E eu não faço outra coisa se não importuná-lo com a estupidez de todos estes miseráveis pormenores da minha vida doméstica. Mas. A mim. Não me dão vontade de rir. Porque eu sou capaz de sentir tudo isso. E. Durante todo aquele dia paradisíaco da minha existência. E durante toda aquela noite. Eu mesmo me entreguei a grandes devaneios. Quero dizer que tudo aquilo se ia arranjar. Que as crianças teriam roupa. E a ela proporcionaria tranquilidade. E tiraria a minha única filha da desonra. E ela retornaria ao seio da família. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Dê-me licença. Senhor. Pois bem. Meu senhor. De súbito. Mar-me-elado estremeceu. Ergueu a cabeça e ficou olhando fixamente para o seu interlocutor. Pois no dia seguinte. Depois de todas essas ilusões. Ou seja. Precisamente há cinco dias. À noite. À noite. Eu. Com uma artimanha. Como um salteador noturno. Tirei a chave da cômoda. Katerin Ivanovna. Apoderei-me do que restava ainda do meu ordenado. Não me lembro bem quanto. Mas veja isto. Veja bem. Levei tudo. Cinco dias fora de casa. Eles à minha procura. A carreira perdida. E o uniforme em poder de um taberneiro da ponte do Egito. Que. Em vez dela. Me deixou estes farrapos. E acabou-se. Mar-me-elado deu a si mesmo um soco na testa. Rangeu os dentes. Fechou os olhos. E fincou com força o cotovelo sobre a mesa. Mas. Passado um minuto. Transfigurou-se. Com certa malícia forçada e um autodomínio fingido. Olhou para Raskolnikov. Sorriu e continuou falando. E hoje estive em casa de sono. E fui pedir-lhe dinheiro para beber. Ah. 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 E ela lhe deu. Perguntou alguém dos que entravam. E depois desatou a rir as gargalhadas. Olhe. Esta meia garrafa foi paga com o dinheiro dela. Disse Mar-me-elado. Vem carando Raskolnikov. Deu-me trinta copiques. Os últimos. Tudo quanto tinha. Que eu bem seis. Não me disse nada. Limitou-se a olhar-me em silêncio. De uma maneira como não se olha na terra. Mas além. No lugar onde tem piedade das pessoas. Choram e não insultam. Apesar de que ainda custa mais quando não nos insultam. Trinta copiques. Isso mesmo. E a ela. Dê certo. Devem fazer-lhe falta. Não acha. Meu caro senhor. Porque veja que ela. Agora. Tem de andar muito bem arranjada. E essa apresentação custa dinheiro. Está percebendo? Compreende. É que ela tem de usar brilhantina. E saias engomadas. Botinas elegantes. Justinhas. Para fazer sobressair o pezinho. Quando eu preciso atravessar uma poça no meio da rua. Compreende o senhor. Compreende o que significa esse esmero. Pois bem. Eu. Como vê. Gastei esses trinta copiques na bebida. E continuo bebendo. E já estou bêbado. Mas bem. Quem é que se preocupa com um tipo como eu? Diga. O senhor tem de mim ou não? Diga lá. Senhor. Tem ou não? Ah. 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 Vazia. Quis encher de novo o copo. Mas já não havia nenhuma gota. E meia garrafa estava. Ouviram-se risadas e também insultos. Riam e injuriavam. Os que tinham ouvido e os que não ouviram. Só de olhar a do funcionário demitido. Ter ponto de exclamação. Que haviam de ter ponto de interrogação. Exclamou. De repente. Marmelado. Levantando-se de mão estendida. Tomado de uma enérgica exaltação. Como se estivesse apenas à espera daquelas palavras. Mas que iam de ter de mim. Digam. É assim mesmo. Não há motivo. O que me devem fazer é cravarem-me numa cruz e não terem de mim. Mas crucifiquem-me depois de me julgarem e. Quando me tiverem crucificado. Tenham de mim. E então eu próprio irei ter com vocês para sofrer o suplício. Pois não é de alegria que eu tenho sede. Mas de tristeza e de lágrimas. Imaginas tu. Taberneiro. Que esta meia garrafa me trouxe a felicidade. Sofreimento. O sofreimento é que eu procurava no seu fundo. Tristeza e lágrimas. E encontrei-as realmente. Quanto à piedade. Há de ter piedade de nós aquele que de todos se apredou e tudo compreendeu. Ele. Que é o amigo e também é o juiz. Nesse dia ele há de aparecer e perguntará. Onde está essa pobre moça que se vendeu uma madrasta mais tisca e umas crianças. Que lhe não são nada. Onde está essa pobre moça que teve compaixão do pai. Bêbado e inveterado. Sem se assustar com o seu embrutecimento. E depois dirá. Anda. Vem cá. Eu já te perdoei uma vez. Já te perdoei uma vez. Perdoados te sejam também agora os teus muitos pecados. Porque amaste muito. E perdoará a minha Sônia. Há de perdoar-lhe. Eu sei que há de perdoar-lhe. Foi isso que senti há pouco no meu coração. Quando fui vê-la. E há de julgar a todos e a todos perdoará. Tanto aos bons como aos maus. Aos prudentes e aos pacíficos. E depois de julgar todos. Inclinar-se-á também para nós. Vim de cá. Dirá. Vós outros. Também. Vós. Os bêbados. Vim de cá. Impudicos. Vim de cá. Porcalhões. E nós aproximar-nos-emos. Sem nos envergonharmos. E deter-nos-emos. E ele dirá. Meus filhos. Imagem bestial é a vós se tendes a sua marca. Mas aproximai-vos também. E intervém os castos. E intervém os prudentes. Senhor. Mas vais admitir estes também. E ele dirá. Pois eu os admito. Ó castos. A que os acolho. Ó prudentes. Porque nenhum só deles se julgou nunca digno de tal mercê. E estender-nos-á as suas mãos. E nós outros entregar-nos-emos nelas. E romperemos em pranto. E compreenderemos tudo. Então. Havemos de compreender tudo. E todos hão de compreender. E Ekaterina e Ivanovna também compreenderá. Senhor. Venha a nós o vosso reino. E deixou-se cair sobre um banco. Ninguém. Como que aliado de tudo profundo. As suas palavras causaram durante um minuto. Mas não tardou em propérios de há pouco. Esgotado e sem forças. Sem olhar para o que o rodeava e caído num êxtase e uma certa impressão. Houve o silêncio que se ouvissem os mesmos risos e. Já disse a sua sentença. Mas que série de disparates. Funcionariosinho. E etc. Etc. Vamos-nos embora daqui. Disse Marmielado de repente. Levantando a cabeça e encarando Raskolnikov. Leve-me. A casa de Kossel ao fundo do pátio. É já ali. Vamos ter com Ekaterina e Ivanovna. Havia muito que Raskolnikov ansiava ir embora. E também já pensar em ajudá-lo. Marmielado parecia ter mais dificuldade em mexer os pés do que a língua. E apoiava-se com força o rapaz. Era preciso percorrer um trajeto de duzentos a trezentos passos. O Ébrio sentia cada vez mais medo e mal-estar. À medida que eu se ia aproximando de casa. Eu, agora, já não tenho medo de Ekaterina e Ivanovna. Murmurava agitado. Nem tenho medo de que ela me venha puxar os cabelos. Que são os cabelos? É um absurdo. Isto dos cabelos. Isso mesmo. Até é melhor que nos puxe. Pois, a mim, isso não me assusta. Eu, do que tenho medo, é do seu olhar. Sim, do seu olhar. E também das rosetas que lhe aparecem sobre as faces. E, além disso, tenho medo da sua respiração. Já viu como respiram esses doentes quando estão agitados? Também tenho medo do choro das crianças. Porque se Sônia não se lembrou de alimentá-las, não sei o que terá sido delas. Não sei. Mas, das pancadas, não tenho medo. Fique o senhor sabendo que, a mim, essas pancadas não só não me martirizam, como até costumam dar-me prazer. Não poderia passar sem elas. É o melhor. Que me dê uma boa sova. Que descarregue os nervos. É o melhor. Mas já chegamos. É esta a casa de Cossel. Um serralheiro. Um alemão que enriqueceu. Leve-me. Entraram no pátio e subiram ao quarto andar. À medida que eu se subia, a escada tornava-se mais escura. Era já perto das onze, e, embora nessa do ano não haja em Petersburgo noite verdadeira, ali, no alto da escada, estava muito escuro. A pequena porta, denegrida pelo fumo, que havia ao fim da escada estava aberta. Uma lamparina iluminava um quarto paupérrimo, dos seus dez passos de largura, tão pequeno que se via toda do patamar. Ali tudo era desordem e confusão. Viam-se principalmente várias peças de roupa de criança. No canto do fundo, uma cortina cheia de buracos. Atrás dela, ocultar-se-ia a cama. Provavelmente, em todo o quarto havia apenas duas cadeiras e um de van derreado e coberto com um oleado em muito mau estado e, à frente dele, uma mesa de cozinha, de pinho, velha, sem pintura nem nenhuma cobertura. Na ponta da mesa ardia uma vela de sebo, quase gasta, num castiçal de ferro. Mar-me-elado tinha um quarto só para si, e que não era um simples canto, mas esse quarto era um corredor. A porta de acesso aos outros quartos ou cubículos em que se dividia o andar de Amália L.P. Este céu estava aberta. Ouvia esse barulho. Sentia-se ali um grande rebuliço. Riam as gargalhadas. Segundo parecia, jogavam baralho e tomavam chá. De quando em quando ouvia-se uma outra obscenidade. Raskolico reconheceu imediatamente Katerina Ivanovna. Era uma mulher de aspecto extremamente freaco, fina, bastante alta e bem feita, com um cabelo castanho ainda muito bonito e, de fato, com umas faces muito coradas, como se tivessem duas rosetas vermelhas. Andava de um lado para outro, no quarto, de mãos cruzadas sobre o peito, de lábios freanzidos e respirando de uma maneira especial, entrecortada. Os olhos brilhavam-lhe como se tivesse febre, mas o seu olhar era duro e impassível, e os últimos reflexos daquela luz moribunda, que neles se refletiam, davam uma impressão de doença àquele rosto febril de tuberculosa. A Raskolico pareceu-lhe uma mulher de trinta anos e, de fato, não faziam um par harmonioso. Ela e Marmielado, não o sentiam entrar, nem reparou neles, parecia absorta, parecia que não via nem ouvia. No quarto havia uma atmosfera sufocante, mas ela não tinha aberto a janela. Da escada havia um odor pestilencial, mas também não fechara a porta que dava para ela. Dos quartos interiores, através das portas abertas, chegava também o fumo dos cigarros, e ela tosse-a, mas não fechava a porta. A menina menor, de seis anos, dormia sentada no chão, encolhida e de cabecinha apoiada no divã. Um rapazinho, um pouco mais velho, tremia num canto e chorava. Acabara, certo, de apanhar uma surra. A menina mais crescida, de uns nove anos, esgalgada e de aspecto débil, com uma camisinha em forrapos e uma capa de tecido aos quadrados sobre os ombros nus, que provavelmente lhe arranjaram quando tinha menos dois anos, pois já nem sequer lhe chegava aos joelhos. Estava num canto, junto do irmãozinho, a cujo pescoço se abraçava com a sua mão esguia e fina. Parecia consolá-lo. Dizia-lhe qualquer coisa ao ouvido. Procurava acalmá-lo todos os meios para que não tornasse a chorar e, ao mesmo tempo, não desviava da mãe os seus grandes olhos escuros, que pareciam ainda maiores naquela carinha afilada e amedrontada, sem entrar no quarto. Marmelado pôs-se de joelhos à porta e empurrou Rascolico para dentro. Quando viu o desconhecido, a mulher ficou especada na sua frente, distraída, mas desperta em um momento da sua meditação e como se perguntasse a si própria, que virá ele fazer aqui? Mas, naturalmente, acabou dizer consigo própria que iria para qualquer dos outros quartos, visto que ali era um corredor. Depois de ter imaginado isso, e sem dar-lhe atenção, dirigiu-se à porta do patamar sem intenção de abri-la e, de repente, deu um grito ao ver o marido à entrada, de joelhos. Ah! exclamou com espanto. Já voltaste. Criminoso. Monstro. Onde está o dinheiro? Que tens aí nos bolsos? Mostra. E o teu ordenado? Que fizeste do ordenado? Onde estão as moedas? Fala. E atirou-se a ele, a fim de revistá-lo. Marmielado vergueu imediatamente os braços com docilidade e humildade, para facilitar a busca. Mas, de dinheiro, nenhum copia aqui. Onde está o dinheiro? Gritava ela. Oh! Meu Deus! Gastou tudo na bebida. Doze rublos de prata que eu tinha no baú. E, de repente, furiosa, agarrou-o pelos cabelos e arrastou-o para dentro. O próprio marmielado facilitava o seu esforço, deixando-se levar mansamente, de joelhos. Mas, se isto, para mim, é um prazer, não me magoa, mas é um prazer, meu senhor, exclamava, enquanto o arrastavam pelos cabelos e até o faziam dar uma cabeçada contra o chão. A garota que dormia acordou e começou a chorar. O rapazinho que estava no canto não pôde conter-se e começou a tremer e a gritar, e singiu-se contra a irmã, apavorado, como se estivesse quase para sofrer um ataque. A irmãzinha mais velha tremia, colada à parede, como a folha de uma árvore. Foi na bebida. Tudo gasto na bebida, gritava a pobre mulher, desolada. E essa roupa também não é a dele. Vão morrer de fome, de fome, e, torcendo as mãos, apontava para as crianças. Oh, vida malvada! E o senhor, o senhor não tem vergonha? Disse, de repente, encarando Raskolnikov, na taberna. Ajudava-o a gastar o dinheiro na taberna. Bebeste-o tu também. Fora daqui. O rapaz apressou-se a desaparecer, sem dizer uma palavra. Entretanto, a porta do fundo tinha-se aberto de par em par e elas preitavam alguns curiosos. Assomavam caras cínicas e truscistas, de cigarro ou de cachimbo na boca. Entreviam-se mulheres com roupões desabotoados, com vestidos de verão indecentes, de tão leves, e algumas com cartas na mão. Riram-se com grandes gritos, no momento em que Marmelado, arrastado pelos cabelos, gritou que aquilo, para ele, era um prazer. Começaram a meter-se no quarto, até o instante em que se ouviu finalmente um grito de indignação, lançado pela própria Amália L.P. Echicel, que queria restabelecer a ordem em sua casa e, pela centésima vez, meter medo à pobre mulher com a ameaça terrível de que teria de abandonar o quarto no dia seguinte. Quando ia saindo, Raskolnikov apressou-se a rebuscar nos bolsos e encontrou qualquer coisa. Umas moedinhas de cobre que lhe restavam do troco de um rublo que dera para pagar na taberna, e deixou-as na janela, sem que dessem isso. Depois, já na escada, pensou melhor e sentiu o desejo de voltar atrás. Mas que tolice eu fiz, pensou. Eles têm Sônia e, a mim, esse dinheiro faz-me falta. Mas, depois de considerar que não era possível recuar, além de que, em última análise, não ia retomar aquele dinheiro, deu um soco no vácuo e dirigiu-se para casa. A Sônia também lhe faz falta para as suas pinturas. Continuou, atravessando a rua e sorrindo sarcasticamente. A apresentação custa dinheiro. Um, e Sônia ética, coitada, poderia muito bem apanhar hoje uma decepção. Porque não deixa de ter também os seus riscos, e a conquista do velo de ouro. Não é nada fácil. Pode ser que todos eles se encontrem amanhã em dificuldades. A não ser que, devido a esse dinheirinho meu, a Sônia, em que ofício te meteram? Eles se aproveitam, e acabam a habituar-se. Choraram, mas acabarão a acostumar-se. Um patife acostumado a tudo. Ficou pensativo. Bem, e se eu tivesse dito uma tolice? Exclamou de repente, involuntariamente. Sim, de fato, se o homem não fosse um velhaco, todos em geral, isto é, toda gente, isto é, tudo mais. Eram apenas preconceitos, apenas espantalhos para meter medo. Não havia limite nenhum e assim é que devia ser. Capítulo 3 Pertigar-se, pois dava a ideia de que iria bater com a cabeça no teto. O mobiliário harmonizava com o ambiente. Compunha-se de três cadeiras velhas, desconjuntadas, num canto, uma mesa pintalgada, sobre a qual se viam alguns cadernos e livros, que só da circunstância de se encontrarem cheios de pó poderia deduzir-se o tempo que havia. Ninguém os folheava, e, finalmente, o grande sofá, também desconjuntado, que ocupava uma parede inteira e quase todo um quarto, o qual anteriormente estivera forrado de indiana, mas que agora era um farrapuí e servia de cama rascórnico. Deitava-se muitas vezes em cima dele, tal como estava, sem se despir, cobrindo-se apenas com o seu velho casaco esfiapado, de estudante, e colocando debaixo da cabeça uma almofada, sob a qual amontoava toda a roupa branca que possuía, limpa ou suja, com o fim de a ter mais alta. À frente do sofá havia uma mesinha. Teria sido difícil chegar a maior abandono e cair em maior miséria, mas, para Raskolnikov, na disposição de espírito em que se encontrava, até aquilo lhe era difícil. Tinha-se retirado resolutamente de todo o convívio, vivia como uma tartaruga na sua concha, e até a da criada, que tinha obrigação de serví-lo e de deitar de quando em quando uma vista de olhos pelo seu quarto, lhe provocava mal-estar e convulsões. É o que acontece a alguns maníacos que concentram a sua atenção numa coisa. Havia já duas semanas que a senhoria deixara de fornecer-lhe a comida, e ele não pensara, até então, em ter uma explicação com ela, apesar de se encontrar em jejum. Em parte, Nastácia, cozinheira e criada única da senhoria, sentia-se contente de que aquele hóspede fosse daquela qualidade, tinha também deixado completamente de arranjar-lhe o quarto, e apenas o varria uma vez semana, quando lhe apetecia. Era ela quem vinha agora despertá-lo. — Levanta-te, que estás dormindo! — gritou-lhe, inclinando-se sobre ele. — Já são dez. — Trouxe-te o chá. — Queres um pouco de chá? Ou resolveste acabar aí? O hóspede abriu os olhos, teve um sobressalto e, fim, reconheceu Nastácia. — Esse chá é da senhoria ou não? — perguntou, endireitando-se no divã, devagar, e com de doente. — Claro que é da senhoria. Colocou na sua frente a chaleira já bastante usada, com as folhas do chá antigo, e ao seu lado pôs dois torrões de açúcar amarelo. — Olha, Nastácia, pega isto, favor! — disse, metendo a mão no bolso, deitava-se assim, vestido, e tirando dele uma mancheia de cobres. — Vai comprar-me um pãozinho. Vai também à salsicharia e traz-me um pouco de salsichão do mais barato. — O pãozinho, trago-te já. Mas, em vez de salsichão, não queres sopa de couves? Está muito boa. É de ontem à noite? — Deixamo-la para ti. Simplesmente chegaste muito tarde. Estava tão boa a sopa. Quando trouxe a sopa aí o rapaz começou a tomá-la, Nastácia sentou-se a seu lado no divã e posse a falar pelos cotovelos. Era camponesa e muito tagarela. — Prascovia Pavlovna diz que vai queixar-se de ti a polícia, disse. O rapaz frianziu o sobre-olho. — A polícia? — Que? — Porque nem lhe pagas, nem te vais embora. Creio que é motivo suficiente. — Ah, a malvada não está satisfeita. Resmungou o rapaz rangendo os dentes. — Não, isso, a mim. Agora, não me calha nada bem. — É uma idiota. Acrescentou em voz alta. — Irei hoje procurar lhe falar com ela. — Ela é uma idiota. — Isso é, como eu também sou. — Mas tu, que és tão esperto, que estás aí deitado e nunca ninguém te põe a vista em cima. — Dantes dizias que ias dar lições a uns rapazinhos. — Mas, agora, não fazes nada? — Faço qualquer coisa. — Acrescentou Raskolikov, sicamente de má vontade. — Traço mas que fazes tu? — Trabalho. — Em que é que trabalhas? — Penso em coisas sérias. — Respondeu o rapaz, depois de uma pausa. — Nastácia, quando ouviu, torceu-se de riso. — Era dessas que riem à toa. — E quando achava graça qualquer coisa desatava num riso surdo, que lhe sacudia e fazia estremecer todo o corpo, até que sentia náuseas e se dominava. — E isso dá muito dinheiro? — Não. — Conseguiu dizer finalmente. — Disso. — Sem sapatos não se pode dar lições aos rapazes. — Embora eu cuspa em cima. — Não cuspas em cima dos sapatos. — Não dão nada a essas lições. — Que se pode fazer com meia dúzia de copecas? — Continuou ele de má vontade e como se respondesse aos seus próprios sentimentos. — Então querias receber uma grossa maquia de uma só vez? — Ele olhou para ela de uma maneira estranha. — Sim, uma grossa maquia, de uma só vez. — Respondeu-lhe com firmeza, depois de uma pausa. — Mais devagar, até me fazes medo, e já tens um olhar feroz. — Bem, vou buscar o pão ou não? — Como quiseres. — Ah, já me esquecia. — Ontem, depois de teres saído, veio uma carta para ti. — Uma carta? — Para mim? — De quem? — De quem? — Não sei. — Tive de dar três copeques ao carteiro. — Pagamos. — Vai buscá-la. — Amor de Deus, vai buscá-la. — Exclamou Raskolnikov, muito comovido. — Meu Deus! — Passado um minuto, a carta apareceu. — Não se enganara. — Era da mãe. — Vinha do distrito de R. — Até empalideceu. — Quando pegou nela. — Havia já muito tempo que não recebia a carta, mas agora também lhe doí o coração. — Nastácia, vai-te embora. — Pelo amor de Deus. — Aqui tens os três copeques. — Mas, amor de Deus, vai-te já embora. — A carta a tremia nas suas mãos. — Não queria abri-la. — Desejava ficar a sós com aquela carta. — Assim que Nastácia saiu, levou-a aos lábios e beijou-a. — Depois ficou ainda durante muito tempo contemplando o endereço no sobrescrito, com aquela letra miúda e um pouco oblíquo à que lhe era tão familiar e conhecida. — A letra de sua mãe, que Dantes, em outros tempos, o ensinara a ler e o escrever. — Fazia-se preguiçoso. — Parecia até que receava qualquer coisa. — Até que finalmente abriu o envelope. — Era uma longa carta. — Prolixa. — Abrangia duas folhas de papel, escritas nas duas páginas. — Duas grandes folhas de papel de carta, garatujadas, numa letra compacta. — Meu querido Rodica, escrevi a mãe. — Há já dois meses que não te escrevo uma carta. — E isso tenho sofreído muito e até tenho passado algumas noites em claro, pensando. — Mas com certeza que tu não vais culpar-me esse meu involuntário silêncio. — Tu bem sabes como eu te quero. — Tu és o nosso filho único, para mim, e para Dunia. — Tu és tudo para nós. — Toda a nossa ilusão. — Toda a nossa esperança. — Quanto me custou quando soube que havia já uns meses que tinhas deixado a universidade. — Que não contavas com coisa nenhuma certa para te sustentares e que as lições e todos os outros recursos se te haviam acabado. — Que auxílio possa eu prestar-te com a minha pensão de 120 rublos ano. — Os 15 rublos que te enviei há quatro meses. — Como sabes, pedi os emprestados ao nosso merceeiro Vasily Ivanovitch Vakrushin, sobre essa pensão. — É um bom homem e era amigo do teu pai. — Mas, ao reconhecer-lhe o direito de receber a pensão em meu lugar, tive de esperar até pagar a dívida. — O que ainda não consegui, de maneira que durante todo este tempo não pude enviar-te nada. — Mas agora, louvado seja a Deus, parece que já poderei continuar a enviar-te certas quantias. — Podemos até agabar-nos da sorte. — E vou falar-te a propósito disso. — Em primeiro lugar, poderás adivinhar, querido Ródica, que a tua irmã ao mês e meio vive comigo e não nos tornaremos mais a separar. — Graças a Deus, que se acaba com este tormento. — Mas vou contar tudo a ordem, para que fiques sabendo o que se passou, e que até agora te havíamos escondido. — Quando me escreveste, haverá dois meses, contavas que tinhas ouvido dizer, a não sei quem, que Dona devia sofrer muito com os maus tratos que lhe davam em casa dos senhores Vidrigailov e perguntavas-me por menores acerca disso. — Que poderia eu ter te respondido? — Se te dissesse a verdade toda, tu, então, com certeza que deixarias tudo e, ainda que tivesse de vir a pé, aparecerias aqui em casa, porque eu conheço muito bem o teu caráter e os teus sentimentos, pois tu não consentirias que ofendessem uma irmã tua. — Eu também estava desesperada, mas que havia de fazer. — E, apesar de tudo, nessa altura eu ainda não sabia toda a verdade. — O pior era que Dunítica, que tinha entrado um ano antes nesta casa como governanta, receber adiantadamente nada mais nada menos do que cem rublos, com a condição de lhes descontarem depois, todos os meses, do ordenado, de maneira que não podia deixar o lugar sem ter pago primeiro a dívida. — Essa quantia, agora já posso explicar-te tudo, querido Ródica. — Recebeu a ela sobretudo para enviar-te sessenta rublos de que necessitavas nessa ocasião e que te mandamos o ano passado. — Enganamos-te as duas e escrevemos-te dizendo que essa quantia era o dinheiro que Dunia tinha amealhado, mas ela não tinha nada amealhado e, agora, digo-te a verdade toda, visto que tudo, inesperadamente, mudou para a melhor vontade de Deus, e para que saibas como Dunia gosta de ti como é bondosa. De fato, o senhor Svidrigailov a princípio tratava-a com muita grosseria e teve para com ela várias desatenções e graças de mau gosto, a mesa. Mas não quero entrar em todos esses desagradáveis pormenores, para poupar-te comoções inúteis, pois tudo isso já acabou. Em resumo, que, apesar da nobre e bondosa conduta de Marfa Petrovna, a esposa do senhor Svidrigailov e de todas as outras pessoas da casa, Dunia e Etika teve muito que sofrer, sobretudo quando o senhor Svidrigailov se encontrava, conforme os seus velhos hábitos de militar, sob a influência do Deus Baco. Mas que se passou? Afinal, imagina que esse maluco havia algum tempo que já sentia uma paixão Dunia, mas escondia-a sob o disfarce da grosseria e do desdém. Pode ser que ele próprio se envergonhasse e horrorizasse ao ver-se tão cheio de ilusões, na sua idade e condição de pai de família, e isso se vingasse de Dunia. E também pode ser que, com essa conduta, grosseira e trocista, quisesse apenas disfarçar a verdade perante os outros. Até que finalmente não pôde mais se dominar e passou a fazer propostas claras e diretas à Dunia, prometendo-lhe várias compensações e, ainda mais, deixar tudo e viver com ela em outra terra. Ou, em último caso, no estrangeiro. Podes imaginar o que ela teria sofreído. Abandonar imediatamente a colocação não era possível, não só a causa da dívida que ali tinha, como também consideração para com Marfa Petrovna, que podia depois criar suspeitas, o que daria origem a desgostos na família. Sim, e para Dunia Etica isso teria sido também uma grande vergonha e as coisas não seriam fáceis de compor. Tudo isso e ainda outras razões. Não podia Dunia pensar em abandonar essa casa horrível, se não dá aí umas seis semanas. Sabes muito bem como Dunia é. Sabes muito bem como é inteligente a firmeza de caráter que possui. Dunia Etica é capaz de suportar muitas coisas e de mostrar, até nos piores casos, toda a grandeza de alma necessária para não perder a sua integridade. Apesar de nos correspondermos com muita frequência, nunca me disse uma palavra acerca disso tudo, para não me assustar. A ruptura deu-se inesperadamente. Marfa Petrovna veio surpreender o marido no momento em que este assediava Dunia no jardim e, interpretando tudo ao contrário, deitou-lhe a ela todas as culpas, pensando que fora ela quem dera ocasião àquilo. Deu-se então entre eles uma cena terrível no jardim. Marfa Petrovna chegou até bater em Dunia. Não queria ouvir razões. Ficou uma hora inteira a barafustar e, finalmente, mandou logo Dunia ter comigo a cidade, numa simples teliega rústica, na qual meteram as suas coisas, a roupa branca, os vestidos, tudo tal como estava, revolvido e misturado. Mas nesse momento começou a cair uma chuva torrencial e Dunia teve de percorrer 17 quilômetros de uma só vez, numa teliega descoberta, em companhia de um camponês. Diz-me agora o que poderia eu escrever-te na minha carta, em resposta à tua, recebida dois meses antes, de que havia de falar-te. Eu própria estava desesperada. Não me atrevia a comunicar-te a verdade, porque te tornaria muito infeliz e ter-te posto num estado de grande excitação e desgosto. E que poderias fazer? Correr para a tua perdição. Tanto mais que a própria Dunia te que se oporia a isso, e encher uma carta com insignificâncias e vulgaridades. Quando tinha a alma transbordante de amargura, era-me impossível. Durante um mês inteiro correram ditos e contos pela cidade, a propósito deste incidente, e a coisa chegou a tal ponto que eu nem sequer podia ir à igreja com Dunia, causa dos olhares de desprezo e dos murmúrios, pois chegaram até ao atrevimento de fazerem comentários diante de nós de maneira que pudéssemos ouvi-los. Todas as nossas amizades nos abandonaram. Todas deixaram de nos cumprimentar e vim a saber, de fonte limpa, que os caixeiros e alguns empregados da administração tinham combinado infligir-nos uma terrível afreionta, untando de pesa a porta de nossa casa, até que a senhoria começou a insistir conosco para que nos mudássemos. A causadora de tudo isso fora a Marfa Petrovna, que conseguiram culpar e difamar Dunia em todas as casas. Oito conhece toda a gente aqui, na cidade, e, como é muito mexeriqueira e gosta mesmo de ir com ditos e contos de assuntos da família e, sobretudo, de queixar-se do marido, o que não está nada certo. A história espalhou-se em pouco tempo, não só na cidade como em todo o distrito. Eu fiquei doente, mas Dunia é mais forte do que eu, e se vistos como suportava tudo e como me consolava em mim e me infundia coragem. É um anjo. Mas, graças a Deus misericordioso, os nossos tormentos não duraram muito. O senhor Svidrigailo o reconsiderou e arrependeu-se, e, certamente piedade Dunítica, apresentou a Marfa Petrovna provas absolutas e concretas de toda a inocência de Dunítica, uma carta que Dunia se vira obrigada a escrever-lhe e entregar-lhe, antes de Marfa Petrovna surpreendê-la no jardim, com o fim de repudiar explicações superfluas e as entrevistas secretas que ele lhe pedia, e que, quando Dunítica saíra dali, ficara em poder dos senhores Svidrigailo. Nessa carta, ela recriminava-o da maneira mais veemente com a maior indignação, pela vilania da sua conduta para com Marfa Petrovna, e lembrava-lhe que era casado e pai de família, e, finalmente, como procedia mal em mortificar e tornar infeliz uma moça, já de si tão infeliz e desprotegida. Enfim, querido Ródica, a carta estava escrita em termos tão dignos e dramáticos, que eu chorava ao lê-la, e ainda hoje não consigo lê-la ainda sem chorar. Além disso, os criados puseram-se igualmente em defesa de Dunia, que observaram, e sabia muito mais do que aquilo que o senhor Svidrigailo supunha, como acontece sempre. Isso deixou Marfa Petrovna muito impressionada, de tal maneira que ficou outra vez para morrer, como ela própria nos confessou, mas que, em compensação, pudera ver claramente a inocência de Dunia e Etica, e no dia seguinte foi direita à igreja de joelhos a soberana que lhe disse forças para resistir a esta nova prova e cumprir o seu dever. Depois veio diretamente da igreja a nossa casa, sem deter-se em parte alguma, contar-nos tudo, chorou muito e, arrependidíssima, abraçou Dunia e pediu-lhe que lhe perdoasse. Ainda nessa manhã, sem que ninguém pudesse impedi-la, foi diretamente da nossa casa, percorreu todas as outras da cidade, e em todos os lugares, com as expressões mais lisonjeiras para Dunia e Etica, e desfeita em lágrimas, tornou pública sua inocência e a nobreza dos seus sentimentos e da sua conduta. E, como se isso ainda fosse pouco, mostrou e leu a todos a carta de Dunia e Etica para os senhores Vidrigailov, e até deixou tirar uma cópia, o que a meu ver era já demasiado. E, assim, durante alguns dias consecutivos andou visitando todas as pessoas da cidade e, como alguns se considerassem arrependidos, pela preferência dada a outros, estabeleceu-se um turno, e toda a gente sabia de antemão que tal dia Marfa Petrovna estaria em tal lugar para ler a carta. E em cada sessão reuniam-se até os que já tinham ouvido ler várias vezes, tanto em sua própria casa como na dos amigos, alternadamente. A meu ver havia nisso muito, muito exagero, mas Marfa Petrovna é assim. Pelo menos deixou plenamente reabilitado o nome de Dunia e Etica, e toda a vergonha do caso veio a recair, como uma mancha inapagável, sobre o marido, visto ser o principal culpado. E isso eu até sinto dele, já se tem portado com demasiada severidade para com esse velho xoxo. Começaram imediatamente a convidar Dunia para dar lições em algumas casas, mas ela se negou. De maneira geral, todos começaram de repente a tratá-la com muito respeito. Tudo isso contribuiu também, de maneira efetiva, para determinar a inesperada circunstância devido a qual todo o nosso destino, pode dizer-se, mudou agora. Fica sabendo, querido Ródica, que Dunia arranjou um noivo e que lhe deu já o sim, o que me apreço a comunicar-te. E, embora o caso se tenha tratado sem te termos consultado a ti, espero que não nos censures, nem a mim nem a tua irmã, pois tu próprio podes ver que não podíamos aguardar nem adiar tudo até receber a tua resposta. E tu, de longe, também não podias apreciar as coisas com exatidão. Aqui tens como as coisas se passaram. Ele é o conselheiro da corte Piotr Petrovitch Lugin, que deve ser ainda aparente afastado de Marfa Petrovna, a qual teve um grande papel em tudo isto. Começou a fazer-nos saber, seu intermédio, que tinha muita vontade de conhecernos. Recebem-o conforme mandam as regras da educação. Convidam-o a tomar café, e no dia seguinte escreveu-nos uma carta na qual nos expunha sua intenção em termos muito delicados, pedindo-nos uma resposta rápida e decisiva. É um homem prático e cheio de ocupações, que está às vésperas de partir para Petersburgo, e isso cada minuto lhe é precioso. É claro que nós, a princípio, ficamos muito desorientadas, pois tudo isso fora rápido e inesperado. Ficamos as duas refletindo durante todo esse dia. Trata-se de um homem respeitável, que ocupa uma boa posição, desempenha duas funções ao mesmo tempo e que possui bens. É verdade que tem já 45 anos, mas tem boa apresentação e ainda pode agradar as mulheres. E é, além disso, um homem muito sério e distinto. É apenas um pouco carrancudo e orgulhoso. Mas pode ser que tudo isso seja uma primeira impressão. E peço-te, querido Ródica, que, quando te encontrares com ele, em Petersburgo, o que se dará muito em breve. Não julgues levianamente nem apaixonadamente, como costumas fazer contudo, se à primeira vista houver nele qualquer coisa que não te agrade. Digo isso apenas cautela, pois estou convencida de que ele há de causar-te boa impressão. Além de que, para conhecer uma pessoa, seja ela quem for, é preciso proceder de maneira prudente e discreta, a fim de não incorrermos em erros nem em juízos precipitados, que depois custam muito a desfazer e a retificar. Mas Piotr Petrovic, pelo menos a avaliar muitos indícios, é uma pessoa muito digna. Na sua primeira visita mostrou-nos logo que é um homem sensato, apesar de que em muitos pontos partilha, segundo ele próprio disse, das ideias das nossas novíssimas gerações, e é inimigo de todos os preconceitos. Disse ainda mais coisas, porque parece um pouquinho vaidoso e gosta muito que lhe deem atenção, o que, no fim de contas, não é um defeito. Eu, é claro, não percebi muita coisa, mas Dunia explicou-me que ele é um homem, embora não muito culto, bastante inteligente e, segundo parece, bondoso. Já conheces o caráter da tua irmã, Ródica. É uma moça firme, discreta, resignada e generosa, embora de coração adente, conforme já observei várias vezes. Não há dúvida de que, nem pelo lado dela, nem pelo dele, existe amor. Mas Dunia, além de ser uma moça inteligente, é ao mesmo tempo uma criatura digna e a de considerar como seu dever fazer o feliz o marido, que, sua vez, procurará fazer a felicidade da esposa. E, em última análise, até agora não temos grandes motivos para duvidar disso. Apesar da precipitação, reconheço, com que se resolveu este assunto. Além disso é um homem sensato e prudente. E, com certeza, há de compreender que a sua felicidade conjugal será tanto mais segura e quanto mais feliz ele tornar Dunia Etica. E, supondo que existisse alguma desigualdade de caracteres, alguns velhos costumes e até algum desacordo nos pensamentos, o que é impossível evitar, até nos casamentos mais felizes. Dunia Etica já me disse, a propósito disso, que confia em si própria, que não me preocupe com isso, e que é capaz de suportar muito, com a condição de que as relações exteriores sejam honestas e justas. O aspecto exterior da criatura engana muito. A princípio, a mim parecia-me um bocadinho seco. Mas isso pode ser devido a ele ser de natureza freianca. E com certeza que é. Exemplo, na sua segunda visita, depois de ter obtido a anuição, disse, em conversa, que antes de conhecer Dunia já tivera a intenção de casar-se com uma moça honesta, mas sem tote, e que tivesse já também conhecido a pobreza, porque, conforme nos explicou, o marido não deve sentir-se obrigado perante a mulher, e que é muito preferível que a mulher considere o marido um protetor. Acrescento que ele se exprimiu em termos mais delicados e afetuosos do que estes que emprego aqui, porque me esqueceram as suas próprias palavras e apenas retive a ideia. E, além do mais, isso foi dito ele sem premeditação, no entusiasmo da conversa. E a prova é que, depois, se esforçou de esculpar-se e suavizar as suas palavras, embora, apesar de tudo, a mim me tenha parecido um pouco brusco, o que comuniquei logo a Dunia. Mas Dunia respondeu-me, até com uma ponta de aborrecimento, que do dizer ao fazer vai uma grande distância, e com certeza que ela deve ter razão. Dunia e Tika, antes de decidir, passou uma noite inteira em claro e, julgando que eu já estava dormindo, levantou-se da cama e pôs-se a dar voltas no quarto, e, fim, ajoelhou-se e pôs-se a rezar com muito fervor diante da imagem, e na manhã seguinte disse-me que estava decidida. Disse-te há pouco que Piotr Petrovitch está para ir a Petersburgo, de um momento para outro. Tem aí muitos negócios e pensa abrir um escritório de advogado. Há algum tempo que se ocupa com a direção de diversas demandas e processos, e ainda há alguns dias ganhou uma causa importante. Entre outras coisas, tem de ir agora a Petersburgo, porque tem aí um assunto importante no Senado. Isso, querido Ródica, também poderá ser-te muito útil em qualquer coisa. E eu, de acordo com Dunia, resolvi que a partir de hoje mesmo comesse sem falta a tua carreira e consideres a tua felicidade como infalivelmente assegurada. Oh, se isto se realizasse, seria de uma conveniência tão grande que não teríamos outro remédio se não considerá-lo como uma mercê que nos faz o Todo-Poderoso. Dunia não pensa senão nisso. Já nos atrevemos a dizer qualquer coisa sobre isto a Piotr Petrovitch. Ele se exprimiu com muito tato e disse que, sem dúvida, atendendo a que ele não pode passar sem secretário, sempre seria melhor, naturalmente, pagar um ordenado a um parente do que a um estranho, desde que se mostrasse apto para desempenhar o emprego, pois não, que não seria apto, mas, ao mesmo tempo, exprimiu também as suas dúvidas sobre se os teus estudos universitários te deixariam tempo para trabalhar no seu escritório. Dessa vez deixamos a coisa aí, mas, agora, Dunia não pensa senão nisso. Há alguns dias que ela anda entusiasmada com o projeto de que tu has de ser depois o camarada e companheiro de Piotr Petrovitch, nos seus trabalhos de advocacia, tanto mais que tu estudas precisamente na faculdade de direito. Eu, Rodka, dou-lhe toda a razão e partilho de todas as suas ilusões e projetos, pois acho-os muito verossímeis, e, apesar da reserva, muito compreensível, que até agora tem guardado o Piotr Petrovitch, pois ainda não te conhece. Dunia está firmemente convencida de que há de conseguir tudo com a sua boa influência sobre o futuro marido. É claro que evitamos falar a Piotr Petrovitch nesses novos sonhos para o futuro, e o principal é que venhas a ser seu companheiro. Ele é homem ajuizado, e com certeza que não havia de achar graça a estas coisas, podiam parecer-lhe simples devaneios. Seja como for, nem eu nem Dunia lhe dissemos ainda uma palavra a respeito da nossa firme esperança de que ele há de ajudar-nos a arranjar-te o dinheiro necessário enquanto estiveres na universidade, e não lhe dissemos nada, em primeiro lugar, porque isso, se só, seria a coisa para conseguir com o tempo, e ele com certeza que nos há de oferecê-lo sem palavras supérfluas, era o que faltava, que ele recusasse isso a Dunia, tanto mais que tu poderás ser o seu braço direito no escritório e receber esse auxílio, não como uma dádiva, mas como um ordenado ganho-te. É assim que Dunia quer preparar as coisas, e eu estou completamente de acordo com ela. Em segundo lugar, também não lhe falamos, porque eu quero que, quando se virem pela primeira vez, se possam tratar de igual para igual ponto. Quando Dunia lhe falou de ti com entusiasmo, ele respondeu-lhe que a princípio uma pessoa tem de ver a outra de perto para poder apreciá-la, e que, até que te conhecesse, não podia partilhar da opinião de Dunia a teu respeito. Houve uma coisa, meu querido Ródica, a mim parece-me, a julgar certas coisas que imagino, que, aliás, não dizem respeito a Piotr e Petrovic são antes umas veledades pessoais e até talvez próprias da velhice. Parece-me, dizia, que talvez eu fizesse melhor em continuar vivendo sozinha, como agora vivo, do que ir viver com eles quando se casarem. Estou absolutamente convencida de que ele será tão grato e delicado que me há de convidar e propor que não me separe da minha filha, e que, se até agora ainda não tocou neste ponto, é porque, como pensa fazê-lo, nem vê a necessidade de falar nisso. Já mais de uma vez tenho observado que os genros não sentem grande simpatia pelas sogras, e eu não quero, de maneira nenhuma, ser pesada para ninguém, como também quero viver a minha vontade enquanto contar com um pedaço de pão e com filhos como tu e Dunítica. Se for possível, irei viver próximo dos dois, porque, Ródica, deixei o melhor de tudo para o fim da carta. Fica sabendo, meu querido, que talvez muito em breve tornemos a reunirmo-nos todos outra vez e a abraçar-nos, depois de uma separação de quase três anos. Já está firmemente resolvido que eu e Duní iremos a Petersburgo, embora não saiba ainda o certo a data certa, mas, seja como for, muito em breve, muito em breve, talvez daqui a uma semana. Tudo depende do que Piotr Petrovic resolva, assim que tenha os seus assuntos arrumados em Petersburgo, mandar-nos a decidir. Certos motivos ele deseja acelerar o mais possível a cerimônia do casamento e quer que este se realize ainda este mês, se for possível, e, se não puder ser assim tão rapidamente, que seja logo a seguir a assunção. Oh, como serei feliz quando puder apertar-te contra o meu peito. Duní está comovida de alegria com a ideia de te ver, e uma vez disse graça que, só isso, valia casar-se com Piotr Petrovic. Meu anjo, agora, ela não te escreve, mas encarrega-me de te dizer que tem muita necessidade de falar contigo, muita mesmo, tanto aqui, agora, nem consegue pegar na vírgula porque em poucas linhas não se consegue dizer nada e só conseguimos ficar excitados. Encarrega-me também de enviar-te da sua parte um abraço muito apertado e muitos beijos. Mas, apesar de que é possível que nos vejamos daqui a uns dias, enviar-te-ei dinheiro, o mais que puder. Agora que todos estão já informados de que Dunia vai casar com Piotr Petrovic, o meu crédito aumentou de repente, e eu sei com certeza que Afanáce Ivanovitch me vai dar certas quantias conta da pensão, até 75 rublos, de maneira que poderei enviar-te uns 25, ou até 30, enviar-te a mais. Mas tenho medo das despesas da viagem, e, embora Piotr Petrovic seja tão bom que se tenha oferecido para custear todas essas despesas, encarregando-se de enviar as nossas coisas sua conta, mas a arca grande, pois tem ali alguns amigos, de toda maneira é preciso contar com a chegada a Petersburgo, onde só é possível conseguir alguma coisa a poder de dinheiro. Eu, além disso, tratei de tudo pormenorizadamente com Dunia e Tica, e vemos que a viagem nos vai sair. Daqui até a estação da estrada de ferro são apenas 90 quilômetros, mas nós, como se fosse acaso, já nos pusemos em comunicação com um camponês nosso conhecido, que é Cocheiro, uma vez aí, eu e Dunia e Tica acomodar-nos demos muito bem numa carruagem de terceira. Isso é provável que, em vez de 25, possa enviar-te 30 rublos. Mas já chega, escrevi duas folhas e já não tenho mais espaço, toda a nossa história, e quantos acontecimentos não puse eu aqui. Mas agora, meu muito querido Rodica, abraço-te até o nosso próximo encontro e envio-te a minha benção de mãe. Ama Dunia, a tua irmã, Rodica, gosta dela, tanto como ela gosta de ti, e fica sabendo que ela gosta muitíssimo mais de ti do que de si mesma. Ela é um anjo, e tu, Rodica, tu, para nós, és tudo, toda a nossa ilusão, toda a nossa esperança. Contanto que sejas feliz, também nós o seremos. Ainda continuas a pedir a Deus, Rodica, como Dantes, e tens fé na bondade do Criador e nosso Protetor. No íntimo tenho medo de que te tenhas contagiado dessa incredulidade que está agora na moda. Se assim fosse, eu pediria a ti. Lembro-me, meu filho, de como desde criança, ainda em vida de teu pai, babuceavas as tuas orações sentado nos seus joelhos, e como todos ríamos felizes. Então, adeus, ou melhor, até a vista. Um abraço apertado, muito apertado, e muitos beijos, a tua até a morte, ou que era Raskolikova. Durante quase todo o tempo que Raskolikova demorou a ler a carta, logo desde o princípio teve o rosto arrasado de lágrimas, mas quando acabou estava pálido, agitado um tremor nervoso, e um sorriso pesado, irônico, mal lhe assomava aos lábios. Reclinou a cabeça sobre a leve e suja almofada, e ficou pensativo, meditando durante muito tempo. O coração batia-lhe com força e tinha os pensamentos muito agitados. Finalmente sentiu que sufocava naquele quarto amarelo, que parecia um armário ou um baú. A sua vista e o seu pensamento ansiavam espaço. Pegou o chapéu e saiu, mas desta vez sem o receio de encontrar-se com ninguém na escada, esquecerá-se disso. Caminhou em direção a Vassily Eliskyostrov pelo Prospect, como se o levasse a ir a algum assunto urgente, mas, conforme era seu hábito, caminhava sem reparar no caminho, falando umas vezes em voz baixa, outras em voz alta, o que causava grande admiração nos transeuntes. Alguns pensavam que ia embriagado. 9 capítulo 4 A carta da mãe tinha o mortificado. Mas, pelo que respeita ao principal, ao ponto mais importante, nem um minuto teve dúvida alguma, nem sequer enquanto lia a carta. O assunto capital já ele o tinha resolvido na sua mente, e resolvido de um modo definitivo. Enquanto eu for vivo, esse casamento não se há de realizar, e esse tal senhor Lujim que vá para o diabo, porque o caso não oferece dúvidas, murmurava para consigo, sorrindo e festejando de antemão, com ativez, o êxito da sua resolução. Não, Mamacha, não, Dunia, a mim não me enganam as duas. E, além disso, são culpadas não pedirem o meu conselho e decidirem o caso sem mim. Não faltava mais nada. Elas imaginam que já não é possível escangalhar o arranjinho, mas vão ver se é possível ou não. O argumento é forte, é um homem ativo, esse Piotr Petrovich, tão ativo que não pode casar-se senão pelo trem, para não dizer a vapor. Não, Dunietica, eu vejo isso tudo e bem percebo que é que tens de falar muito comigo. Também sei aquilo em que estiveste meditando toda essa noite, passeando pelo quarto, e o que pediste a Nossa Senhora de Kazan, que a mamã tem no quarto. Mas a subida do calvário custa. 1. Definitivamente decidida. Estás muito satisfeita casar. Adote a Romainovna, com um homem ativo e prudente, que possui bens, que já possui bens, o que é mais sério e importante, que desempenha duas funções e partilha as convicções das nossas novíssimas gerações, conforme a mamãe escreve. E, segundo parece, é boa pessoa, como a mesma Dunia pensa. Esse segundo parece é o melhor de tudo. E essa Dunia Etica vai casar-se e esse segundo parece magnífico. Magnífico. 10.11. Mas, no entanto, é curioso, que me escreverá uma marcha falando-me das nossas novíssimas gerações. Será simplesmente para indicar-me uma característica desse homem ou com alguma outra intenção, a de tornar-me simpático esse senhor Lugin? Oh, que espertalhonas! Também seria curioso explicar outro por menor. Até que ponto terão as duas sido sinceras entre si? Nesse dia e nessa noite unicamente, e ainda depois, teriam verdadeiramente chegado a dizer palavras ou ter se iam compreendido as duas nesse dia e nessa noite unicamente pelo coração e pelo pensamento, de maneira que não chegaram a dizer nada considerarem desnecessário? Provavelmente terá sido assim, em parte, da carta deduz-se que ele parece um pouco brusco. A mamacha, e a ingênua de mamacha deve ter insinuado a Dunia as suas observações. A outra, naturalmente, não gostaria de ouvir isso, e respondeu com aborrecimento. Não faltava mais nada. Quem não ficaria aborrecido quando o assunto se compreende sem carecerem de perguntas ingênuas e quando já está resolvido, de maneira que já não há nada a acrescentar? E ela dizer-me, ama Dunia, Ródica, porque ela te quer mais do que a si própria. Não se dará o caso de que sinta secretos remorsos de consciência a ter obrigado a filha a sacrificar-se. Tu és a nossa esperança, tu és tudo para nós. Oh, mamacha! A cólera apoderava-se dele cada vez com mais intensidade e, se tivesse encontrado o Sr. Lugin naquele momento, poderia tê-lo assassinado. 1. Lá isso é verdade. Continuou, seguindo o turbilhão das ideias que se lhe agitavam no pensamento. Lá isso é verdade, que é preciso proceder gradualmente com Tato, para se conhecer uma pessoa. Mas o Sr. Lugin não pode ser mais claro. O mais importante é que é um homem prático e, segundo parece, boa pessoa. Não dá vontade de rir isso de ele se ter comprometido a encarregar-se das despesas da bagagem e da arca grande. Um homem assim não é bondoso? E as duas, a noiva e a mãe, contrataram um camponês e farão um trajeto numa tia liga coberta com um todo. Eu já viajei e sim. Não. São apenas 90 quilômetros. E depois acomodar-nos. Demos ali as duas muito bem. Uma carruagem de terceira, mil quilômetros. Está muito bem. Talha-se a capa conforme o pano. Que diz a isto, Sr. Lugin? Olhe que se trata da sua noiva. E o Sr. não sabia que a mãe teve de pedir um adiantamento sobre a sua pensão, para essa viagem. Não há dúvida de que o Sr. tem uma maneira de pensar de comerciante. O Sr. considera isto uma empresa em que há duas partes que devem participar nos lucros nas mesmas proporções e, portanto, também nos gastos, o pão e o sal juntos. Mas o tabaco a parte, conforme diz o provérbio. Simplesmente, o homem prático enganou-nos um pouquinho. O envio da bagagem custará menos e até é possível que o consiga grátis. Dar-se-á o caso de que nenhuma das duas veja isto, ou não quererão vê-lo. O certo é que estão contentes. E pensam que o melhor ainda está para vir. Aqui é que está o essencial, que não é a avareza, nem a tacanhes, o caráter de tudo isto. Será esse o tom que ele há de empregar depois do casamento? Pode prever-se desde já. E, afinal, que se propõe Mamacha a fazer essas loucuras? Com que então vai apresentar-se em Petersburgo? Com três rublos de prata ou duas notinhas? Como diz essa velhinha? Um. E com que pensará então viver em Petersburgo? Porque ela, certos motivos, já deve ter compreendido que não lhe será possível viver com Dunia, depois do casamento, nem sequer no princípio. Esse tipo tão simpático com certeza que se deixou descair com alguma, que deve ter dado a entender quem é. Embora Mamacha tape os olhos com as duas mãos quando diz, nem também consentiria eu. Que pensará ela fazer depois? Em que confia contando unicamente com cento e vinte rublos de pensão endividada para com Afanas Ivanovitch? Passará os invernos fazendo toucas e mitênis, fatigando os seus velhos olhos. Mas penso que, fazendo tricô, apenas acrescentará vinte rublos ano aos outros cento e vinte. Isso quer dizer que confia nos sentimentos de gratidão do senhor Lujim. Ele próprio há de propor-me, temará comigo. Pois sim, pois sim. É o que acontece sempre a essas boas almas românticas. Vestem as pessoas com penas de pavão real. Até o último instante contam com o bem e não com o mal. Ainda que imaginem o reverso da medalha. Nada deste mundo dizem de antemão a palavra justa. Só o terem de pensar nisso lhes custa. Diante da verdade tapam os olhos com as mãos. Até que o homem que imaginaram aparece e ele próprio quem lhes abre os olhos. Mas seria curioso saber se esse senhor Lujim tem alguma condecoração. Apostava qualquer coisa em como usa a Santa Ana na lapela e a põe para ir jantar com personagens oficiais ou com comerciantes. Com certeza que há de pô-la também no dia do seu casamento. Mas enfim, que vá para o diabo que o carregue. Quanto a mamacha, Deus tem a dó dela. No fim de contas ela é assim. Mas Dunia, Dunietica, minha rica, eu bem te entendo. Eu já tinha vinte anos da última vez que nos vimos. Já compreendi o teu caráter. Mamacha diz-me na carta que Dunietica é capaz de suportar muito. Isso já eu sabia. Isso já eu sabia a meio ano apenas. Pensara nisso, precisamente nisso, em que Dunietica tem muita resignação. Uma vez que pôde suportar o senhor Svidrigailov com todas as suas consequências. É porque, de fato, tem muita resignação. Mas agora a lei mamacha imaginam que vão poder suportar também o senhor Lujim, que disserta teoricamente acerca das excelências das mulheres apanhadas nas malhas da pobreza e que ficam sujeitas aos seus beneméritos maridos. E perora assim, logo no primeiro encontro. Bem, suponhamos que ele descreira e declarara qualquer coisa, apesar de ser um homem prudente, tanto, que até pode suceder que não tenha dito nada, embora tivesse o propósito de explicar-se depois. Mas, Dunia, Dunia, ela bem vê como ele é, e vai viver com um homem assim. Não tem mais para comer do que pão negro amolecido em água, mas não é capaz de vender a sua alma nem de trocar a sua liberdade moral pela comodidade. Nem todos isso o Igualstein a trocaria. Mas, para o senhor Lujim, já não é a mesma coisa. Não, Dunia não é dessa categoria. Eu bem sei. É. Não há dúvida que não deve ter mudado durante este tempo. Que digo eu. Bem custosos de suportar seriam os Svidrigailov. Duro seria ter de passar a vida inteira, duzentos rublos, como preceptora, pelas províncias. No entanto, eu sei que mais depressa a minha irmã se sujeitaria à vida escrava numa plantação, ou como uma pobre eleitora em casa de um alemão do Báltico, do que a envelhecer a sua alma e o seu sentido moral numa união com o homem ao qual doze não respeitasse e com o qual nada tivesse de comum. Para sempre isso é interesse pessoal. E, ainda que o senhor Lujim fosse feito de ouro puro ou talhado em diamante, também ela nunca consentiria em ser a concubina legal do senhor Lujim. Então que consente agora? Onde está o enigma? A coisa é clara. Pela sua pessoa, para sua comodidade, nem sequer para salvar-se da morte, não se venderia a ela. Mas, em compensação, o trem, sim, vende-se. Vende-se um ser ao qual eu me respeita. Aí está a explicação de tudo. Vende-se pelo irmão e pela mãe. Venderá tudo ela. Oh, sim, quando é preciso. Afogamos até o nosso senso moral, a liberdade, a tranquilidade, a consciência até, tudo, tudo. Vendamos tudo qualquer preço. Adeus, vida. Contanto que os nossos entes queridos sejam felizes. Mas ainda, pensamos com a nossa casuística particular. Fazemos como os jesuítas. E, de momento, tranquilizamos-nos. Convencemos-nos a nós mesmos de que tem de ser assim, irrevogavelmente, pois é para um fim nobre. Somos assim e a coisa é clara como o dia. Evidentemente que se trata de Rodion Romainovitch, dele e só dele. Bem, assim, dessa maneira, poderei traçar a sua felicidade, pagar-lhe a universidade, torná-lo depois ajudante notário, resolver todo o seu futuro. E até é muito possível que, com o tempo, venha a tornar-se rico, honrado e respeitado. E que venha até a tornar-se um homem célebre. E a mãe, para ela tudo se reduz ao seu Ródica, e ao seu admirável Ródica, ao primogênito. Um tal primogênito, como não sacrificar até uma filha sua. Oh, doces e injustos corações. Mas que, chegaríamos, inclusivamente, a resignar-mo-nos com o destino de Sonietica. 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 Eterna Sonietica Marmieladova. Enquanto o mundo existir, já mediram ambas. Bem, a extensão do sacrifício. E Dunia terá forças. Será útil. Razoável. Sabes tu, Dunietica, que a sorte de Sonietica com o Sr. Lugin não é muito pior do que a tua. Amor. Ali, não pode haver. Escreve Mamacha. E se não fosse só amor e respeito que não pudesse haver mais. Em compensação, houvesse aversão. Desprezo. Repugnância. E então? Mas o casar-se assim vem a ser o mesmo que manter a apresentação. É assim ou não é? Compreendem. Compreendem o que quer dizer essa apresentação? Compreendem que a apresentação luginesca é absolutamente equivalente à apresentação de Sonietica. E pode até ser que pior e mais viu. Porque vós outras, as Dunieticas, pensais, no fim de contas, numa comodidade superflua, ao passo que no caso dessa outra tratava-se pura e simplesmente de um momento em que se podia morrer de fome. É caro. Sai essa apresentação, Dunietica. E se depois te faltam as forças e te arrependes? Conta as afreontas, desgostos, maldições e lágrimas às escondidas de todos. Porque, enfim, tu não és uma Marfa Petrovna. E o que será de mamãe depois? Nesta altura já ela está inquieta e sofreia. Que será? Então, quando vir as coisas como elas são. E eu? Sim. O que pensam de mim as duas? Não quero o vosso sacrifício, Dunietica. Não quero, Mamacha. E isso não há de realizar-se enquanto eu viver. Não e não. Não o consentirei. De repente caiu em si da TVC. Mas como evitar? Que farás tu para que não se realize? Proibí-lo? Com que direito? Que podes tu prometê-lhes? Tua vez. Para teres algum direito. Consagrá-lhes todo o teu destino. Todo o teu futuro. Quando tiveres terminado os teus estudos e conseguido um emprego. Nós bem sabemos o que isto é. Castelos no ar. Mas agora. Agora é que era preciso fazer qualquer coisa. Compreendes? Mas que fazes tu agora? Explorá-las também. Esse dinheiro tem de consegui-lo. Elas conta da pensão de 100 rublos e do crédito que representa a amizade dos Vidrigailov e dos Vakrushini. Como as defenderás tu, futuro milionário, Zeus, que dispõe da sua sorte? Daqui a 10 anos? Mas, dentro de 10 anos, a tua mãe poderia estar cega de fazer tanto tricô. E de tanto chorar. E de passar tanta fome. E a tua irmã? Vamos. É preciso pensar o que poderá ser da tua irmã daqui a 10 anos ou durante estes 10 anos. Não és capaz de adivinhá-lo? Afligia-se e irritava-se a si com essas perguntas e experimentando também um certo prazer. Aliás, essas perguntas não eram de maneira nenhuma novas. Nem repentinas. Eram já velhas, dolorosas, antigas. Havia já algum tempo que vinham ferindo-lhe e corroendo-lhe o coração. Muito. Havia já muito tempo que se enraizara e crescera nele toda essa tristeza atual. Nos últimos tempos se acumularam e reconcentraram. Assumindo a forma de um horrível, bárbara e fantástica interrogação que lhe torturava o coração e a alma. Reclamando uma resposta urgente. Agora, aquela carta da mãe viera também feri-lo como um raio. Era evidente que agora não se tratava de ficar triste. De sofrer passivamente. Fazendo apenas apreciações acerca da insolubilidade daqueles problemas. Mas de fazer impreterivelmente qualquer coisa. Imediatamente. O mais depressa possível. Fosse o que fosse. Era preciso tomar uma decisão ou... Ou renunciar completamente à vida. Exclamou de repente com raiva. Aceitar o destino docilmente. Tal como é. De uma vez para sempre. E abafar tudo no seu íntimo. Renunciando a todo o direito à ação. A viver e amar. Compreende, meu senhor. O senhor compreende o que quer dizer isso de não ter para onde ir. De repente veio-lhe a memória a pergunta que Marmelado lhe dirigira na noite anterior. Por que todo homem precisa de ter algum lugar aonde ir? De repente. Estremeceu. Um pensamento. O mesmo da noite anterior. Tornou a atravessar a sua imaginação. Mas não estremecera pelo fato de lhe ter ocorrido aquela ideia. Porque sabia. Pressentia que ela havia infalivelmente de ocorrer-lhe. E estava à espera dela. Demais. Essa ideia não datava da noite anterior. Mas havia esta diferença. É que um mês atrás. E até essa noite. Era apenas um desvario. Ao passo que agora. Agora surgia. Não como um desvario. Mas com uma aparência nova. De certo modo ameaçador e absolutamente desconhecido. E ele próprio o reconhecia. O sangue subiu-lhe a cabeça e os olhos nublaram-se-lhe. Apressou-se a olhar a sua volta. Nem sabia bem a procura de que. Queria sentar-se e procurava um banco. Isso encaminhou-se para a avenida de cá. Via-se um banco ao longe. A uns cem passos. Dirigiu-se para ele com a máxima rapidez. Mas. No caminho. Sucedeu-lhe uma pequena aventura. Que durante uns momentos atraiu toda a sua atenção. Depois que dera pelo banco. Observou a frente dele. A uns vinte passos. Uma mulher que passava. A qual. A princípio. Não deu a mínima atenção. Como não dava a nenhuma das coisas que lhe passavam pela frente. Quantas vezes não lhe acontecer a ir. Exemplo. Para casa. E não se lembrar de maneira nenhuma do caminho que seguira para chegar até lá. E pelo qual estava já acostumado a passar. Mas aquela mulher que passava tinha qualquer coisa de estranho. Que saltava logo à vista. E. Pouco a pouco. Lhe foi prendendo a atenção. A princípio. Contra a sua vontade e quase com aborrecimento. E. Depois. Cada vez com mais força. De súbito. Sentiu o desejo de averiguar concretamente o que teria aquela mulher de estranho. Em primeiro lugar devia ser muito nova. Ia sem chapéu. Com aquele calor. Sem sombrinha e sem luvas. E movia os braços de maneira um pouco grotesca. Trazia um vestidinho de seda. Leve. Mas era um pouco estranho o seu vestido. Com os botões mal fechados. E atrás. Na cintura. No lugar onde começa a saia. Via-se um rasgão. Uma tira arrancada pendia. Oscilante. A volta do pescoço no levava um pequeno lenço que lhe saía de um lado. A mulher não caminhava com firmeza. Curvada e cambaleando para um e outro lado. Até que fim aquela visão acabou atrair completamente a atenção de Rascónico. Cruzara com a moça junto do banco. Mas. Quando chegou junto deste. Ela se deixou cair numa extremidade. Apoiou a cabeça no espaldar e fechou os olhos. Dominada um cansaço visível. Percebeu. Logo depois de olhá-la. Que estava completamente embriagada. Era estranho contemplar aquele espetáculo. Pensou até se aquilo não seria uma ilusão. Tinha na sua frente uma pequena pessoa. Extraordinariamente jovem. De uns 17 anos. Até talvez de 15. Pequenina. De cabelo loiro. Mas toda afogueada e como que inchada. Ponto segundo parecia. A moça não devia ter a cabeça muito firme. Cruzara as pernas. Mostrando-as mais do que convinha. E. Avaliando todos os indícios. Nem devia perceber que as se encontrava em plena rua. Rascónicov não se sentou. Mas também não se decidiu a retirar-se. Ficou de pé. Na frente dela. Atônito. Aquela avenida estava sempre deserta. E as duas da tarde. Com aquele calor. Também não passava ali quase ninguém. E. No entanto. A um lado. A uns 15 passos. No extremo da avenida. Tinha parado um homem. O qual. Via-se bem. Mostrava a intenção de aproximar-se da moça. Saber-se lá com que fins. Provavelmente também ele a teria visto. De longe. E a seguira. Simplesmente Rascónicov atravessou-se-lhe no caminho. Lançava-lhe olhares de raiva. Esforçando-se no entanto não chamar-lhe a atenção. E aguardava impacientemente a sua vez. Quando aquele incômodo intruso se retirasse. A coisa era compreensível. Aquele cavaleiro devia ter uns a 30 anos. Era forte. Gordo. Com uma saudável. Os lábios rosados. De bigode vestia com elegância. Rascónicov sentia uma indignação enorme. De repente veio-lhe um ímpeto tremendo de ofender de qualquer maneira aquele tipo gordo. Afastou-se da moça num abrir e fechar de olhos e dirigiu-se para ele. Mas. O senhor é Svidrigailov. Que procura neste lugar? Exclamou. Fechando as mãos e rindo-se com os lábios freanzidos pela cólera. Que quer dizer isso? Perguntou-lhe seriamente o interpelado. Arqueando as sobrancelhas e olhando-o com altivez. Que saia daqui já. É o que quero dizer. Como te atreves? Canalha. E brandiu a bengala. Rascónicov atirou-se contra ele com os punhos erguidos. Sem dar-se o tempo para pensar que aquele homem forte podia muito bem fazer-lhe frente. A ele. Ou a outro qualquer. Mas nesse momento sentiu que o seguravam de trás com força. Um guarda tinha-se lhes interposto. Basta. Soudar. Não se atreva a lutar num lugar público. Que lhe aconteceu? Como se chama? Perguntou. Dirigindo-se com ar severo a Rascónicov e reparando no seu traje em farrapos. Treze Rascónicov olhou para ele com atenção. Tinha uma honesta de soldado. Com bigodes e costeletas grisalhos. E um olhar inteligente. Preciso do senhor. Disse. Pegando-lhe uma mão. Eu sou o estudante Rascónicov. O que o senhor pode ficar também sabendo. Mas venha comigo que eu lhe mostrarei uma coisa. E, puxando o guarda pela mão. Levou-o até o banco. Aqui a tem. Completamente embriagada. Apareceu há pouco nesta avenida. Quem sabe de onde ela vem ou quem será. Mas não parece uma profissional. O mais provável é que a obrigaram a beber. Em qualquer parte. E abusaram dela. Pela primeira vez. Compreende. E que depois a tivessem posto na rua. Repare como tem um vestido roto. Repare como está vestida. Deve ter sido vestida a força. Não foi ela quem se vestiu. Mas sim mãos de homens. Inábeis. É evidente. E agora repare para aquele. Para esse Janota. Com quem eu me preparava para brigar há pouco. Não o conheço. Viu agora pela primeira vez. Mas ele. Durante a caminhada. Reparou na hebre. Desorientada. E agora estava com grande vontade de aproximar-se dele. De no estado em que está levá-la. Sabe-se lá para onde. Deve ser isso. Acredite que não estou a enganá-lo. Eu bem seis como ele a observou. E vim atrás dela. Simplesmente eu me atravessei no seu caminho. Mas ele estava à espera que eu me fosse embora. Tinha se afastado um pouco. E fingia que enrolava um cigarro. Como livrar esta infeliz das mãos dele? Como poderemos levá-la a casa? Que lhe parece? O guarda compreendeu tudo num instante. E o reconsiderou. Quanto ao caso do senhor guardo. Não havia dúvida de que era aceitável. Restava a mulher. O polícia inclinou-se para ela. A examiná-la mais de perto. E no seu rosto refletiu-se uma sincera piedade. Ah! Que ponto de exclamação! Exclamou. Abanando a cabeça. Ainda é uma criança. Enganaram-na. Com certeza. Ouça, menina. Começou. Sacudindo-a. Pode fazer o favor de dizer-nos onde mora. A moça abriu os olhos cansados e enevoados. E ficou olhando estupidamente para os que a interrogavam. Enquanto agitava as mãos. Ouça, exclamou Raskolnikov. Aqui tem. Meteu a mão no bolso e tirou vinte kopecks. O que achou? Tome. Chame uma carruagem e leve-a à casa. Mas precisamos de saber onde ela mora. Baritinia. Baritinia. Insistiu novamente o guarda. Pegando o dinheiro. Vou buscar e eu próprio a levarei à sua casa. Onde mora? Ah! Pode fazer o favor de dizer-nos onde mora. Catorze traço. Deixa-me em paz. Que importunos. Resmungou a moça. Tornando-a agitar as mãos. Ah! Ah! Isso não está certo. Isso é uma vergonha. Baritinia. Uma vergonha. E tornou-a abanar a cabeça. Envergonhado. Conduído e apredado. Vê? Isso é que é o mais difícil. Acrescentou. Dirigindo-se a Raskolico. E tornou-a olhar para ele dos pés à cabeça. Era evidente que lhe parecia um pouco estranho. Ter dinheiro e estar tão esfarrapado. E encontrou-a longe daqui? Perguntou-lhe. Já lhe disse. E à minha frente. Na avenida. Cambaleando. Quando chegou ao banco. Deixou-se cair. Ah! Que vergonha se vê hoje no mundo. Senhor! Que desavergonhada. E mais. Que bêbada. E com a roupa feita em farrapos. Ah! E que processo há hoje na libertinagem. E até pode ser que pertença a uma boa família decaída. Agora há moças assim. Mas é que parece uma menina fina. E tornou-a inclinar-se para ela. Talvez ele tivesse alguma filha da mesma idade. Literalmente. Uma menina. E delicada. Com modos de pessoa bem educada e atenta a todos os caprichos da moda. O principal. Apressou-se a dizer em Raskolico. É que esse malandro não a leve. Também poderia abusar dela. Bem sabemos o que ele queria. Olha que não sai dali. O patife. Raskolico falava alto e apontava-o diretamente com a mão. Ele ouviu e deu mostras de ficar encolherizado. Mas ponderou o caso e limitou-se a lançar-lhe um olhar de desprezo. Depois do que se afastou outros dez passos e tornou-a parar. Impedir que a leve é possível. Respondeu o guarda. Depois de ter pensado. Se ao menos dissesse onde mora. Menina. Menina. E tornou a inclinar-se. Então. Ela abriu os olhos de repente. Olhou atentamente. Como se começasse a compreender alguma coisa. Levantou-se do banco e dirigiu-se outra vez para o mesmo lado de onde tinha vindo. Oh! Que desavergonhados! Exclamou. Agitando ainda os braços. Caminhava com ligeireza. Mas. Como antes. Cambaleando um pouco. O dandy começou a andar atrás dela. Mas pelo outro passeio. Sem perdê-la de vista. Não se incomodem. Que não a abandonaremos. Disse resolutamente o guarda dos bigodes. E deitou a caminhar atrás dela. Ah! Até onde chega a libertinagem? Repetiu suspirando. Naquele mesmo momento o rascolico sentiu qualquer coisa. Como se alguém o tivesse picado. Num abrir e fechar de olhos. Deu-se nele uma transformação completa. Ouça. É. Gritou atrás do polícia dos bigodes. Este estacou. Virando-se. Pare. Mas que tem. Deixa. Que se divirta com ela. E apontava para o Janota. Que lhe importa isso? O guarda não compreendi e olhou-o com os olhos espantados. Raskolnikov sorriu. Ah! Exclamou o guarda agitando as mãos. E continuou no rastro do Janota e da moça. Tomando provavelmente o Raskolnikov louco ou algo pior. Os meus vinte copeques voaram. Resmungou Raskolnikov que ficará sozinho. Bem. Agora vai também extorquir dinheiro ao outro. Ele deixa a mulher e acabou-se. Mas para que me meto eu a ajudar os outros? A mim. Quem é que me ajuda? Tenho eu o direito de ajudar alguém? Que se comam vivos uns aos outros. Quero lá saber. Como me atrevi a dar-lhe esses vinte copecas? Por ventura eram meus? Apesar dessas palavras estranhas. O certo é que sentia ponto. Tornou a sentar-se no banco abandonado. Os seus pensamentos divagavam. E nesse momento era-lhe também muito doloroso pensar fosse no que fosse. Gostaria de esquecer tudo. Adormecer e tornar depois a começar outra vez. Pobre moça. Disse. Pousando o olhar na extremidade livre do banco. Há de voltar a si e chorar. E depois a mãe ficará sabendo de tudo. A princípio há de bater-lhe com a mão. Depois açoitá-la com o chicote. De maneira cruel e humilhante. E acabará expulsá-la. E. Se não a expulsa de casa. De qualquer maneira uma Darya Freyantsevina qualquer não deixará de farejar a presa. E a pobre moça começará a andar aos tombos. Depois segue-se hospital. É o que acontece sempre àquelas que viveram honestamente em casa de suas mães. Até o dia em que se escaparam pela calada. E depois irão outra vez para lá. E outra vez para o hospital. Aguardente. A taberna. E outra vez o hospital. Passados dois ou três anos estará doente. E com dezoito ou dezenove de idade será tudo ou mais. Não as conheci eu assim. Acaso. Mas que me importam elas. Apesar de que sempre me importavam. Ufa. Dizem que tem de ser assim. Segundo dizem. Tem de haver todos os anos uma certa porcentagem delas. Diabo. Tem de haver para que as outras possam ostentar louçania e não as incomodem. Porcentagem. Realmente são famosas as palavras que essa gente emprega. São tranquilizadoras. Científicas. Está dito. Tem de haver essa porcentagem. E é excusado falar muito nisso. Se em vez dessas. Empregassem outras palavras. Pode ser que fossem inquietantes. E se Dunietica venha a cair também dentro dessa porcentagem. Se não dentro desta. Na outra. Mas para onde ia eu. Coisa estranha. Se sair foi para alguma coisa. Assim que li a carta saí. Era Vassily Veskyostrov. A casa de Razumikin que eu ia agora. Já me lembro. Mas. Afinal. Que ia eu lá fazer. E que me correria precisamente agora a ideia de ir ver Razumikin. É curioso. Quinze ficou admirado consigo próprio. Razumikin era um dos seus antigos camaradas da universidade. Era curioso que Razumikin, quando andava na universidade, quase não tinha aí nenhum amigo. Afastava-se de todos. Não se dava com ninguém e não lhe agradava que eles o visitassem. Aliás, não tardou também que eles lhe voltassem as costas. Não tomava parte em coisa nenhuma. Nem nas reuniões gerais. Nem nas discussões. Nem nos recreios. Estudava com afinco. Sem ter de si mesmo. E isso respeitavam. Mas não lhe tinham amizade. Era muito pobre, extremamente orgulhoso e nada comunicativo. Parecia que escondia qualquer mistério. Na verdade, parecia que encarava alguns dos seus condiscípulos como se fossem crianças. Sobre ombro. Como se estivesse muito acima de todos eles. Tanto pela inteligência como pelo saber e pelas ideias. E considerasse as suas convicções e interesses como algo de inferior. Mas dava-se com Razumikin. Fosse lá pelo que fosse. Isto é. Não lhe tinha amizade. Mas, ao menos, sentia-se mais franco e comunicativo para com ele. Aliás, com Razumikin teria sido também difícil conduzir-se de outra maneira. Era extraordinariamente jovial e expansivo. Bom e ingênuo. Embora escondesse profundidade e dignidade debaixo dessa simplicidade. Era assim que o julgavam os melhores dos seus companheiros e todos gostavam dele. Era muito esperto. Embora às vezes o tomasse ingênuo. O seu aspecto exterior era impressionante. Alto, seco, sempre mal barbeado, de cabelo preto. Às vezes mostrava-se um pouco irrequieto e fazia alarde da sua força. Uma noite, em que saíra com os seus camaradas. Deitou terra um guarda de seis pés de estatura. Era capaz de beber sem conta nem medida. Mas também era capaz de deixar absolutamente de beber. Às vezes permitia-se também graças pesadas. Mas era igualmente capaz de abster-se de dizê-las. Razumikin era também notável pela circunstância de não desanimar nenhum fiasco. Nem preocupar-se em nenhum transe difícil. Era capaz de viver num patamar de escada. Aguentar todas as angústias da fome e o freio mais excessivo. Extremamente pobre. Mantinha-se sozinho. Fazendo alguns trabalhos que lhe davam dinheiro. Conhecia uma infinidade de expedientes aos quais se pode recorrer sempre. Claro que pelo trabalho. Mas houve um inverno inteiro durante o qual nenhuma só vez acendeu o fogo. E afirmava que o tinha passado muito bem. Porque com o freio se dorme melhor. Na presente é vir a ser obrigado também a deixar a universidade. Mas não muito tempo. E esforçava-se o mais possível melhorar a sua situação. Afim de poder recomeçar os seus estudos. Havia já quatro meses que Raskolnikov não o visitava. E Razumikin, seu lado, ignorava onde ele morava. Uma vez, havia dois meses. Encontraram-se na rua. Mas Raskolnikov voltara-lhe as costas. Passando para o outro passeio para que não o visse. E Razumikin, embora o tivesse visto muito bem. Passou de largo. Para não incomodar o amigo. Capítulo 5 De fato, eu, ainda não há muito tempo. Pensava pedir trabalho a Razumikin. Que me arranjasse lições ou qualquer outra coisa. Dizia Raskolnikov para si próprio. Mas, agora, em que pode ele ajudar-me? Suponhamos que me arranja lições. Suponhamos até que me dá o seu último copec. Se é que tem algum. Para que eu possa comprar umas botas e procurar trabalho. Afim de apresentar-me decentemente nas lições. Um. Bem. E então? Mas que vou eu fazer com um aspiataque? Será isso? Acaso? De que eu preciso agora? Verdadeiramente é ridículo isso de ir visitar Razumikin. Dezesseis. Aquela pergunta. Acerca do motivo que iria agora ver Razumikin. Irritou-o muito mais do que ele próprio pensava. Farejava com inquietação algum pensamento mal. Naquilo que, no fundo, era uma coisa vulgaríssima. Tinha de concordar que eu quiser remediar tudo apelando unicamente para Razumikin. E encontrar em Razumikin toda a solução. Disse para si mesmo. Admirado. Pensava e esfregava a testa e, coisa estranha, inesperadamente, de repente e quase como se fosse espontaneamente. Depois de longa deliberação, uma ideia estranhíssima lhe atravessou a mente. Um. Irei visitar Razumikin. Murmurou de repente, perfeitamente tranquilo. Como se tivesse adotado uma resolução definitiva. Irei ter com Razumikin. Irei. Está decidido. Mas hoje não. Irei vê-lo no outro dia. Depois disso, quando tudo fugia fato consumado e tudo tiver tomado um novo rumo. E, de repente, voltou a si. Depois disso, exclamou, levantando-se do banco, sobressaltado. Mas isso chegará a dar-se. Acaso? Chegará realmente a dar-se? Deixou o banco e pôs-se a caminhar, quase correndo. Teria querido voltar atrás, para sua casa. Mas isso de voltar à sua casa pareceu-lhe de súbito terrivelmente aborrecido. Ali, no seu canto, naquele horrível cacifreio, é que lhe meditará durante mais de um mês. Isso possa andar ao Deus dará. Um calafreio nervoso lhe percorreu o corpo, que parecia febril. Sentia também freio. Com o calor que fazia, tiritava. Como se fosse forçadamente, quase sem se aperceber disso. Como se cedesse a alguma urgente necessidade íntima. Começou a olhar para todos os objetos que encontrava no caminho. Como se procurasse a força uma distração. Mas não o conseguia e completamente afundava-se em meditações. Quando, estremecendo, tornava a levantar a cabeça e a correr os olhos à sua volta. Esquecia imediatamente o que pensara. Havia um momento, e até onde caminhava. Atravessou assim todo o vacilio e diz que Ostrov foi ter ao pequeno Nieva. Atravessou a ponte e voltou a Ostrov. A princípio, aquela verdura e aquela frescura deleitaram os seus olhos cansados. Acostumados ao pó da cidade. Com o seu gesso e as suas casas enormes, tenebrosas e opressivas. Ali não havia nem angústia, nem mau cheiro, nem tabernas. Mas não tardou que também aquelas novas e agradáveis sensações se tornassem doentias e irritantes. Às vezes parava perto de alguma casa de campo afundada entre a verdura. Olhava para o jardim, contemplava os donos nos terraços e varandas, as mulheres ataviadas e as crianças que brincavam no jardinzinho. Fixava sobretudo a sua atenção nas flores. Era sempre para elas que mais olhava. Encontrava também pequenas carruagens elegantes, cavaleiros e amazonas. Seguia-os curiosamente com o olhar e esquecia-se deles antes que tivessem desaparecido da sua vista. Uma vez parou e contou um dinheiro que levava consigo. Cerca de trinta copecas. Vinte que dei ao guarda, três Anastácia, pela carta. Além disso, ontem, dei quarenta e sete ou cinquenta marmelado. Pensou, enquanto, sem saber que, tornava a contar o seu dinheiro. Mas não tardou a esquecer-se do motivo que tinha tirado do bolso. Só tornou a perceber-se quando passou em frente de uma casa de pasto, uma espécie de taberna, e sentiu o apetite. Quando entrou na casa, bebeu um copo de água adente e meteu na boca um pastel recheado com qualquer coisa. Acabou de comê-lo adiante. Havia muito tempo que não provava o guardente. E isso fez-lhe imediatamente efeito. Apesar de ter bebido apenas um copo. De repente sentiu o peso nos pés e também uma grande vontade de dormir. Pôs-se a andar em direção à casa. Mas quando ia já em Petrovsk e Ostrov deteve-se, tomado de uma inécia imensa, afastou-se do caminho, meteu-se entre os maciços de verdura, deixou-se cair sobre a erva e logo adormeceu profundamente. Num estado doente os sonhos costumam distinguir-se pelo seu extraordinário colorido e clareza, e pela estranha semelhança com a realidade. Apresentam-nos às vezes um quadro maravilhoso. E o cenário e todo o processo de representação são ao mesmo tempo tão verossímeis e com uns pormenores tão exatos e inesperados. Mas então artística harmonia com a totalidade do quadro, que seria em vão que o próprio sonhador tentaria evocá-los, depois de desperto. Ainda que fosse um artista como Pushkin ou Turgenev, esses sonhos, sonhos doentes, ficam sempre gravados na memória há muito tempo e produzem uma forte impressão no organismo alterado e enfreia aquecido do homem. Foi um sonho estranho que teve Raskolikov. Sonhou com a sua passada infância, na aldeia. Tinha sete anos e passeava, num dia festivo, ao cair da tarde, com seu pai, para além da aldeia. O céu estava cinzento, o dia sufocante, e o lugar era exatamente o mesmo cuja visão guardava na sua memória. Ainda mais, na sua memória viu ainda mais apagado do que agora. No sonho, a cidade mostra-se aberta como a palma de uma mão, em toda aquela periferia. Um salgueiro branco, além, muito longe, quase no extremo do horizonte, negreja o bosque. Há alguns passos de distância da última horta da aldeia, há uma taberna, uma grande taberna, pela qual sempre sentir a antipatia, e até medo, quando passava em frente dela com seu pai. Havia sempre ali muita gente. Vociferavam, riam, diziam impropérios com grande alvoroço, bebiam tão excessivo e moderadamente e havia nela rixas com tanta frequência. À volta da taberna haviam-se sempre uns tipos completamente embriagados e ferozes, que andavam aos tropeções. Quando se encontrava com eles apertava-se com força contra o pai e todo ele tremia. Próximo da taberna passava a estrada, que verdadeiramente não era mais do que um atalho, sempre empoeirada, com um pó muito negro. A estrada faz uma curva ao longe, e a trezentos passos rodeia o cemitério da aldeia pela direita. Amir do Campo Santo ergue-se uma igreja com a cúpula verde, na qual entrava duas vezes ano com seu pai e sua mãe, para ouvir missa. Quando faziam o ofício de requiem pela avó, que falecer havia pouco tempo, e a qual não chegaram a conhecer. Nesses casos levavam sempre consigo um pastel sobre um prato branco, em cima de um guardanapo. E o pastel era de açúcar, arroz e passas, colocadas em forma de cruz. Gostava daquela igreja e das suas velhas imagens, quase todas sem moldura, e do velho sacerdote de cabeça sempre a tremer. Junto do túmulo da avó, sobre o qual se estendia uma lousa, estava a pequena sepultura do irmão mais novo, que morrera com seis meses, e o qual também não chegaram a o conhecer, e de quem não podia recordar-se. Mas disseram-lhe que tinha um irmãozinho, e ele, sempre que visitava o cemitério, persignava-se religiosa e respeitosamente diante da sepultura. Ela, fazia uma reverência e depunha sobre ela um beijo. Agora sonhava que ia com seu pai pela aldeia, pelo caminho do cemitério, e passava diante da taberna, ia pela mão do pai, e, cheio de medo, olhava para a taberna. Uma circunstância especial distraiu a sua atenção. Parecia que dessa vez se celebrava ali alguma paródia. Havia ali uma multidão de burgueses endomingados, de mulheres com seus maridos e um grupo de pessoas. Estão todos embriagados, entoam canções, e junto da porta da taberna há uma tieliega, mas uma tieliega estranha. É uma dessas grandes as quais costumam jungir-se grandes cavalos de carga, e que se empregam para o transporte de mercadorias e tonéis de vinho. Agradava-lhe sempre contemplar aqueles grandes cavalos de carga, de longas crinas e grossas patas, que caminham tranquilamente, com um passo manso, e que conduzem uma autêntica montanha sem mostrar o menor cansaço, como se a carga, em vez de esgotá-los, os aliviasse. Mas agora, coisa estranha, aquela tieliega enorme estava atrelado a um misero sendeiro, esquálido, pequeno, desses que os camponeses empregam. Um desses cavalicoques aos quais, tinham ele visto com frequência, carregam às vezes com grandes fardos de lenha ou feno, e quando o carro se atola, na lama ou nos sucos, os camponeses batem-lhes com muita força, muita força, com os chicotes, às vezes até no próprio focinho ou nos olhos, isso fazia-lhe uma imensa, tão grande que quase vinham-lhe lágrimas aos olhos, e a mãe vinha então arrancá-lo da janela. Mas eis que, de repente, se travou uma grande escaramuça, da taberna saiu, gritando, cantando e com balalaicas, um bando de camponeses embriagados, embriagadíssimos, com blusas vermelhas e azuis, e a jaqueta sobre o ombro. Subam, subam, grita um deles, ainda novo, com um grosso capote e uma sagorda, vermelha como um tomate. Leve-os a todos. Subam, mas a seguir ouvem-se vozes e exclamações. Com esse sendeiro é que ele nos vai levar. Mas tu, Micouca, estarás em teu perfeito juízo, atrelar uma égua tão ordinária a uma tieliga destas. E esse espantalho já deve ter os seus vinte anos bem puxados, meus amigos. Subam, que os levo a todos. Tornou Micouca gritando, e o cocheiro, que foi o primeiro a subir, tomou as redas na mão e ergueu-se em toda a sua estatura. O nosso cavalo baio levou o matrié, gritou, já na tieliga, e a stegozinha, meus amigos, só serve para me fazer sofrer, mais valia matá-la, pois nem vale aquilo que come. Mas já disse, subam, que eu já faço andar, e há de ir depressa. E, brandindo o chicote, dispôs-se a açoitar o pobre animal com prazer. Subamos então, vamos, rios do grupo. Já sabem que há de correr a galope? Agora, sim, deve haver pelo menos dez anos que não dá uma corridinha. Vai dá-la, não tem um dela. Meus amigos, cada um pegue o seu chicote, preparem-se. Bom, então arreiem-lhe. Todos sobem para a tieliga de Micouca com risos e gracejos. Subiram seis homens e ainda havia lugar para mais. Levavam com eles uma mulher gorda e pintada. Vestia uma camisola de indiana vermelha, com um tocado de contas de vidro, botas pesadas nos pés, e descascava nozes e ria. À sua volta todos riam também, e, de fato, o caso não era para menos. Pensar que aquele pobre animal ia puxar a galope um carro tão pesado. Depois, dois dos moços que ia na tieliga brandiram os chicotes para ajudarem Micouca. Houve-se um eia. A iguazinha puxa com todas as suas forças, mas não vai a galope. Mal consegue mover-se a passo, limitando-se a agitar as patas, arranhar o solo e dobrar-se sob os golpes dos três chicotes, que caem sobre ela como uma saraivada. Os risos redobram na tieliga e fora dela. Mas Micouca enfurece-se com violência e descarrega golpes terríveis sobre a pobre égua, como se acreditasse verdadeiramente que poderia ir a galope. — Deixem-me subir a mim também, meus amigos! — grita entre a multidão um rapaz ao qual o espetáculo fez inveja. — Sobe! — Que subam todos! — grita Micouca! — leve-os a todos! — Vou errear-lhe! — bate e torna a bater, e já não sabe com o que há de fustigar o animal. — Batúchica! — Batúchica! — grita ele para o pai. — Batúchica! — que está ele fazendo? — Matam a pobre égua, Batúchica! — Vamos! — vamos! — diz o pai. — Estão bêbados. — não sabem o que fazem. — Imbecis! — vamos-nos embora. — Não fiques de olhando. — E procura afastá-lo dali. Mas ele solta-se da sua mão e, sem perceber o que faz, encaminha-se para o animal. — Este já não pode ir mais. — Arqueja! — para! — torna a puxar e está prestes a cair. — Arreia-lhe até que rebente! — grita Micouca! — Já lhe falta pouco. — Espera! — mas tu és cristão ou não és, meu bruto! — grita um velho, dentro do grupo. — Onde é que se viu isso? — Um animalejo como esse puxar um carro desse tamanho. — Acrescenta outro. — Estás matando-a! — grita um terceiro. — Não te incomodes. — É minha! — Posso fazer dela o que quiser. — Subam! — Subam todos! — Hei de fazer com que parta a galope! — De repente ouve-se uma gargalhada geral que abafa a voz de Micouca, a pobre égua, sem suportar mais as brutas chicotadas, e embora sem forças, pôs-se a dar coices para o ar. Até os mais velhos não se puderam conter e começaram a rir. De fato, aquela égua, imprestável para qualquer serviço, ainda acima se punha a dar coices. Outros rapazes do grupo brandiram também os chicotes e dirigiram-se para o animal para lhe fustigarem as ilhagas. Correu cada um de seu lado, no focinho, nos olhos, deu-lhe nos olhos, grita Micouca. Uma canção, meus amigos, gritou um dos da tia Eliega, e imediatamente todos lhe fizeram coro. Ouviu-se uma canção indecente, repicou um tambor e todos acompanharam o estribilho com assobios. A mulher descascava nozes e ria. Ele se dirigiu, correndo, para o animal, avançou e pôde ver como batiam nos olhos do cavalo, nos próprios olhos. Pôs-se a chorar, sentiu o coração oprimido e as lágrimas saltaram-lhe. Uma das chicotadas roçou-lhe pela vírgula, mas ele nem a sentiu, erguia as mãos, gritava. Voltava-se para o velho de cabelo e barba brancos, que abanava a cabeça, condenando tudo aquilo. Uma mulher pegou-lhe uma mão e quis levá-lo, mas ele escapou-se e correu de novo para junto do animalzinho, que estava já nas últimas, mas recomeçara a escoecear para o ar. Ah, diabo! Gritava Micouca furioso. Larga o chicote, torna-o a agachar-se e tira do fundo da tia e liga um pau grosso e comprido, seguro pela ponta com as duas mãos e, com todas as suas forças, descarrega-o sobre a égua. Vai matá-la! Gritam à sua volta. Assim, acaba matando-a. E minha! Gritou Micouca e, erguendo todo o braço, descarregou uma paulada sobre a égua. Dale, dale! Que te detens! Grita uma voz no meio daquela gente. Mas Micouca arvorou outra vez o cajado e, com todas as suas forças, deu outro golpe no costado do infeliz animal, que se inclina todo para os quartos traseiros. Mas dá um safá não e puxa. Puxa! Com as suas últimas forças, todos os lados, para arrastar o carro, mas todos os lados o atacam seis chicotes. E novamente o pau se ergue e cai pela terceira vez. E depois pela quarta. Calculadamente, com toda a força do braço que o brande. Micouca está furioso vê-la sucumbir de um só golpe. É dura! Gritam à sua volta. Vai cair já! Sem falta! Meus amigos! Chegou a sua hora! Exclamou um entusiasta no meio do grupo. Com a machada! Diabo! Acabemos com ela de uma vez! Gritou um terceiro. Vai! Para o diabo que te carregue! Afastem-se! Gritava Micouca. Furioso! Larga o pau! Torna a agachar-se na tia Eliega. E tira uma alavanca de ferro. Cuidado! Grita! E, com todas as suas forças, deita outra pancada na sua pobre égua. O golpe foi certeiro. O animalzinho cambaleia. Recua. Esforça-se ainda a puxar. Mas a alavanca a torna a cair sobre o seu dorso. E tombe então finalmente terra. Como se lhe tivessem desconjuntando as quatro extremidades de uma só vez. Até que enfim, exclamou Micouca. E, fora de si, salta da tia Eliega. Alguns rapazes, vermelhuscos e também embriagados, pegam o que encontram a mão, chicotes, paus, a tranca, e lançam-se sobre o animal moribundo. Micouca está de pé ao seu lado e é já em vão que lhe bate com a alavanca no costado. O pobre animal estende o focinho, respira com dificuldade, e morre. Rebentou. Gritam no grupo. Que não se deitou ela, correndo a galope. Era minha. Grita Micouca com o pau na mão e os olhos injetados de sangue. Parece pesaroso não poder continuar batendo em alguém. Sim, mas tu não és cristão. Gritam já, no meio do grupo. Muitas vozes. Mas o rapazinho, lívido, parece treslocado. Lançando um grito, abre caminho entre a gente, até a égua. Pega-lhe no focinho morto, ensanguentado, e beija-o nos olhos e nos lábios. Depois, de repente, dá um salto e, arrebatado de furor, lança-se com os pequenos punhos cerrados contra a Micouca. Nesse momento, o pai, que havia já algum tempo o procurava, encontra-o finalmente, e tira-o do grupo. Vamos, vamos, diz-lhe. Vamos para casa. Bate o Chica. Que é que eles mataram o cavalinho? Soluça. E as palavras saem do seu peito opresso, transformadas em gritos. Estão embriagados. Não sabem o que fazem. Isso não nos interessa. Vámonos. Diz-lhe o pai. Mas sente o peito oprimido. Esforça-se ganhar coragem. Dá um grito e desperta. Acordou banhado em suor, com os cabelos encharcados. Arquejando. E endireitou-se na cama. Horrorizado. Louvado seja a Deus. Foi apenas um sonho. Exclamou. Sentando-se ao pé de uma árvore e lançando um profundo suspiro. Mas que é isto? Estarei com febre? Que sonho tão terrível. Parecia-lhe que tinha um corpo todo moído. A alma cheia de dor e negrura. Apoiou os cotovelos sobre os joelhos e segurou a cabeça com ambas as mãos. Meu Deus! Exclamou. E se? E se eu pego de fato na machada? Abro-lhe a cabeça e faço saltar os miolos. Escorregarei no sangue quente e viscoso. Quebrarei a fechadura. Roubarei e pormiei a tremer. Escondermiei. Todo manchado de sangue. Com a machada. Meu Deus! Será possível? Tremia como a folha de uma árvore. Quando dizia isso. Mas que me aconteceu? Continua a dizer. Deixando-se cair outra vez e como se estivesse possuído de um assombro profundo. Eu bem sabia que não seria capaz de. Portanto. Que me tenham atormentado até agora. Ontem. Ontem. Quando fui fazer aquela. Experiência. Compreendi perfeitamente que não seria capaz. Mas que é isto agora. Que estivera na dúvida até aqui. Ontem. Quando desci a escada. Eu próprio dizia que isto era viu. Bárbaro. Reilis. Reilis. Por que? Quando penso nisto. Em pleno dia. Fico revoltado e assombrado. Não. Não sou capaz. Não sou capaz. Suponhamos. Suponhamos mesmo que não haja dúvida alguma em todos estes cálculos. Que tudo isto se resolva este mês e se torne claro como dia. Preciso como aritmética. Meu Deus! Pois nem ainda assim me decidiria. Não sirvo para isto. Não sirvo. Mas que é que então. Até agora. Levantou-se. Olhou com espanto a sua volta. Como se se admirasse de achar-se ali. E encaminhou-se para a ponte de Itê. Estava pálido. Ardiam-lhe os olhos. O cansaço tomara-lhe todos os membros. Mas. De repente. Começou a respirar mais facilmente. Sentia que já tinha afugentado de ser todo aquele tempo horrível. Que havia tanto a cabra unhava. E que a sua alma se sentiu leve e satisfeita. Senhor. Implorava. Mostra-me o meu caminho e eu libertar-me-ei desses malditos. Desvarios. Quando atravessou a ponte. Contemplou-lhe a eva com um olhar suave. E o radioso poente do sobelo e brilhante. Apesar da sua freaqueza. Nem sequer sentia cansaço. Parecia-lhe que o tumor que trazia no coração. Que andara a amadurecer durante um mês. Lhe rebentara de repente. Liberdade. Liberdade. Agora estava livre daquele feitiço. Daquele sortilégio. Daquela sugestão. Mais tarde. Ao recordar aquele tempo e tudo o que lhe aconteceu durante esses dias. Detalhe detalhe. Ponto ponto. Traço traço. Havia sempre uma circunstância que o comovia supersticiosamente. Embora. Na realidade. Não tivesse nada de extraordinário. Mas que lhe surgia sempre como uma prefiguração do seu destino. Era esta. Nunca pôde compreender nem explicar a si próprio que aqui. Esgotado. Magoado. Quando lhe teria convido mais voltar a sua casa pelo caminho mais breve e direto. O fez pelo mercado do feno. Pelo qual tinha de andar mais. A volta não era grande. Mas completamente desnecessária. Não havia dúvida de que isso de regressar a casa. Sem se aperceber das ruas que percorria. Lhe acontecerá já muitas vezes. Mas que. Perguntava a ele sempre. Que é que aquele encontro tão importante e decisivo para ele. E. Ao mesmo tempo. Altamente fortuito. No feno. Onde não tinha motivo nenhum para ir. Se deu então e aquela hora. Precisamente nesse momento da sua vida. Exatamente naquela disposição de espírito e naquelas circunstâncias. Nas quais somente o referido fato podia produzir o efeito mais decisivo e definitivo sobre o seu destino. Parecia mesmo que estiver à sua espera. Seriam quase dez horas quando se dirigiu para o feno. Todos os comerciantes de barracas. Os vendedores ambulantes. Armazéns e lojas. Ou encerravam seus estabelecimentos. Ou recolhiam e juntavam as suas mercadorias e regressavam às suas casas. Bem como seus fregueses. Em volta das tabernas subterrâneas. Nos pátios sujos e hediondos das casas do mercado do feno. E sobretudo nas tabernas. Apinhava-se grande número de mendigos esfarrapados. De todo gênero. A Raskol e Cova agradavam-lhe, sobremodo, aqueles lugares. Assim como as ruelas adjacentes. Quando vagueava sem rumo pela cidade. Aí, os seus farrapos não atraíam sobre se a ativa atenção de ninguém. E era possível deambular com a que quisesse. Sem provocar escândalo. Na própria travessa de cá. Num canto. Uma comerciante e a mulher vendiam vários artigos em duas mesas. Pano, galões, lencinhos de algodão etc. Também eles voltavam já para casa. Mas tinham parado para falar com uma amiga que passava. A tal amiga era Lisavieta Ivanovna. Ou simplesmente Lisavieta. Como toda a gente a chamava. A irmã mais nova da própria velha. A Lione Ivanovna. A usurária em cuja casa Raskol e Cova estiveram na noite anterior. Com o fim de deixar-lhe empenhado um relógio e fazer a sua experiência. Havia já algum tempo que ele sabia tudo quanto dizia respeito a tal Lisavieta. E ela também o conhecia um pouco. Era uma solteirona alta, desgraciosa, timida e bonacheirona. Quase idiota. De uns 35 anos. Que vivia numa autêntica escravidão em casa da irmã. Trabalhando ali dia e noite. Tremendo na sua presença e até apanhando dela. Naquele momento estava com um pacote na mão. Pensativa. Em frente do mercador e da mulher. Escutando-os atentamente. Aqueles contavam-lhe qualquer coisa com entusiasmo. Quando Raskol e Cova viu, de repente, uma sensação estranha. Parecida com o mais profundo assombro. Se apoderou dele. Apesar de aquele encontro não ter nada de espantoso. A senhora. A senhora. Lisavieta Ivanovna. Tem de decidi-lo pessoalmente. Disse o comerciante em voz alta. Vem amanhã às sete. Eles também estarão. Amanhã? Exclamou-lhes a vinheta perplexa e repisando as palavras. Como se não quisesse decidir-se. Mas que medo a senhora tem de Lione Ivanovna. Guinchou a mulher do comerciante. Parece uma menina. Por quê? Afinal. Ela não é sua irmã. Parece uma madrasta. Tal é a maneira como a trata. Mas. Desta vez. Não precisa de dizer nada a Lione Ivanovna. Acrescentou o marido. É o conselho que lhe dou. Venha ver-nos sem lhe pedir licença. É assunto de interesse. Depois. Até a sua irmã há de compreender. Então venha. Às oito da noite. Amanhã. Eles também estarão aqui. Poderá decidir pessoalmente. E teremos o Samovar preparado. Acrescentou a mulher. Bem. Virei. Disse-lhes a vinheta. Ainda pensativa. E. Lentamente. Começou a afastar-se dali. Rascolico já se tinha retirado e não escutou mais. Caminhava devagar. Sem chamar atenção. Esforçando-se não perder uma palavra. O seu primeiro assombro pouco a pouco foi se transformando em espanto. E um calafreiro lhe percorreu a espinha. De repente. Adquirir uma informação certa. De um modo substituir totalmente inesperado. Soubera que no dia seguinte. Às oito em ponto da noite. A irmã mais nova. E única pessoa que vivia com ela. Não devia estar em casa aí. Portanto. Às oito em ponto da noite. A velha ficaria em casa sozinha. Dali a sua casa havia alguns passos de distância. Entrou nela tal como um condenado a de morte. Não pensava em nada e tinha perdido completamente toda a faculdade de raciocínio. Mas. Repentinamente. Com todo o seu ser. Sentiu que não tinha já liberdade de reflexão. Nem vontade. E que. De súbito. Tudo se resolvera definitivamente. Não havia dúvida de que. Se durante anos inteiros estiver à espera de um encontro parecido. Ainda que em tudo tivesse pensado. Seria impossível contar confiadamente com um passo tão importante para o êxito da ideia. Como aquele que acabava agora mesmo de apresentar-se-lhe. Em todo caso. Ter-lhe é sido difícil conhecer de véspera e com tanta segurança. Com absoluta exatidão e sem o menor risco. Sem necessidade de perguntas e investigações perigosas de gênero algum. Que no dia seguinte a tal hora velha que se dispunha a assassinar. Devia encontrar-se em sua casa completamente sozinha. Capítulo 6. Pouco depois. Rascónico a pôde saber. Pouco mais ou menos. O motivo que o comerciante e a mulher tinham para convidar-lhes a vieta a ir à sua casa. Tratava-se de uma coisa vulgar e que. Em si. Não tinha nada de particular. Uma família de fora da cidade que empobrecerá vendia várias coisas. Vestidos etc. Etc. Tudo de mulher. Como não era vantajoso vendê-las no Adeleiro. Procuravam um freguês. E Lisavieta dedicava-se a isto. Era a coviteira. Ocupava-se de informações particulares. E tinha uma grande clientela. Pois era muito honesta e dizia sempre o último preço. É tanto. E assim era. Costumava falar pouco. E. Como dissemos. Era. Além disso. Tão tímida e pacífica. Mas. Nos últimos tempos. Raskolnikov tornara-se supersticioso. Muito tempo depois disso ainda lhe ficaram marcas dessa superstição. Marcas quase indeléveis. E em todo este caso propendeu sempre depois a ver algo de estranho. De misterioso. Algo de semelhante à presença de certas influências e coincidências particulares. Nesse mesmo inverno aconteceu que um estudante e seu amigo, Oryev, que partia para Kharkov, lhe deu durante uma conversa ao endereço da velha Leon Ivanovna, para o caso de ele alguma vez necessitar de empenhar alguma coisa. Durante muito tempo nunca procurou, porque tinha lições e, fosse como fosse, sempre ia arranjando algum dinheiro. Mas, havia mês e meio, lembrou-se do endereço que lhe tinham indicado. Tinha dois objetos bons para empenhar. O velho relógio de prata, de seu pai, e um anelzinho de ouro com três pedras vermelhas, que a irmã lhe oferecera como recordação na ocasião em que se despedira dela. Resolveu levar o anel, quando se viu diante da velha, à primeira vista, ainda sem saber nada de particular acerca dela, sentiu uma invencível antipatia, aceitou-lhe as duas cautelas e, já de volta, entrou numa taberna ordinária, pediu chá, sentou-se e ficou muito pensativo. Um estranho pensamento acabava de nascer na sua cabeça, como um pinto que sai do ovo, e que muito, muito o preocupava. Quase ao seu lado, em outra mesinha, estava sentado um estudante que lhe era completamente desconhecido, do qual não tinha mais vaga reminiscência, e um oficial novo. Estiveram jogando bilhar e agora tomavam o chá. De repente ouviu que o estudante falava com o oficial a respeito da usurária Leon Ivanovna, viúva de um assessor de colégio, e lhe dava o seu endereço. Aquilo, só se, pareceu já bastante estranho a Raskolnikov, viera de lá, e eis que, aqui, ouvia também falar dela. Não havia dúvida de que era uma casualidade, ainda não se libertara de uma impressão muito extraordinária, e eis que acabava ainda de vir a gravar-lhe. O estudante, de repente, pôs-se a contar ao companheiro vários porminores a respeito da tal Leon Ivanovna. É formidável, dizia. Tem sempre dinheiro pronto. É rica como um judeu. Pode emprestar de uma só vez 5 mil rublos e não perdoa um de juros. Há muitos dos nossos que vão ter com ela. Simplesmente, é uma tipa horrorosa. E começou a contar-lhe como ela era má e teimosa. Que bastava uma pessoa atrasar-se um dia em resgatar o penhor para que o considerasse perdido. Dava a quarta parte do que valia o objeto, mas cobrava 5 e até 600 de juros mensal, etc. O estudante falava pelos cotovelos e contou também ao amigo que a velha era pequenina e frianzina, mas mesmo assim batia constantemente em Lesavieta, a sua irmã, a qual vivia em autêntica servidão, apesar dos seus seis pés de altura. É outro fenômeno, exclamou o estudante, e pôs-se a rir. Começaram a falar de Lesavieta. O estudante falava dela com certa satisfação pessoal, entre risos, e o oficial pediu-lhe que lhe mandasse a tal Lesavieta para que lhe tratasse da roupa branca. Raskolnikov não perdia uma só palavra e ficou assim a par de tudo. Lesavieta era a irmã mais nova, irmã, uterina, da usurária, e já tinha 35 anos. Trabalhava em casa da irmã dia e noite, fazia às vezes de cozinheira e de lavadeira, ao mesmo tempo, e, além disso, cozia para fora e ia esfregar casas, entregando tudo quanto ganhava a irmã. Não se atrevia a aceitar nenhum encargo ou trabalho sem pedir previamente autorização à velha. Esta fizera testamento, que a própria Lesavieta conhecia, e no qual não lhe deixava nenhum grosche, apenas uns móveis, umas tantas cadeiras, etc. Os cabedais legavam-os a certo mosteiro, no governo de H, para o eterno descanso da sua alma. Lesavieta pertencia à classe média, e não à burocracia. Era solteira e terrivelmente desgraciosa de figura, muito alta, com pés enormes, um pouco metidos para dentro, sempre calçados com uns sapatos cambados, mas de boa qualidade. O que mais fazia rir o estudante era que Lesavieta andava quase sempre grávida. — Dezessete traço — Mas não disseste que ela é um monstrengo? — Observou o oficial. — Sim, tem uma cor terrosa e parece um soldado disfarçado, mas, olha, não é completamente um monstro. Tem uma e uns olhos aproveitáveis. Até bem bonitos. A prova é que há muito quem goste. É tão caladinha, tão mansa, tão dócil e acomodatícia, que a tudo se presta. E também tem uma maneira de sorrir muito simpática. A propósito, a ti também te agrada. — Sorriu o oficial. — Pela sua invulgaridade. — Mas não. — Houve onde eu queria chegar. — Eu, a essa maldita velha, era capaz de a matar e derrubá-la, e juro-te que não teria nem ponta de remorsos. Acrescentou o estudante, exaltado. O oficial tornou-a rir-se. Rascónico teve um sobressalto. — Que estranho era tudo aquilo. — Dá-me licença que te faça uma pergunta sério. — Disse o estudante, ainda um pouco exaltado. — É claro que eu, há pouco, falava de brincadeira. — Mas olha, de um lado uma velha estúpida, imbecil, inútil, má, doente, que não dá proveito a ninguém, e que até, pelo contrário, a todos prejudica, que nem ela própria sabe para que vive e que amanhã acabará a morrer fatalmente. — Compreendes? — Compreendes? — Ponto de interrogação sim. — Compreendo. — Respondeu o oficial olhando atentamente para o seu acalorado companheiro. — Pois então continua a escutar-me. — Do outro lado energias jovens, frescas, que se gastam em vão, sem apoio, e isto aos milhares e em toda parte. Mil obras e boas iniciativas se poderiam fazer com o dinheiro que esta velha deixa ao mosteiro. — Centenas, talvez milhares de existências conduzidas ao bom caminho, dezenas de famílias salvas da miséria, da dissolução, da ruína, da corrupção, dos hospitais veneros. E tudo isso com o seu dinheiro. Matá-la, tirar-lhe esse dinheiro, para com ele se consagrar depois ao serviço de toda a humanidade e ao bem geral. Que te parece? Não ficaria apagada a mancha de um só crime, insignificante, com milhares de boas ações? Uma vida. Mil vidas salvas da miséria e da ruína. Uma morte. Mas, em troca, mil vidas. É uma questão de aritmética. E que pesa nas balanças vulgares da vida essa velhota tísica, estúpida e má. Não mais que a vida de um piolho, de uma barata, e pode ser que ainda menos, visto que se trata de uma velha malfazeja. Ela se alimenta da vida alheia, e má. Ainda não há muito tempo que mordeu de raiva um dedo a Lisavieta. Um pouco quase lhe arrancava fora. Com certeza que não merece viver. Observou o oficial. Mas a natureza é assim. Ah, meu amigo, sim. Mas a natureza melhora se dirige-se. E sem isso afundarmo-nos íamos em preconceitos. Sem isso não teria nascido nenhum só grande homem. Dizem. O dever. A consciência. Eu não quero dizer nada contra o dever e a consciência. Mas vamos a ver se nos entendemos. Espera. Que vou fazer-te outra pergunta. Ouve. Não. Espera tu. Que sou eu quem vai perguntar-te. Escuta. Está bem. Tu, até agora, tens falado e discursado. Mas dize-me. Matarias tu próprio a velha ou não? Claro que não. Eu, segundo a justiça. Mas isso não me diz respeito. Pois, em meu entender, se tu próprio não te decides, é excusado falar em justiça. Anda. Vamos jogar outra partidinha. Raskolnikov sentia uma comoção extraordinária. Não havia dúvida de que tudo aquilo era do mais vulgar e frequente. E que já mais de uma vez o ouvira, simplesmente, sob outras formas e a propósito de outros temas, em diálogos e raciocínios juvenis. Mas que havia precisamente de acontecer-lhe agora ouvir aquele diálogo e aquelas ideias. Agora que na sua cabeça começavam a germinar exatamente as mesmas ideias. E, sobretudo, que aqui, agora que acabava de afugentar da sua mente o pensamento da velha, havia de ouvir um diálogo referente a ela. Pareceu-lhe singular essa coincidência. Aquele insignificante diálogo de taberna exerceu uma extraordinária influência sobre ele, no desenvolvimento ulterior do acontecimento. Parecia que, efetivamente, havia em tudo aquilo um sinal, uma intimação. De volta do feno, deitou-se no divã e ficou aí uma hora inteira sentado, imóvel. Entretanto, escureceu. Não tinha velas. Aliás, nem sequer lhe passou pela cabeça acender uma. Mais tarde, nunca pôde lembrar se estiver ou não pensando qualquer coisa durante esse tempo. Finalmente, tornou a sentir a febre noturna, calafreiros, e concluiu com prazer que o divã também lhe podia servir de leito. Em breve, um sono pesado, de chumbo, se abateu sobre ele. Dormiu durante um tempo anormalmente longo e sem sonhos. Nastácia, que entrou no quarto no dia seguinte, às oito, teve de despertá-lo à força. Trouxe-lhe o chá e o pão. O chá já fervera uma vez, e também lhe o trazia na sua chaleira particular. Isso é que se chama dormir, exclamou com desgosto. Para ele acaba sempre tudo em dormir. Ergueu-se, a custo. Doía-lhe a cabeça, levantou-se, deu uma volta pelo seu cubículo e tornou a cair sobre o divã. Dormindo outra vez, exclamou Nastácia. Mas estás doente ou que tens? Ele não respondeu. Não queres chá? Logo, respondeu ele com esforço, tornou a fechar os olhos e virou-se de para a parede. Nastácia inclinou-se sobre ele. Pode muito bem ser que esteja doente, disse. Deu meia volta e saiu. Voltou de novo as duas, com a sopa. Ele continuava deitado como antes. O chá permanecia intato. Nastácia zangou-se e possa encrepá-lo. Indignada. Que estás tão amadorrado? Exclamou, olhando-o com antipatia. Ele se ergueu e sentou-se, mas sem lhe dizer nada e com os olhos fixos no chão. Mas estás doente ou não? Perguntou-lhe Nastácia, que também desta vez não obteve resposta. Devia-o sair, disse ela, depois de um silêncio. O ar fartia bem. Vais almoçar ou não? Logo, respondeu ele debilmente. Vai-te embora. E agitou a mão. Ela tornou-a inclinar-se um pouco, olhando compassiva. E depois retirou-se. Passados uns minutos, ele ergueu a vista e ficou durante muito tempo olhando para o chá e para a sopa. Depois pegou o pão, segurou a colher e começou a comer. Comeu pouco, sem apetite, três ou quatro colheradas, maquinalmente. A cabeça doía-lhe menos. Depois de comer, tornou-a estender-se no divã, imóvel, de bruxos, com a cabeça enterrada na almofada. Tudo se lhe transformava em devaneios. E esses devaneios não podiam ser mais estranhos. O mais frequente era sonhar que estava em qualquer lugar na África, no Egito, em algum oásis. A caravana descansa à sombra. Os camelos deitaram-se. Em redor erguem-se palmeiras, formando um círculo. Todos se preparam para a refeição. Ele não faz outra coisa, senão beber água diretamente da fonte que nasce e borbura ali mesmo, ao lado. E como o refrescava aquela água maravilhosa, maravilhosamente azul, freilha, que manava entre pedras multicores e de um fundo de areia tão clara, com reflexos dourados. De súbito, ouviu soar distintamente um relógio. Estremeceu, tornou-se, ergueu a cabeça, olhou para a janela, calculou a hora e levantou-se de um salto, como se alguém o tivesse empurrado do divã. Encaminhou-se nas pontas dos pés para a porta, abriu-a devagar e pôs-se a escutar da parte da escada. O coração batia-lhe com força. Na escada tudo estava silencioso, como se toda a gente dormisse. E pareceu-lhe muito estranho e importante o fato de ter podido estar amodorado em tal inconsciência desde o dia anterior, sem ter feito nada, de maneira que, agora, encontrava-se desorientado. Podia ser que fossem já seis horas. E uma pressa enorme, febriu e louca, o assaltou então, depois do sono, era o entorpecimento. No fim de contas, não precisava de grandes preparativos. Concentrou todas as suas forças no objetivo de pensar tudo bem e de não se esquecer de nada. O coração batia-lhe cada vez com mais violência, e com tanta força que lhe dificultava a respiração. Devia começar a fazer um nó corredio e cozê-lo o casaco, o que era coisa de minutos. Tateou com a mão debaixo da almofada e encontrou, entre a roupa branca que ali havia, uma camisa velha, suja, que era um autêntico andrágio. Arrancou-lhe uma tira de uns cinco centímetros de largura, trinta e seis de comprimento. Dobrou essa tira, foi buscar um amplo e forte casaco de verão, de um pano de lã grossa, o seu único sobretudo, e pôs-se a cozer as duas pontas da tira dentro de baixo do sovaco esquerdo. As mãos tremiam-lhe enquanto segurava a agulha, mas dominou-se e cozeu de tal maneira as pontas da tira que, de fora, ninguém poderia notar nada quando ele vestisse o casaco. Arranjara com muita antecedência a agulha e a linha que guardava embrulhadas num papel, dentro da mesinha. O nó era invenção sua, bem engenhosa, e destinava-se a machada. Não se podia ir pela rua com a machada na mão. E, se a levasse debaixo do casaco, teria de segurá-la com a mão, o que também podia dar nas vistas. Mas, assim, não era preciso mais nada, se não meter a machada naquele nó e levá-la pendurada debaixo do sovaco durante todo o caminho. E, metendo a mão no bolso lateral do casaco, podia segurar também a extremidade do cabo da machada para que não balançasse. E como aquele casaco era muito folgado, um verdadeiro saco, ninguém poderia imaginar que estivesse segurando qualquer coisa com a mão metida no bolso. Imaginar aquele nó havia já duas semanas. Assim que resolveu o caso do nó, meteu os dedos numa pequena fenda que havia entre o divã e o chão, rebuscou no canto da esquerda e tirou o penhor. Preparado e metido ali havia muito tempo. De fato, esse penhor não era mais do que um pedaço de madeira, liso, com as dimensões e a espessura de uma cigarreira. Encontrará essa tabuinha, casualmente, num dos seus passeios pelo pátio, onde havia uma oficina num lugar anexo. Depois colocou sobre a tabuinha uma fina e lisa lâmina de ferro, provavelmente restos de alguma coisa partida, e que também encontrará na rua. Ambas as coisas, a lâmina de ferro era menor, tinha as unido e ligado fortemente com um cordeiro cruzado. Depois embrulhou tudo, com muito cuidado e esmero, num simples papel branco, e apertou tanto que era impossível abri-lo a primeira vez. Fez isso assim para entreter um momento a atenção da velha quando se pusesse a desfazer o embrulho, e aproveitar assim a ocasião. Tinha posto ali a lâmina de ferro, para fazer peso, a fim de que a velha não adivinhasse de imediato que o objeto era de madeira. Guardava tudo isso, havia há muito tempo, debaixo do divã. Mal acabara de tirar o objeto, quando, de repente, se ouviu no pátio este grito. Já deram sete há muito tempo. Há muito tempo, meu Deus! Correu para a porta, pôs-se a escuta, pegou o chapéu e começou a descer aos céus treze degraus devagarinho, suavemente, como um gato. Restava lhe fazer o mais importante, roubar a machada na cozinha. Que coisa devia ser feita com uma machada? Havia já algum tempo que o decidira. Tinha também uma faca de jardineiro, de mola, mas na faca, e sobretudo nas suas próprias forças, não tinha ele confiança, e isso optará definitivamente pela machada. Observemos, de passagem, uma particularidade a propósito de todas estas resoluções definitivas, já adotadas ele sobre este assunto. Possuiu uma propriedade estranha. Quanto mais definitivas, tanto mais monstruosas e absurdas pareciam depois a seus olhos. Apesar de toda a dolorosa luta interior, nunca, nenhum instante, chegou a acreditar na realização dos seus projetos em todo esse tempo. E se tivesse sucedido de maneira que tudo estivesse já previsto e definitivamente resolvido, até nos seus mais ínfimos pormenores, e não houvesse já lugar para dúvida nenhuma. Ainda então teria desistido de tudo definitivamente, como de uma estupidez, um absurdo e uma coisa impossível. Mas, no que respeita aos pontos não resolvidos, restava-lhe ainda uma quantidade imensa de dúvidas. No que se refere ao lugar onde devia arranjar a machada, esse pormenor não o preocupava absolutamente nada, pois não havia coisa mais fácil. De fato, Nastácia, sobretudo à noite, mal parava em casa, ou ia para junto das vizinhas, ou ia à loja, e a porta ficava sempre aberta de par em par, a dona da casa andava sempre ralhando com ela, precisamente causa disso. Portanto, não havia mais nada a fazer, enxergando o momento, do que entrar devagarinho e pegar na machada, e depois, passado uma hora, depois de tudo consumado, tornar a colocá-la no seu lugar. Mas também aqui surgiam algumas dúvidas. Suponhamos que ele voltasse passado uma hora para colocá-la outra vez no seu lugar, e que Nastácia voltara durante esse tempo. Não havia dúvida de que teria de passar de largo e esperar que saísse outra vez. Mas se durante todo esse tempo ela precisasse da machada e se pusesse a procurá-la e a gritar, ficaria imediatamente com suspeitas, ou, pelo menos, haveria lugar para suspeitas. Mas isso eram pormenores, nos quais nem sequer queria pensar. Além de que também não tinha tempo para isso. pensava no principal e os pormenores adiávamos para quando estivesse completamente decidido. Mas isto parecia-lhe definitivamente irrealizável. Pelo menos era o que lhe parecia. Nunca pôde imaginar que alguma vez chegasse a deixar de pensar, se levantasse é, simplesmente, fosse até lá. Até aquela sua experiência recente, ou seja, aquela sua visita com a intenção de inspecionar definitivamente o local, tinha feito apenas para experimentar. Mas a sério, nunca apenas como quem diz, vamos até lá, caramba, irei e experimentarei, visto que se trata apenas de uma fantasia, e não podia aceitar a ideia. Cuspiu e deitou a correr indignado consigo mesmo. No entanto, parecia-lhe que, do ponto de vista moral, a questão podia considerar-se resolvida. A sua casuística era aguçada como uma navalha de afiar, e não encontrava nenhuma objeção na sua consciência. Apesar do que não queria acreditar em si próprio, e procurava com uma teimosia asenina objeções exteriores, tentativas, como se alguém o obrigasse a fazê-lo e puxasse para esse lado. O dia anterior, tão rico em elementos inesperados como decisivos, atuara sobre ele de uma maneira mecânica. Era como se alguém lhe tivesse pegado pela mão, e o tivesse obrigado a segui-lo irrevogavelmente, cegamente, com uma força sobrenatural, e sem que pudesse opor a menor objeção. Poderia dizer-se que deixara apanhar a ponta da roupa numa roda de engrenagem que começava a puxá-lo. Em primeiro lugar, já pensara nisso, preocupava-o sobretudo uma questão, que é que quase todos os crimes se descobrem tão facilmente, e que se encontram tão facilmente as provas de quase todos os assassínios. Pouco a pouco chegou a conclusões tão variadas como curiosas. A seu ver, o motivo principal residia não tanto na impossibilidade natural de ocultar o crime, como no próprio criminoso. Todos os criminosos, sejam eles quais forem, experimentam no momento de cometer o seu crime uma espécie de enfreiaquecimento da vontade e do raciocínio. Estado esse que vem depois a ser substituído um atordoamento extraordinário e pueril, precisamente num momento em que mais necessárias lhes seriam a razão e a prudência. Esse eclipse do raciocínio, esse desfalecimento da vontade, segundo Raskolnikov, apoderava-se do homem à maneira de uma doença, desenvolvendo-se progressivamente e alcançando o seu máximo de intensidade momentos antes do cometimento do crime. Persistia durante a execução deste último e algum tempo depois, conforme os indivíduos, acabando depois desaparecer como qualquer outra doença. O problema estava em saber se a doença que engendra o crime, ou se o próprio crime, sua natureza, é que é sempre acompanhado de um certo gênero de doença. Mas isso era uma questão que ele não se sentia capaz de resolver. Quando chegou a essas deduções, decidiu que, pelo que lhe dizia respeito, pessoalmente ao seu projeto, não era possível que se produzissem semelhantes colapsos morais, pois nem a sua razão nem a sua vontade haviam de abandoná-lo durante toda a execução da sua empresa. Unicamente pela razão de que aquilo que se propunha levar a cabo não era um crime. Prescindimos do processo mediante o qual chegará a essa resolução suprema, pois já nos adiantamos sobre os acontecimentos. Acrescentamos apenas que as dificuldades práticas, de ordem puramente material, do assunto, não assumiam no seu espírito senão uma importância completamente secundária. Basta que conserve o domínio da minha vontade e da minha razão para que, chegando o momento, fiquem vencidas todas essas dificuldades quando se trata de tocar nos pormenores mais insignificantes do meu plano. Mas a execução do seu desígnio ia se adiando. Cada vez tinha menos fé na possibilidade de as suas resoluções assumirem um caráter definitivo e, chegada a hora, os acontecimentos tomarem um rumo completamente diferente, imprevisto, para não dizer inesperado. Uma circunstância das mais vulgares colocou num beco sem saída, ainda antes de ter chegado ao fim da escada. Quando chegou ao patamar da cozinha, cuja porta estava, como sempre, aberta de par em par, deitou um olhar pelo cantinho do olho, para certificar-se previamente de uma coisa, da ausência de Nastácia. E a senhoria também não estaria ali, teria a porta de seu quarto bem fechada, não poderia vê-lo quando entrasse para pegar a machada. Mas qual não foi o seu espanto ao reparar? De repente, que Nastácia estava na cozinha e, além disso, trabalhava, ocupada em tirar a roupa branca de uma cesta e a estendê-la sobre umas cordas. Quando viu, ela suspendeu a sua tarefa, voltou-se para olhá-lo, e assim ficou até ele se afastar. Ele desviar os olhos, como se não tivesse reparado em nada. Mas era assunto arrumado, não havia machada. Ficou desolado. Que é que eu concluí? Disse para consigo, ao atravessar a porta de serviço, que teria eu concluído que, precisamente neste momento, ela devia estar ausente. Que? Que decidiu isso com tanta certeza? Sentiu o desejo de rir-se de si próprio, tal era a sua indignação. Sentia no seu íntimo uma raiva estúpida e bestial. Parou a porta de serviço, indeciso. Sair só sair, para dissimular, repugnava-lhe, mas voltar para o quarto ainda lhe repugnava mais. Perdi para sempre uma bela oportunidade. Resmungou, de pé e voltado, sem a menor intenção, para o escuro cubículo do porteiro, que também estava aberto. De súbito, todo o corpo lhe estremeceu. Na portaria, a dois passos dali, sobre o banco da direita, acabava de ver brilhar alguma coisa. Olhou à volta. Ninguém. Aproximou-se do cubículo nas pontas dos pés. Desceu os degraus e chamou o porteiro em voz baixa. Pronto. Não está em casa. Se bem que, no entanto, não deve andar muito longe, visto que deixou a porta escancarada. De um salto, lançou-se sobre a machada. Era realmente uma machada. E tirou-a de baixo do banco, onde descansava entre dois troços de lenha. Em seguida, e sem ter ainda saído da portaria, meteu-a no nó corredio, pôs as mãos no bolso e afastou-se. Ninguém o tinha visto. Quando a inteligência fala, o diabo ajuda, pensou, com um estranho sorriso. O acaso que acabava de deparar-se-lhe até lhe fez sentir dores no ventre. Saiu para a rua devagar e com um ar indiferente, sem se apressar, com receio de levantar suspeitas. Nem sequer olhava para os transeuntes, e até se esforçava a não fixar a vista em ninguém, a fim de passar o mais possível despercebido. Nesse momento tornou-a recordar-se do chapéu, meu Deus, pensar que anteontem eu tinha dinheiro e, em vez dele, não comprei antes um gorro, praguejou intimamente. Deitou uma olhadela para o interior de uma loja e viu que eram já sete e dez. Tinha que andar depressa e, ao mesmo tempo, que fazer uma volta, o melhor era entrar pelo outro lado, pela porta traseira. Dantes, quando imaginava tudo isso, pensava que deveria estar muito excitado. Mas agora não estava absolutamente nada. O que ocupava, de momento, eram pensamentos estranhos, e não muito tempo. Enquanto rodeava o parque Luzupovski, interessou-lhe muito a ideia de que deviam construir mais fontes que refrescassem deliciosamente o ar em volta às praças públicas. Depois, pouco a pouco, chegou a convicção de que a ampliação do Jardim de Verão até o Campo de Marte e a sua reunião com o Jardim do Palácio Mikhailovski constituiriam uma inovação tão agradável como útil para Petersburgo. E, a propósito disso, a si próprio perguntou que aqui em todas as grandes cidades as pessoas vão de preferir, menos necessidade do que gosto, viver naqueles bairros onde não há jardins nem fontes, mas apenas lixo e mau cheiro, e a sujidade reina como dona e senhora. Lembrou-se então do passeio pelo mercado do feno e um instante apercebeu-se da sua situação atual. Que estupidez! Disse, não, vale mais não pensar nisso. Deve ser assim, com certeza, que os indivíduos que são levados ao patíbolo se agarram com pensamento a todos os objetos que encontram pelo caminho. Essa ideia atravessou a sua mente como um relâmpago, mas apressou-se a afugintá-la. E, entretanto, ele já muito próximo, eis aí a casa e ali a porta. E, não se sabe onde, ouviu-se um relógio, o que, já serão sete e meia. É impossível, com certeza que deve andar adiantado. Mas a sorte foi-lhe favorável quando ia entrando. Como de propósito, uma enorme carroça de feno entrava precisamente diante dele, pela porta à cocheira, ocultando-o completamente no momento em que ele atravessava. De maneira que, ainda mal a carroça entrara no pátio, já ele se escapulia para a direita. Uma vez aí, ouviu do outro lado da carroça várias vozes que gritavam e altercavam. Mas ninguém o vira, com ninguém se encontrara. Algumas das janelas que davam para aquele imenso pátio quadrado estavam abertas àquela hora. Mas ele não levantou a cabeça, pois não tinha coragem para isso. A escada que conduzia ao andar da velha corria mesmo ao lado da porta da direita. Na escada já ele se encontrava, contendo a respiração e comprimindo com a mão as pulsações do coração, ao mesmo tempo que apalpava a machada e endireitava uma vez mais. Começou a subir os degraus suavemente, com muito cuidado e apurando o ouvido a todos os instantes. Mas a escada estava completamente deserta naquele momento. Todas as portas estavam fechadas. Não encontrou ninguém. É certo que no segundo andar havia um quarto alugar, onde trabalhavam alguns pintores, mas não repararam nele. Parou um momento, reconsiderou e continuou a subir. Lá isso é verdade. Seria melhor que não estivessem aí. Mas acima deles há mais andares. Agora vai já ao quarto andar. Ali está a porta. Em frente, o andar está deserto. No terceiro andar, debaixo do da velha, o mais provável é que também não haja ninguém. Taparam o cartão de visita que estava fixado à porta. E isso é sinal de que os inquilinos se mudaram. Sufocava. Um momento uma ideia atravessou o seu pensamento. Não seria melhor ir-me embora. Mas, sem dar resposta a essa pergunta, posse a escutar junto do quarto da velha. Reinava em um silêncio de morte. Apurou ainda o ouvido no alto da escada e escutou atentamente durante muito tempo. Depois deitou uma última olha dela à sua volta e endireitou novamente o cabo da machada. Não estarei demasiado pálido. Pensou, excessivamente comovido. Não seria melhor esperar que o meu coração se acalmasse? Mas o coração não lhe serenava. Pelo contrário, como se fosse de propósito, cada vez palpitava com mais força. Não pôde conter-se mais. Lentamente, estendeu a mão até o cordão da campainha e puxou. Deixou passar meio minuto e tornou a chamar com um pouco mais de força. Nenhuma resposta. Para que tornar a chamar? Tal insistência não seria oportuna. Com certeza a velha estava em casa. E, se estivesse só naquela ocasião, sentiria certamente mais receio. Conhecia, em parte, os costumes de Alione Vainovna. E tornou a encostar o ouvido à porta. Seria que os sentidos se lhe aguçaram extraordinariamente. Coisa difícil de admitir. Ou aquele rumor era na verdade tão bem perceptível? Fosse como fosse, percebeu de repente o roçado uma mão sobre o ferrolho da fechadura. Ao mesmo tempo que o roçagado um vestido contra uma almofada da porta. Alguém invisível estava ali detrás. Escutando como ele. Esforçando-se de simular a sua presença lá dentro. E, segundo parecia, também com a orelha pegada à porta. Movimentou-se de propósito e resmungou em voz alta. Para que não parecesse que se estava escondendo. E depois tornou a chamar pela terceira vez. Mas devagarinho. Suavemente e sem a menor mostra de impaciência. Mais tarde eu recordaria aquele momento com toda exatidão. Tal foi a maneira como ele ficou fielmente gravado na memória. Nunca chegou a compreender como é que foi capaz de empregar tanta astúcia naquela ocasião. Pois houve momentos em que se lhe nublou o raciocínio e em que mal sentia o corpo. Passado o pequeno momento percebeu que puxavam o ferrolho. O capítulo vi como das outras vezes. A porta abriu-se devagarinho e de novo dois olhos penetrantes e receosos pousaram sobre ele. Olhando do fundo da escuridão. Nesse momento o rascólico verdeu o sangue freio e esteve quase a deitar tudo ao perder sua culpa. Receando que a velha se assustasse se encontrar sozinha com ele. E não acreditando que a sua e seu aspecto fossem próprios para tranquilizá-la. Segurou a porta e puxou atrás de si. Para que a velha não caísse na tentação de tornar a fechá-la. Seu lado. Ela não puxou a porta. Mas também não a largou. De maneira que um pouco não se arrasta. Juntamente com a porta. Até o patamar. Quando viu que a velha continuava no umbral. Estorvando-lhe a entrada. Caminhou direito a ela. Muito admirada. Deu um pulo para trás. Quis dizer qualquer coisa mas não conseguiu. E ficou olhando com os olhos muito abertos. Boa noite. A Lione Vanovna. Começou com o ar mais indiferente. Mas com uma voz que já não lhe obedecia. Entrecortado e tremente. Trago-lhe um penhor. Mas entremos. Vamos para a luz. E empurrando-a com um gesto brusco. Entrou no quarto sem que ela o tivesse convidado. A velha correu atrás dele e começou a dar a língua. Meu Deus. Mas que desejo o senhor. Quem é o senhor? O que quer? Repare. A Lione Vanovna. Sou seu amigo. Rascônico. Ouça. Trago-lhe o penhor de que lhe falava ultimamente. E estendeu-lhe o penhor. A velha ia para examiná-lo. Mas tornou a fixar mais uma vez os seus olhos nos do intruso. Contemplava-a atentamente. Com uma expressão maliciosa e receosa. Passou um minuto e ele jogou até perceber no olhar da velha qualquer coisa de irônico. Como se ela tivesse já adivinhado tudo. Sentiu que perdia a cabeça. Que tinha quase medo. E que, se o mutismo da velha se prolongasse meio minuto ou mais, acabaria a fugir. Mas que me olha tanto. Como se não me conhecesse. Disse ele também de repente. Com malícia. Aceite-o. Se quiser. Se não vou a outro lugar. Não posso perder tempo. Disse essas palavras sem as ter pensado. Como se lhe tivessem escapado de repente. A velha reconsiderou. Era evidente que o tom resoluto do visitante a animava. Mas, meu amigo. Que há de isto ser assim. Tão de repente. Que é isso? Perguntou. Olhando para o objeto. Uma cigarreira de prata. Vamos. Já lhe falei dela da última vez que cá estive. A velha estendeu a mão. O senhor está tão pálido. E tem as mãos trêmulas. Estará doente? Não. Tenho febre. Respondeu com uma voz convulsionada. Como é que não se há de estar pálido? Quando não se come. Acrescentou com muito custo. As forças tornavam a faltar-lhe. Mas a resposta parecia verossímil. A velha pegou o objeto. Que é isto? Perguntou. Olhando outra vez de alto abaixo para Raskolnikov. E só pesando o objeto na mão. Pois esse objeto. A cigarreira. De prata. Mas veja. Um. Nem parece prata. Vem muito bem embrulhada. Enquanto se esforçava a desfazer o embrulhinho. Aproximou-se da janela para ver melhor. Tinha as janelas todas fechadas. Apesar do calor sufocante. E um momento afastou-se de Raskolnikov. Ficando de costas voltadas. Ele desabotou o paletó. E tirou a machada do nó corredio. Mas. Sem atirar completamente. Limitou-se a segurá-la com a mão direita debaixo da roupa. Sentiu uma grande freia queza nos braços. Que lhe entumeciam de minuto a minuto. E que se tornavam pesados como chumbo. Tinha medo de deixar que ir a machada. De repente pareceu-lhe que a cabeça lhe voava. Mas que ideia fazer um embrulho desta maneira. Exclamou a velha. Esboçando um movimento para Raskolnikov. Não havia um momento a perder. Tirou completamente a machada debaixo do casaco. Brandiu-a com as duas mãos. Sem se aperceber do que fazia. E. Quase sem esforço. Com um gesto maquinal. Deixou-a cair sobre a cabeça da velha. Estava esgotado. Contudo. Mal acabara de dar o golpe. E lhe voltaram as forças. Como sempre. A velha estava de cabeça nua. Os seus escassos cabelos brancos. Disseminados e distantes. Gordurosos e oleosos. Também estavam. Como sempre. Entrançados em forma de rabo de rato. E presos um dente de pente. Formando carrapito sobre a nuca. A ponto deu o golpe precisamente na saliência do crânio. Para o que contribuiu a baixa estatura da vítima. Continuava ainda segurando o objeto de penhor numa das mãos. A seguir feriu-a pela segunda e pela terceira vez. Sempre na saliência do crânio. O sangue brotou como de um copo entornado. E o corpo tombou para frente. Sobre o chão. Ele se deitou para trás para facilitar a queda. E inclinou-se sobre o rosto da velha. Estava morta. As pupilas dos olhos, dilatadas, pareciam querer saltar-lhes das órbitas. A freia onde o rosto contorciam-se nas convulsões da agonia. Deixou a machada no chão. Ao lado da morta. E começou imediatamente a revistar-lhe os bolsos. Procurando não manchar as mãos no sangue que jorrava. Começou pelo bolso da direita. Aquele de onde ela tirara as chaves da última vez. Conservava toda a sua lucidez de espírito. E já não sentia náuseas nem vertigens. Apenas as mãos lhe tremiam ainda. Mais tarde havia de recordar a maneira sensata e prudente como se conduzira. Como tiver o cuidado de não se manchar. Tirou as chaves. Tal como antes. Estavam todas juntas. Num molho. Meio de um só aro de aço. Assim que as teve em seu poder. Dirigiu-se correndo para o quarto. Era um cubículo pequenino. No qual havia uma redoma grande cheia de imagens e de santos. Em frente. Encostada à parede. Via-se uma grande cama. Muito boa. Com uma manta de seda colchoada. De algodão. Feita de retalhos. Acomodar estava no terceiro lado do quarto. Coisa estranha. Ainda mal meter as chaves na fechadura desse imóvel. Apenas sentir o rangido do ferro. Quando uma espécie de calafreio o percorreu todo. Sentiu novamente vontade de deixar tudo aquilo e de escapulir-se. Mas isso durou apenas um momento. Pois era já demasiado tarde para sair. Já estava a rir-se de si próprio quando. De repente. Outra ideia inquietante o assaltou. Lembrou-se de que podia suceder perfeitamente que a velha estivesse ainda viva e voltasse a si. Deixando as chaves e a cômoda. Correu para lá. Para junto do cadáver. E levantou outra vez a machada sobre a velha. Mas não a golpeou. Não havia dúvida de que estava morta. Agachando-se e contemplando-a outra vez de perto. Ficou convencido de que tinha o crânio partido e até um pouco torcido. Sentiu vontade de apalpá-lo com o dedo. Mas retirou a mão. Era evidente que não tinha necessidade nenhuma disso. Entretanto. O sangue formara já um charco sobre o chão. De repente. Reparou que ela trazia um cordãozinho ao pescoço. E puxou ele. Mas o cordão era forte e não se partiu. Além disso. Estava empapado em sangue. Experimentou então tirá-lo debaixo do peito. Mas havia qualquer coisa que o estorvava. Cheio de impaciência. Ia já atirar outra vez a machada com o fim de cortar o cordão sobre o corpo. Mas não se atreveu e. Com grande trabalho. Manchando as mãos e a machada de sangue. Depois de dois minutos de esforço. Partiu o cordão sem tocar com a machada no cadáver e tirou-lhe-o. Não se enganara. Uma bolsinha. Do cordão pendiam duas cruzes. Uma de madeira de cipreste e a outra de cobre. E, além disso, uma pequena imagem de esmalte. E juntamente com elas havia um porta-moedas gorduroso. Besuntado. De pele de gama e com fecho de aço. O porta-moedas estava cheio. Rascolico guardou-o no bolso sem examinar. Pôs as cruzes ao peto da velha e, pegando outra vez a machada, voltou de novo para o quarto. Apressou-se terrivelmente. Pegou as chaves e de novo voltou a servir-se delas. Mas tudo parecia inútil. Não acertava bem na fechadura. Não que as mãos lhe tremessem. Mas porque se enganasse sempre. E, embora visse que não era aquela chave, que não entrava bem, persistia. De repente recordou-se e compreendeu que aquela chave grande, com o palhetão denteado, que estava ali entre outras chaves minores. Não devia ser a da cômoda, sem dúvida alguma, conforme pensara anteriormente. Mas a de algum cofreio, e que talvez fosse nesse cofreio que tudo estivesse escondido. Abandonou a cômoda e meteu-se imediatamente debaixo da cama. Saber que, geralmente, as velhas guardam os cofreios debaixo da cama. De fato assim era. Encontrou aí uma grande arca, de um achim de comprimento, de tampa abaulada, forrada de couro vermelho e pregueada com pregos de aço. Dezoito a chave denteada entrou a primeira vez e abriu-a logo. Na parte de cima, debaixo de um pano branco, havia uma peliça curta, de libre, com guarnições vermelhas. E, debaixo dela, um vestido de seda, sobre um chale. E depois, no fundo, segundo parecia, só havia trapos. Começou a limpar as mãos manchadas de sangue sobre a guarnição vermelha. Como é vermelha, o sangue não se notará sobre ela. Mas, de repente, caiu em si. Meu Deus! Teria eu perdido o juízo? Pensou, assustado. Mas, mal acabara de remexer aqueles trapos. Debaixo dessa marra escorregou um relógio de ouro. Apressou-se a esvaziar o conteúdo do cofre. De fato, entre aqueles trapos havia objetos de ouro escondidos. Provavelmente todos eles empenhados. Resgatados e resgatar. Pulseiras, brincos, alfinetes de gravata, etc. Alguns guardados nos seus estojos. Outros, simplesmente embrulhados em papel de jornal. Com muito cuidado e perfeição. Em duas folhas de papel. E atados fora com cordeis. Sem se demorar absolutamente nada. Pôs-se a guardá-los nos bolsos da calça. Do casaco. Sem abrir os estojos nem desfazer os invólucros. Mas não teve tempo para apanhar muitos. De súbito, pareceu-lhe ouvir passos no quarto onde jazia a velha. Ficou quieto e rígido como um cadáver. Mas estava tudo tranquilo. Devia ter sido vítima de uma alucinação. Nesse momento ouviu-se distintamente um leve grito. Ou melhor, como se alguém tivesse lançado um gemido surdo e depois tivesse voltado a calar-se. A seguir outro silêncio mortal. De um ou dois minutos. Sentou-se de cócoras junto da arca e aguardou. De alma suspensa. Até que fim se levantou de um pulo. Pegou a machada e saiu do quarto correndo. No meio do quarto estava Lisavieta. Com um grosso embrulho nos braços. E olhava estupefata para a irmã morta. Completamente lívida. E como se não tivesse coragem para gritar. Quando viu chegar correndo. Pôs-se a tremer como a folha de uma árvore. Com um tremorzinho leve. E todo o rosto lhe correram espasmos. Tinha erguido as mãos e aberto a boca. Mas, no entanto não chegou a gritar e, lentamente, foi recuando à sua frente. Para um canto. Olhando-o fixamente. Com teimosia. Mas sem lançar um grito. Como se não lhe restasse coragem para gritar. Ele se lançou sobre ela com a machada. Os seus lábios contraíram-se tão dolorosamente como os das criancinhas quando se assustam com qualquer coisa. E ficou olhando fixamente o objeto causador do seu espanto. Pronta a gritar. E a tal ponto era simplória aquela desditosa Lisavieta. Tão pacífica e tímida. Que nem sequer se lembrava de levantar as mãos para resguardar o rosto com elas. Apesar de ser esse o gesto mais natural e instintivo nesse momento. Visto que a machada se lhe arvorava já acima do próprio rosto. A única coisa que fez foi levantar um pouco o braço direito. Que tinha livre. Estendê-lo pouco a pouco para ele. Como se quisesse afastá-lo. A pancada acertou-lhe em cheia sobre o crânio. E fendeu-lhe de uma vez toda a parte superior até o occipúcio. Tombou também sobre o chão. Raskolicova estava completamente fora de si. Tirou-lhe o embrulho para largá-lo logo em seguida. E deitou a correr para o vestíbulo. O medo apoderava-se dele cada vez com mais força. Sobretudo depois deste segundo homicídio. Completamente inesperado. Estava vicioso ver-se longe dali o mais depressa possível. E, se nesse momento tivesse estado em condições de poder ver e considerar. Se tivesse pelo menos podido imaginar todas as dificuldades da sua situação. Toda a sua desolação. Toda a sua vileza e toda a sua estupidez. Pensar nisso. E também nos obstáculos que teria de vencer para sair dali e voltar para sua casa. Poderia muito bem ter se dado o caso de que abandonasse tudo e fosse. Ele sozinho. Correr e denunciar-se. Não medo. Mas unicamente horror e aversão ao que fizera. A repugnância. Sobretudo. Sugia e crescia nele a cada momento. Nada deste mundo se teria agora aproximado da arca. Nem sequer da sala. Mas começou logo a apoderar-se dele uma certa abstração. Uma espécie de ensimesmamento. De vez em quando parecia esquecer-se de tudo. Ou, para melhor dizer, esquecia-se do principal para tentar só insignificâncias. Aliás, ao ver na cozinha um balde meio cheio de água em cima de um banco. Pensou lavar-lhe as mãos e a machada. Tinha as mãos ensanguentadas e viscosas. Primeiro deixou cair a machada ao prumo dentro da água. Pegou um pedaço de sabão que estava na janela. Num prato esbeçado. E pôs-se a lavar as mãos no mesmo baúde. Depois de as ter lavado. Tirou a machada. Limpou o aço. E ficou lavando o cabo durante muito tempo. Dois ou três minutos. Nas partes em que estava ensanguentado. Servindo-se também do sabão. Depois limpou tudo muito bem num pano branco que estava pendurado numa corda. Estendida através da cozinha. E em seguida pôs-se a observar a machada. Vagarosa e atentamente. Junto da janela. Já não tinha vestígios. Mas o cabo ainda estava úmido. Com muito cuidado. Pendurou a machada no nó. Debaixo do sobretudo. Uma vez feita essa operação. E até onde lhe consentia a luz da cozinha escura. Remirou o sobretudo. A calça e as botas. Fora. A simples vista. Não se notava nada. Só nas botas é que havia manchas. Pegou um trapo e limpou as botas. Mas apesar disso pensava ainda que podia não ter reparado bem. Que podia haver qualquer coisa que saltasse aos olhos. E que ele, no entanto, não notasse. Estava parado e meditando. No meio do quarto. Dolorosos, tenebrosos pensamentos lhe atravessavam a mente. A ideia de que estava louco e de que naquele instante não tinha forças para discernir-se nem defender-se. E que talvez não fosse preciso fazer o que fazia. Meu Deus! Preciso mais é fugir. Murmurou. E correu para o corredor. Mas aí aguardava uma das maiores surpresas da sua vida. Parou. Olhou e não queria acreditar naquilo que os seus olhos viam. A porta. A porta exterior. E que dava para a escada. A mesma em que batera e pela qual entrara. Estava entreaberta. Nem sequer fechada a chave. Nem sequer corrido o fecho. Durante todo aquele tempo. A velha não a fechar atrás de si. Talvez precaução. Mas, santo Deus! Não tinha-lhes a vieta a entrar dela. E como foi possível ter ele adivinhado que ela alguma parte devia ter entrado? Mas, evidentemente, com certeza que não entrara pelas paredes. Dirigiu-se para a porta e correu o trinco dela. Mas não. Isto também não. O que eu tenho a fazer é ir-me embora. Ir-me embora. Correu o fecho. Entreabriu a porta e posse a escutar do lado da escada. Ficou escutando muito tempo. Algures. Certamente. Lá embaixo. Gritaram com força duas vezes. Deviam estar brigando e ralhando. Quem seria? Esperou pacientemente. Fim. Repentinamente. Tudo ficou em silêncio. Já se tinham retirado. Ele se dispôs também a sair. Mas de repente. No andar de baixo. Abriu-se com estrépito uma porta que dava para a escada. E alguém começou a descer os degraus entoando uma cansoneta. O barulho que fazem. Pensou. Tornou a fechar atrás de si. E esperou. Finalmente. Tudo ficou silencioso. Nem viva a alma. Já tinha dado um passo na escada. Quando. De repente. Se sentiram novas passadas. Soavam muito longe essas passadas. Mesmo no princípio da escada. Mas ele compreendeu logo. Desde o princípio do ruído. Quando começou a suspeitar de alguma coisa. Que se dirigiam infalivelmente para ali. Para o quarto andar. Para a casa da velha. Que. Seriam assim tão especiais e significativas aquelas passadas. Eram pesadas. Certas. Calmas. E ele vinha já no primeiro andar. E continuava subindo. Cada vez se ouvia melhor. Cada vez se ouvia melhor. Sentia-se a respiração pesada do visitante. Começava já a subir o lance do terceiro andar. Ah. E. De súbito. Pareceu-lhe que ficava petrificado. Como se aquilo fosse um sonho daqueles em que nos atacam de perto. E nos querem matar. E parece que estamos pregados ao chão. E que nem um braço podemos mexer. Até que. Finalmente. Quando o visitante estava já prestes a chegar ao quarto andar. Ele estremeceu todo. De repente. E então recuou rápida e destramente do patamar. E fechou a porta atrás de si. Depois pegou no trinco e correu devagarinho. Sem fazer barulho. Valeu-lhe o instinto. Depois de ter feito isso. Escondeu-se. Sem respirar. Acocorando-se junto da porta. O visitante desconhecido já ali estava. Encontravam-se agora os dois. Um perto do outro. Como ele estivera antes em relação à velha. Quando a porta o separava e escutava de ouvido alerta. O visitante respirou várias vezes afanosamente. Deve. Ser gordo e alto. De fato. Tudo aquilo parecia um pesadelo. O visitante puxou pela campainha e chamou com força. Ainda mal som o friaco da campainha soara. Ele pareceu. De súbito. Que alguém se movia na sala. Ficou escutando atento. Durante uns segundos. O desconhecido tornou a chamar. Esperou um momentinho e. De repente. Impaciente. Pusse a sacudir o puxador da porta com todas as suas forças. Rascolico via com espanto trinco saltar na corredice. Esperava com medo estúpido que ele corresse. Sozinho. De um momento para o outro. De fato isso parecia possível. Tal era a maneira como balançavam a porta. Lembrou-se de segurar o fecho com a mão. Mas o outro podia adivinhar. Sentia que perdia a cabeça. Que ela lhe andava às voltas. Como antes. Estou encurralado. Pensou. Mas o desconhecido começou a falar. E ele reanimou-se imediatamente. Mas estarão elas dormindo ou tê-las e é morto. Malditas. Exclamou. Como no fundo de um poço. É. Alione Ivanovna. Velha bruxa. Lisavieta Ivanovna. Beldade sem par. Abram. Mas vocês estão dormindo. Malditas. E. Furioso. Pôsse outra vez a puxar pela campainha. Dez vezes seguidas. Não havia dúvida de que era algum homem com autoridade e familiar naquela casa. Nesse mesmo momento ouviram-se uns passos miúdos, leves, perto dali, na escada. Alguém se aproximava. A princípio, Raskolnikov nem sequer os ouviu. Não estará ninguém? Exclamou ruidoso e alegremente o recém-chegado. Dirigindo seu primeiro visitante que continuava ainda puxando pela campainha. Boa noite. Cote. A julgar pela voz deve ser muito novo. Pensou Raskolnikov. De repente. Não sei que diabo venha ser isto. Um pouco que não dava cabo da fechadura. Respondeu Cote. Mas como é que sabes o meu nome? Essa é boa. Por si há três dias jogamos juntos três partidas seguidas de bilhar. Em casa de Gambrinos. Dezenove traço A. Ah. Ah. Com quem então não está? É estranho. Além disso é uma estupidez horrível. Onde hei de encontrar a velha? Precisava de tratar um assunto com ela. E eu também ponto de exclamação o bem. Que se há de fazer? Temos de bater em retirada. Ah. Ah. E eu que contava já com o dinheiro. Exclamou o rapaz. É claro que temos de nos ir embora. Mas então para que marcou ela uma hora? Foi ela mesma. A velha bruxa. Que me marcou esta hora. E da minha casa até aqui ainda é uma estirada. Também não percebo aonde teria ela ido. Todo ano metida em casa. O diabo da velha. A resmungaria dizer que lhe doem os pés. E de repente sume e vai para a paródia. E se perguntássemos ao porteiro. O que? Aonde é que ela foi e quando volta? Um. Oh diabo. Perguntar. Mas se ela nunca sai. E tornou outra vez a sacudir a fechadura. Que diabo. Não temos outro remédio senão irmo-nos embora. Espere. Exclamou o rapaz de repente. Olhe. Não vê como a porta cede quando é sacudida. E então? Isso quer dizer que não tem a chave posta. E apenas o fecho corrido. Não sente ranger o fecho. E para ter o fecho corrido é preciso estar em casa. Compreende. Donde se conclui que estão em casa mas não querem mais abrir. O que? Isso é possível. Objetou Cote. Admirado. Com que então estão lá dentro? E tornou a balançar a porta. Espere. Tornou a exclamar o rapaz. Não puxe dessa maneira. Repare. Aqui há qualquer coisa de estranho. O senhor chamou. Abanou a porta. E não lhe abrem. O que quer dizer? O que elas desmaiaram? O que? Que o que? Olhe. Vamos ter com o porteiro. Pode ser que ele as faça despertar. É verdade. E deslizaram ambos pelas escadas abaixo. Espere. Fique aí enquanto eu vou lá embaixo na portaria. Mas que hei de eu ficar? Pelo sim. Pelo não. Bem então. Olhe. Eu ando preparando-me para a juiz de instrução. É evidente. É. Seis. Tem. Ti. Que aqui há qualquer coisa de estranho. Gritou-lhe o rapaz com veemência. E pôs-se a correr desabaladamente pelas escadas abaixo. Codificou em cima. Tornou a puxar a campainha. Suavemente. E esta deu um toque. Depois. Devagarinho. Como se refletisse e usasse de prudência. Pôs-se a sacudir o puxador da porta. Sacudindo-a de um lado para outro. Como se quisesse certificar-se bem de que só tinha o fecho corrido. Depois. Resfolegando. Agachou-se posse a olhar pelo buraco da fechadura. Mas a chave estava posta dentro. De maneira que não podia ver nada. Raskolikov estava de pé e de machada em riste. Quase delirando. Via-se já atacá-los também quando entrassem. Enquanto eles chamavam a porta e conversavam. Mais de uma vez lhe ocorreu a ideia de sair. De repente. E de acabar com todos de uma vez ou interpelá-los da parte de dentro. De vez em quando sentia impulsos de porça insultá-los. E a discutir com eles assim que abrissem. Era como isto acabava mais depressa. Foi o pensamento que lhe atravessou a mente. O tempo passava. Um minuto. Outro. Ninguém aparecia. Cote começou a remexer-se. No fim de contas. Exclamou de repente. Com impaciência. Deixando o seu serviço de sentinela. Correu pelas escadas abaixo. De roldão. E fazendo um grande barulho com as botas. Depois as passadas cessaram. Meu Deus. Que hei de fazer? Rascónico correu o fecho. Entreabriu a porta. Verificou que não se ouvia nada. E. De repente. Sem se demorar a pensar. Saiu. Fechou outra vez a porta atrás de si. O melhor que pôde. E correu pelas escadas abaixo. Já tinha descido três lances. Quando. De repente. Percebeu um grande alvoroço lá mais embaixo. Onde esconder-se. Era impossível esconder-se em qualquer parte. Apressou-se a retroceder para o andar. É. Esse sátiro. Esse demônio. Apanhei-no. Dando um grito. Alguém saiu de qualquer andar. E não corria. Mas parecia precipitar-se pela escada. Gritando a plenos pulmões. Mítica. 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 Vai para o diabo. Que te carregue. O grito acabou em alarido. Os últimos ruídos ouviram-se já no pátio. Depois tudo ficou em silêncio. Mas nesse momento. Alguns homens. Falando em voz forte e alta. Começaram a subir a escada no meio de grande alvoroço. Distinguiu a voz vibrante do rapaz. Eram eles. Completamente desesperado. Foi e saiu-lhes diretamente ao encontro. Seja. Se me apanham. Está tudo perdido. Se me deixam passar tudo está perdido também. Ande lembrasse de mim. Estavam prestes a chegar. Entre eles e Raskolnikov havia apenas um lance de escada. E. De repente. A salvação. Alguns degraus mais abaixo. A direita. Havia um andar a lugar e com a porta aberta de pá em pá. Aquele mesmo quarto no qual os pintores tinham estado trabalhando. Os quais. Como de propósito. Já se tinham ido embora. Deviam ter sido eles que acabavam de sair naquela gritaria. O chão parecia recém pintado. No meio do quarto viasse um pequeno baúde. Ao lado uma vasilha com tinta e uma brocha grossa. Esgueirou-se num ápice pela porta aberta e ecocorou-se contra a parede. Já era tempo. Os outros chegavam já ao patamar. Depois tornejaram e passaram de largo para o quarto andar. Falando alto. Ele esperou. Saiu nas pontas dos pés e deitou a correr pelas escadas abaixo. Ninguém na escada. Na porta cocheira. Também não. Atravessou-a rapidamente e voltou à esquerda para a rua. Sabia muito bem. Perfeitamente que. Naquele instante. Teriam já chegado ao andar. Que haviam de ficar muito admirados ao ver que a porta estava aberta. Quando um momento antes ainda estava fechada. Que já deviam ter visto os cadáveres e que não tardariam a adivinhar e a supor claramente que o assassino estiver ali um momento antes e não devia ter feito mais do que esconder-se em qualquer lugar. Deslizar próximo deles e escapar-se. Haviam de compreender também que devia ter se escondido no quarto vazio. Nele ficando até que eles tivessem chegado lá acima. Entretanto. Não se atrevia de maneira nenhuma a acelerar o passo. Embora lhe faltassem ainda cem desde ali até a primeira embocadura. Não faria bem em esconder-me debaixo de alguma porta cocheira e esperar na escada de alguma casa desconhecida. Bolas. Não. E largar a machada em qualquer parte. E tomar uma carruagem. Pior. Pior. Os seus pensamentos confundiam-se. Até que finalmente encontrou uma travessa. Meteu-se ela. Meio morto. Compreendi agora que já estava quase salvo. Aí se tornava menos suspeito e, além disso, Havia muita gente e ele perdia-se no meio daquele rebuliço como uma agulha em palheiro. Mas todas essas comoções esgotaram a tal ponto as suas forças. Que mal podia dar um passo. O suor caía-lhe em bica. Tinha o pescoço empapado. Meteu-se-te em boa. Gritou alguém junto dele quando ia saindo ao canal. Naquele momento não tinha a cabeça muito firme. Quanto mais avançava, tanto pior. Voltou completamente a ser. Quando, de repente, chegando junto do canal, se assustou ao ver que havia ali pouca gente. De maneira que quase retrocedera para a ruela. Agora pouco lhe faltava para cair de cansaço. Deu uma volta e foi ter a sua casa um caminho completamente diferente. Chegou a casa sem estar ainda em seu juízo perfeito. Pelo menos ia já pelas escadas acima quando se lembrou da machada. E, no entanto, restava-lhe ainda resolver uma questão gravíssima. A de tornar a devolvê-la e a colocá-la no seu lugar. Sem que dessem isso. Não havia dúvida de que já não tinha forças para pensar que melhor teria sido não colocar a machada no seu lugar anterior. Mas ir deixá-la. Ainda que fosse depois. No pátio de qualquer outra casa. Mas correu-lhe tudo às mil maravilhas. A entrada da portaria estava fechada. Mas não a chave. E o mais provável era que o porteiro estivesse em casa. Mas perdera a tal ponto a capacidade de raciocinar. Que foi direito a porta e abriu-a. Se o porteiro lhe tivesse perguntado naquele momento. Que deseja. Pode ser que tivesse pegado a machada e lhe a tivesse dado. Mas o porteiro não estava e ele pôde colocar a machada no seu lugar anterior. Debaixo do banco. Até a cobriu com lenha. Como estava antes. Depois não encontrou viva alma até chegar ao seu quarto. A porta da senhoria estava fechada. Quando entrou no quarto atirou-se para cima do divã. Tal como estava. Não dormia. Mas afundou-se num torpor. Se alguém tivesse entrado então no seu quarto. Teria imediatamente dado um pulo e começado a gritar. Sombras e fragmentos de algo semelhante a ideias lhe atravessavam a mente. Mas não pôde aprender nenhuma única. Nenhuma só pôde deter. Mais esforços que fizesse. Tchau.